Alô? Alô? Fala-se um zap. Boa noite. Onde você está? Aquele Bikes. Então, ainda bem. Caralho, parece um sapo com a jaqueta. Fiz o Blade Sapo 2049. Meu Deus do céu. Vou começar a jogar aqui o CD, mas provavelmente vou ver se eu jogo... Ou iniciou o Resident. Para falar, eu estava escutando o Bikes. Não, não estava falando que eu estou fazendo aqui as missõezinhas do dia no CD. Mas provavelmente vou ver se eu jogar o Resident do Man. Qual deles? Quatro. Ah, boa, boa, boa. O negócio que eu fiz quando eu fui jogar... Boa noite, quem chegou aí? Macrola. Grande Macrola. O negócio que eu fiz quando eu fui jogar o R4 com esse mod aí, foi fazer o bug da Striker, cara. Eu recomendo. O bug da Striker? O bug da Striker, cara. Você tem que pular a muretinha, acho, e recarregar a Striker. Eu não lembro como é que é, mas eu lembro que você começa a correr rápido pra caralho. Não é difícil de fazer o bug. Se tu ainda conseguisse assistir o que tu ia assistir ontem? Conseguiu o quê? Assistiu o que tu ia assistir ontem. O que que eu ia assistir? Não sei, tu falou que ia sair e tu ia assistir alguma coisa. Falei? Foi. Não foi ontem, não? Para mim que eu só... Não, para mim que eu só sei isso. Eu fui ver um vídeo... No máximo um vídeo no YouTube, no celular, mano. O Jai que tu tinha falado alguma coisa desse time. Ou então foi na sexta. Só se tu foi. Deixa eu ver. Vai ser. Que puta, cara. Quem joga dele 5 tem que ser puta pra jogar com esse boneco, cara. Que viadão, cara. Uma anjo da fraca. Vamos sem ali testar. Seja bem-vinda. Boa noite, frog. O homem percebeu-se. Estamos aqui com o nosso querido WhatsApp Jorge. O homem que já está puto. 9h15 da noite com... Players no LoL. ... Basicamente eu sou o único que está jogando no time. Eu e o Galho. ... Fica difícil não te ultar. Teve live hoje? Como assim? De quem? Do zap? Não é mesmo. Estou bem. Cheguei agora na missa. Show. O cara cheguei da missa agora. Cadê? É, eu cheguei da missa agora há pouco também. Cara, como é que eles fazem pra escolher o cara que vai pra ler? Porque o maluco que... Ué, é normal de vez em quando você errar uma palavrinha ou outra quando você está lendo uma... Cara, que vergonheiro o cara me deu. Ué, mano. Os caras não se dá o trabalho de ler uma vez na frente do padre pra ver se o cara sabe ler, cara. Eu acho que o cara não sabia nem ler, mano. Ou o cara conjugou o verbo errado, cara. O negócio era no pretérito o cara... Ah, tipo fizeram? O cara falou fizeram? É, tipo uns bagulhos assim. Nossa, cara. E pontuação, vírgula, tudo errado, cara. Assim, o cara rouba basicamente tudo. Uma coisa ou outra é beleza. Mas o cara zoou tudo, pô. Tira a concentração, mano. Novamente eu saí perguntando quem quer ler ou é uma mesa postada ou coisa assim. Então, aqui minha mãe e meu pai chegaram a participar. Por um tempo do... É muito viadão. Do grupo de leitura. Não da leitura, não sei o que. Como é que eles preparavam esse grupo de liturgia. Preparavam acho que tudo. Em relação ao que ia rolar na missa. Quem ia ficar na acolhida. Quem é que ia ficar na... Pra fazer o ofertório, tá. Ah, e tinha a questão das leituras. Aí, nesse lance das leituras, tinha vezes de tipo... Que até achava e reclamava assim, né. Pela demora. Que tipo, demorava às vezes pra terminar os negócios. Às vezes pra eles chegarem em casa. Porque o pessoal, em vez de... Por exemplo... Qual é a pretensão de você fazer um grupo de liturgia pra resolver a questão da... De uma liturgia e o que vai acontecer na igreja. Durante a missa. É literal, amigo. Ó. Vai... Vamos definir. Vai falar fulano, fulano, fulano. Quem é que pode? Quem tá aqui na reunião. Fulano, fulano, fulano. Quem é que pode fazer? O que vai fazer? Fulano, fulano, fulano. O que é que eu faria? Ó, decidiu que vai ser fulano, fulano, fulano. Beleza, vamos treinar. Vamos, pega aí a leitura. Vamos, ó. Motuação. Ó, tá errado isso aqui. Ó, vamos de novo. Tá, ó. Isso aqui, ó. Boa, show. Eu vou ler aqui. Um exemplo, né? A pessoa que é o... Que seria o responsável pelo grupo. Não, ó. Vou aqui explicar como é que faz, tá? Tento fazer desse jeito. Ah, eu achei interessante agora. Como... O cara parece que era uma criança mesmo. Cara, literal, aqui tinha dias de... Tipo, ô, por que demorou? Não, não. Porque o pessoal foi ler... É... Foi refletir... Foi fazer... Foi fazer a leitura... Do... Horrível. Foi fazer uma leitura do... Do evangelho do dia, não sei o que. Vai comentar... Meu, ok. Interessante. Mas tipo... Não é... Não tem sentido por que você fazer a leitura do... Ao meu ver. Fazer a leitura do evangelho do dia. Refletir o evangelho do dia. De ser... A proposta do grupo é só se ajeitar... Vai quem vai fazer a leitura. Não é grupo de... De estudo bíblico. No texto dos homens até fica lá. Isso, mas pô... O grupo de evangelho do dia, gente, vai gastar depois. Aí o tempo que deveria gastar... Literal treinando as pessoas, não. Ah, você vai... Levou. Ah, beleza. Qual vai ser o texto? Ah, vai ser essa primeira leitura aqui. Boa noite, Dash. Bem-vindo. Não, não. Eu tava tentando entrar até agora no Discord, cara. Que... Tava bugando pra cá. Que ele tava conectando infinitamente, tá ligado? Que eu tava tentando entrar e cair. Fala, Sub. Excelentista aí. Boa noite. Como é? É... Prim... Primíceros... Inconsporcáveis do mundo dos jogos. Caraca. Todo dia eu... Nossos queridos excelentistas com uma palavra nova. Meu Deus. Merda. Calvados, calvos. E aí, Sr. Sub. Como é que o senhor está? O homem que se acidentou está com o braço ferrado. Peguei 20 mil tipos de doenças de animais. Ah, achei que era doença de se relacionar com primos, né? Já que o senhor está vindo. Pegou a Maria do Mamaco aí? Não, não. Não encosta em uma mulher nem um homem. Ainda bem que ele especificou, né? Começou a... Eu não vou abrir nenhum chat do Discord do Gil, cara. Por que? Não tem nada aí. Aqui mesmo. Literal, zero... Zero fotos nada. Cadê? Mas é aí, tipo... Fica nessa... Nessa lore aí. Do pessoal não... Não treinar o pessoal que vai fazer. Aí chega lá na hora. Aí... Às vezes tem umas palavras um pouco mais difíceis. O pessoal não treina. Antes. Porque eu acho que deveria ser usado o tempo da reunião para fazer o treino. Não é feito. Aí coloca a pessoa lá... Às vezes de graça. Às vezes não existe uma preparação. Como eu lembro de acontecer de tipo... É... Teve o que acontecia. Supostamente... O pessoal que ia para a reunião... Fica assim... Ah, fica de reserva, né? Se a pessoa por algum motivo, razão, circunstância não puder ir... A outra pessoa vai lá e faz. Mas já teve... Tipo... Dias de... A pessoa está na reunião. Como foi o caso daqui do pessoal de casa. Está na reunião. Não estava escalado. A pessoa faltar. Ah, beleza. Chama alguém aleatório da... Que é amigo de alguém. E a pessoa faz a leitura. Tipo... Pelo que eu vi, ele estava com o pessoal que estava fazendo canto. E o pessoal que estava fazendo canto estava legal, cara. Eu não entendi, velho. Eram os caras que estavam com um uniforme diferente ali. Eu realmente... Deve ter faltado aí... E jogaram para fazer. Porque isso é complicado. Hoje... Diga. Pior... Eu descobri uma coisa, cara. Como o Discord está meio bizonho... É que eu... Se eu abrir algum chat, tá ligado? Minha calma é de comes, tá ligado? Basicamente é isso. Oxe. Então está pelo celular ou está pelo computador? Sim. É o celular. Vê se não tem alguma atualização para baixar. Porque é meio estranho esse. Não tem não. Tem não. Acabei de ver. Tem nada. Oxe. Estranho. O negócio é entrar um bugar. Acabou motes de... De skin de anime no caminhão. Qual é o jogo? Do Eurotrack? Sim. É, Felaz. Ai, eu... Pior. Hoje... Você viu que eu fiz uma mini-review de uma temporada de... Não cheguei a ler, mas é muito texto, hein? Muito texto. Isso só porque a Frog perguntou. Por quê? Deixa... Ainda bem que você perguntou. Caralho. Porque se fosse por mim, eu teria dado... Time Out. Eu li ali... Power Rangers... O meu cérebro já ignorou tudo que estava escrito ali. Power Rangers. Já não... Para mim... Infelizmente, eu fui incapaz de ligar, cara. Não... O Dash baixou literal o fã de Tokusatsu médio, tá, né? Ah! Eles serraram! Eles serraram! Cara... Cara... É literal, velho. Cara, como é que pode, velho? A Hasbro pegou o... Pichimor, por isso, tá? Ela pegou a primeira temporada que ela fez. Que os caras pensou. Cara, tá. Isso aqui tá aceitável. Vamos fazer o negócio ficar horrível. Ah, mas imagina... Porque para mim Power Rangers sempre foi horrível. Para mim que era o status quo, entendeu? Imagina a Hasbro se basear em alguma coisa e fazer algo legal, pô. Imagina contratar roteirista para fazer roteiros bons, assim. Que época você está vivendo, Dash? Não, não. É que, tipo... Tá, gado? Literal, você pega a versão de Super Sentai. Pô, não é ruim, tá, gado? Tem um material lá bom, tá, gado? Você dá para fazer um negócio legal, escavará e... E literal, cara, todo personagem é... É uma cópia do... Do Orion de Super Mega Force, cara. Literal com a personalidade inexistente, com o carisma de Serra, velho. De uma cenoura. Ah, por que, mim? Literal, os caras só querem vender o bonequinho, mim. Os caras não querem fazer... É literal a Hasbro, pô. É a mesma coisa do que a Bandai. A Bandai pega... Ah, tenho que lançar um jogo do Dragon Ball. Vou fazer uma caca, porque eu não posso fazer um jogo decente. É isso, empurra porque tem que vender. Não é que tá. Se você pegar a Bandai em próprio... O próprio... Na questão de Totsatsu, pelo menos. Tipo, pegar, tipo... Que atrevalhou... Assim, ó... Por mais que tenha essa questão de fazer brinquedo. Tipo, você tem a... Kill Ranger, tá ligado? O Kill Ranger... A Bandai, basicamente, fez tudo lá, tá ligado? O design e tudo, tá ligado? Mandai Banco. E é uma... Tempada boa, tá ligado? Ah, mas o cara tem que ser... Ser muito burro pra ver esses... Esses animes aí que... Só pra vender boneco, tá ligado? Tipo, Gando. Tem que ser... É, imagina, né, Zap. É foda, é foda. É ser muito um Amakito, velho. Imagina, né, Zap. Ficar mexendo o saco pra assistir... Um anime de mecha, né, Zap. Imagina, né. Realmente, aí o cara tem que ser muito... Aqui, você tá pedindo pra ele assistir... Darlene The Franks? Não, era o outro lá. Não, Darlene The Franks é... É o melhor mecha. Eu nunca vou assistir aquele anime, cara. Tipo, eu gosto da Trigger, mas... É o melhor mecha, cara. É só... Vai, é... Não, inclusive, eu... Subi da... Você vendo o... O Giz. Pô, é pra vender brinquedo, mas... É, 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 é legal pegar o Darlene The Franks. Qual me dá aquele lá, Zap, que tu me encheu o saco pra assistir o... Episódio? O pior é que eu já estou, acho que cinco ou seis episódios atrasados. Zap. De Giz. Oi? Qual me dá aquele anime que tu me encheu o saco pra assistir um episódio? O Code Geass? É. O Code Geass é bom, pô. Mas tem mecha, né, pô? Adivinha se não é pra vender mecha. Não é. Não. É, é pra vender Pizza Hut, é diferente. Real, tem... É, eu nunca vi tanto Product Placement num anime. Ah, né? É, porque é, porque a Pizza Hut injetou dinheiro no anime. Por isso que eles comem Pizza Hut, sabe? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É a única razão pela qual a CC só come pizza, inclusive. Merda. Mas o Mamata assistiu, Gil. Então você pode assistir. Tá, pô, mas... Pô... Aí agora é o que? Tem que basear pelo que o Gorig assiste, né, pô? Ah, se o Gorig assistiu... Assiste Kaguya. Ah, mas se for por isso também eu vou assistir todo o anime que o Zap recomendar. Por que não? O Zap é o maior tier list do MyAnime List lá. Eu já falei, as escolhas deles são ruins, só as minhas são boas. Ah, claro, claro. No que vem anime de romance... Mas o anime de romance a gente chegou a assistir, que é o Basilisk, e é bom. Se bem feito. Ó, anime de romance que é bom, Shigatsu Akim no Luso. Imagina usar mal, cara, eu sou hétero. É, imagina. Não recomenda um de romance, o Gil não quis assistir, não. É, claro, muito romance. Eu discordo dessa opinião. Mas é de romance. Que romance, pô? Mas não é minha opinião, são fatos. Eu discordo dos fatos. É assim, o cringe fala, veja o meu mal. Aí o chat, eu vi, esse é bom, assiste. É. Por quê? Porque eu vi isso. Gostava de Power Ranger porque acabou um pouco posto, assim, assim. Imagina os cara atirar. Eu confio na capacidade do Zap de avaliação, tá ligado? Só pela opinião de The Fullmetal, tá ligado? Como é? Ah, anime de romance é bom, é Skull Days. Segundo o seu macron. Assim, eu posso falar com honestidade, Gil? Claro, eu nem assisti, por mil que vocês falarem pelo sim, pelo não, tipo. Assim, eu vou falar pro macron que eu quero profundamente que tu vai se fuder. Por que é isso, por que é isso, por que é isso? Cara, chegado seu Akim no Uso, falando sério agora, aquele anime, cara. Mano, quando você vê o último episódio... Não fala isso, só porque o anime é um anime de perder a cabeça, pô. Cara, você começa a considerar... Cara... Cuidado, estamos em live, cuidado com os teus, vai pensando. Estamos em live? Sim. Droga. Não, não, imagina, tá ligado? É uma mistura de misoginia com depressão, cara, o último episódio. E também tá de bom. Mas aí, os... Bortotões aqui, compras, se você vê... Ah, sim. Se não, final, o protagonista é imenso, é o convenho. Como é... Melhor anime já feito, o Macroel falou. O Macroel mandou um calado. Hoje todo mundo contra o Macroel. Não, não, a história do Macroel falou isso. O Zappoel falou, assiste High School Day X Lady, o é de romance. Ah, ok. Não, o... Hoje é tal, já volto falar. Não, o sonho do Macroel é ver o protagonista do School Day. Ah, mesmo, hoje dropei a machadinha. O problema é que a maioria de anime e de romance é Harém. E eu odeio o Harém. Eu, com todas as minhas forças... Tipo, tem que ir lá, o Nisekoi, cara. Boa noite, chat e fãs. Boa noite, eu briguei. É, por isso que o que eu recomendei não é Harém. Ah, é? É nojento, cara. Não é o Harém, o Kama Sutra, tá bom. É, não é Harém. O Kama Sutra é um casalzinho ali, boa e isso aí. Caralho, ele me dá muita depressão. O Nisekoi é um anime que começa a ter um promissor. Aí, do nada, o cara começa a ter 30 mulheres que, simultaneamente, querem casar com ele. É que anime vocês estão falando? Peraí, 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 deixa eu só explicar aqui pro Brigade. Na verdade, em específico, esse que o Zab está falando é literal nenhum. Ele só tá reclamando de aninhos de romance que tem contexto de, eita, bicho, Zezo. Porque, literal, o cara agora tem que ser o fodelão e ter milhares de mulheres. E criar uma Harém. A Harém é complicado, né? Verdade, cara. Aí, você está atacando o Atmos, sabe? O cara é cabaço. Verdade, Zezo. Porque você está atacando o Atmos aí. A lógica do Zap é ser basicamente o protagonista de anime de romance, tá ligado? Não, não, não. Eu sou o Alívio Cômico do anime. Alívio Cômico, Zezo. Claro, claro. E bata de bacanamento. Caraca. Eu me costumo parar com... Você vê que eu sou protagonista de romance também, até a enfermeira, até a... Como é? Eu sou Alívio Cômico do Atmos. É, é um por vez. É, um por vez. É, um por vez. É só isso. Eu sou Alívio Cômico do Atmos. Eu sou o pessoal que escreveu uma única piada que eu tenho Alívio Cômico do Atmos inteiro. E por acaso também tenho que chorar muito feliz. Mas ninguém sabe qual é. Deixa eu ver aqui. O Sr. Brigade falou. Aquele das gêmeas quíntuplas é legalzinho. Ele escolhe uma no final. Teóricamente. E no caso anteriormente, estava se comentando que... Alguns animes aqui das recomendações do pessoal. Que se começou da questão de que o Sr. Dash fez um puta textão hateando a Hasbro pelo que eles fizeram com o Power Rangers. Aquele trecho é genial. Você deveria gravar um vídeo falando que o Power Rangers, velho. É mesmo trecho do corrente, anda. Só falando que entende ruim. Não, o trecho é muito bom. Um erro com a humildade. O cara quase mandou um Hasbro, churrasques. Aí lê graça, velho. Ah, mas aí é um favor, né? Que isso? Que isso? Ó, pra mim o Power Rangers ficou ruim quando saiu da Disney. A gente fazia um trabalho muito bom com o Power Rangers. Que Disney? A Disney ficou ruim quando eu fiz oito anos, cara. Não era da Nickelodeon, não? A Disney conseguiu fazer uma das melhores épocas para o Power Rangers. Pois é. Agora saiu da travada. Não, não. E quando a Saban comprou de volta a franquia, cara, os caras desaprendeam a fazer, tá ligado? O povo da série. A única temporada recente que foi boa foi a Dino Charge, cara. Foi a única que foi boa. Eu achei nenhuma boa, velho. Nenhuma da Dino Saban é boa. Dropei a Machadinha hoje. Tá fotos aí no... Caraca, o senhor conseguiu ir explorando as matas de Minas? Eu chutei uma pedra, dropou. Caraca. Eu não queria falar, mas o Makroel, amigo, ele tá agressivo, né? Por quê, amigo? Pra que tá... O Makroel, tem que ter alguém pra treinar ele. Mas eu não vi nada aqui de racing dele. O homem quer ruxar, abre tudo, né? O que é isso? O Makroel mandou o... O Brigade colocou aqui... Alex, é que o Brainyt não quer assistir Madoka. Como é? Aparentemente o Brainyt assiste Madoka mágica. Ih, rapaz. É muito bom a Madoka mágica assim. Deixa eu ver. É, filme Madoka mágica 3. Ah, deixa eu ver. O Brigade recomenda um aí. Ele falou... Gotou... É... Gotobun no Hanayomi. Pra quem quiser... É o que? Acabaram de falar o anime das quintas. Ah, é o da quintas. Ah, tá. Puta que pariu. Falou de uma forma mais weeb ainda. Que é em japonês. Sim, estávamos aqui aproveitando a presença ontem do nosso querido Miyazato. Um homem meio brasileiro, meio japonês que se encontra no Japão. Meio cringe, meio cringe. Aí estávamos lá, né? Só que... Estavamos questionando a... A ameaça que o nosso querido... É latino cringe, meio cringe. É, Baka Gaijin. Estava sofrendo ameaças. Ameaças. A Baka Gaijin. Com o direito à água. Deixa eu juntar dinheiro e churrascá-lo. Com dois... Com duas biribinhas. Né? Por parte da pessoa que eu fiz. É, o cara queria julianizar o bairro. Se é legal, ele ia achar o instrumento disso no Japão, né? Ah, digamos que não é tão difícil, né? Olha, teve um cara aí que conseguiu churrascar um ex-político aí com uma coisa caseira, então. Então, é o que acontece. Não, o cara foi totalmente falado. É, o Gil me ensinou o método, inclusive. Nada disso. Não, 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 não. Eu já falei pra você. Vamos parar com esse negócio. Daqui a pouco damos ver, ó. E aí, só pra ver. O Gil do pôr aí o código da impressora 3D. Ah, claro, claro. Aí, acontece. Aí, nisso aí, estávamos assistindo o vídeo do Sr. Bagagem pra ver se as críticas feitas a ele fazem sentido ou não. Que a crítica seria que... Feito por essa outra pessoa, que não faz parte do servidor aqui. Ou mais especificamente do servidor da Mizu. Aí também. Aí, seria a questão que ele acha que vem de uma ideia meio, sabe, do Japão, do... Não vem um pra cá, é uma desgraça. Mas assim, pelo que eu vi de trechos de live, que são os vídeos, né, que dropa lá, de trechos de live, não tinha nada do tipo... É porque o bagagem é branco. Se ele fosse pardal lá mesmo. Essa aí é a desgraça. De graça, pô. Pera aí, pô. O seu não... O seu não traz o contexto. O seu manda cor de pele e não dá o contexto. Aí é foda, pô. Aí é foda. Aí, acontece. Aí... Estava aí essa história aí, de que... O cidadão estava vendo a história... Errada do Japão, e tal. Viu, ó, ó. Aí, estávamos vendo lá. Aí, eu sei que é uma determinada parte de um vídeo lá dele, que está no ano novo. Aí, encontrou alguns outros brasileiros, que é alguns bem cringe, diga-se passagem. É, boneco balanceado aí, pô. Aí, estávamos vendo, né, tem uns que são artistas, né. Aí, vamos olhar, né, Instagram dos artistas, os cringe. Aí, quem é que segue os artistas cringe? Atmos Lorde, o senhor subi e desce. É, só... Só um naif. Não, peraí, peraí, peraí. Ah, qual os artistas? Cringe, Blupio e Gore. Cringe, Blupio e Gore. Não, homem, quem são? Diga-se passagem, um deles, um deles tão choula. Ó, um deles tão choula. Ó, psst, um deles tão choula, que o cara estava usando no... Um fodendo moletom da União Europeia, de Tom Choula. Ah, amigo, falha o nome. Não meia. Ah, amigo, peraí. Eu acho que você está falando do Vini, pô. Exatamente. Acho que é esse. Ah, mas o cara até sabe o nome. É, né? Imagina saber o nome de artista. É, é. Mano, mas tenho certeza que ele gosta de desenhos e picas. Isso aí é um perigo, pô. Você disse que eu sou com quem tiver de desenhos e gerada. E não fala quem é, pô. Ah, pô. Desculpe. Deixa eu ir na live do Pacagin de novo. Peraí. Já voltei. Vou abrir. Vou abrir. Vou abrir aqui o vídeo. Para saber qual é o choula. Eita, acho que está tendo o julgamento ao vivo. É. Lembro do Discord. Exatamente. Não sei nem como defender, pô. Não, eu falei que o senhor segue, pô. Que o senhor segue e segue, pô. A questão não é essa. Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Eu vou me defender dizendo por que eu sigo. Ah, claro, claro. Deixa eu ver aqui qual é. É o... É pela lore. É o vídeo do... Ano Novo? É do Ano Novo. Deixa eu ver. É, ele falou. Ah, Ano Novo. Esse cara está comprando mouse aqui. Deixa eu ver aqui. Eu realmente só fiz por isopor, cara. Enchimento, cara. Enchimento. Ah, esse aqui estragando o Ano Novo no Japão. Deixa eu ver. Não, você sabe quando é foda que os caras botam enchimento até na... Nas partes lá das senhoritas lá, né? Para aumentar um certo volume. O que é isso? Cara, os caras fez isso mesmo, cara. Nós estamos falando de quê, amigos? O que é isso? Pô, você estava falando de artistas crentes. Vem aqui nós de aumentar a volume. É, o que está acontecendo? O que é isso? Calma. Contexto, hein? Me dei 13 mil horas de contexto, por favor. O negócio anda escalonando aí, hein? É. Meio surso. É, exatamente. Vini.art. Mas qual foi a conclusão do correspondente nacional Miyazato? Então, pelo que o Miyazato falou, ele não viu assim nada de tão demais, não. Nos vídeos do Sr. Bakugaijin, em termos de ele estar vendendo talvez uma história. E, na questão da pessoa que ameaçou o Sr. Gaijin, ele deu a entender que, e eu também percebi, que a pessoa só olhou a thumb chamativa que ele colocou e talvez não tenha assistido o vídeo. O famoso título ClickBytes. Mas vamos abrir aqui o Instagram só para confirmar se o Sr. Atmos segue esse em específico. Eu sei que tem uns artistas chulas que a gente tem a confirmar essa questão. Mas vamos lá, né? Me manda aí a postagem aí, me manda depois. Carmo. Ah, é. É só confirmar. Exatamente. É a 1 em 1 milhão um artista que não seja chula, né? V-I-N-N-E.art Ah, é. Exatamente. O presidente dele é bom, velho. É, né? Adivine que é um subcopio. O subcopio é até do brasileiro que manda no Japão. Meu Deus, subcopio. Meu Deus. Seja mais criativo. Copio do japonês. Eu não comprei nada dele ainda. 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 Não é cópio, Gil. É expiração. É, pô. Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é chinês, pô, olha. É, claro, é chinês que fala português, pô. É, daí é, é, o cara tá só se autodefesa, né, com o presidente chinês. Ah, o pessoal comentando aqui em relação a como é a Ranger Amarela tem a pau. Que que é isso, pô? Meu Deus, eu, que que é isso, velho? Meu Deus, eu passo um minuto sem olhar o chat, quando eu volto, não, a Ranger Amarela tem um pau. Eu vou lá ver o chat. Caraca. Por que todo artista tem vontade de fazer filação? É, cara, né. Pergunta pro suco, ele é o artista daqui. Cadê? Aí, quem tínhamos, aí tinha a cidadã que estava com ele também, cringe, blupil e guaré. Literal, raspou sobrancelha. Cringe. E fora isso, e fora isso, a outra pessoa que eu não vou citar nomes, mas subentenda-se é uma cidadã que mora lá no Japão, que faz vídeos por lá também, que, meu Deus do céu, meu Deus. Vídeo com pata de gato. Meu Deus. Merda. Caraca, o isopor. Só posso ter uma coisa, complicado, complicado. Ó, ontem a gente viu lá do Mizoshnoidodil aí. Tava complicado, complicado. Tem jeito não. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Cara, por que, meu Deus do céu, é nível, meu Deus do céu. O isopor mandou uma pergunta ali importante. Sala, meu amigo, estou completamente bêbado de vinho com vocês, estão bem, graças a Deus. Ai, meu Deus do céu, o isopor, totalmente tancado, cara. Cabe, estou bêbado de vinho. Ah, é que desse gente se experimenta na calça dela, o Dash não reclama. Ah, tá. Ok. Não, eu estou reclamando de todo o enchimento. Como é? Mas, o importante é, elas eram gasolas? Não, pô. É grilo médio. É grilo médio. Pesquisa, pesquisa aí, Cosmic Fury, velho. Pesquisa essa porra aí. Até a cidadã, até a cidadã que era mais razoávelzinho, que apareceu lá na... Durante essa live que ele fez lá, de ano novo. Meu Deus. É tipo, ó meu, Billie Elish, uau. Billie Elish sem o peitão e mais depressa, uau. É, Billie Elish, bo... Só que não, brilho bo. É. Billie Elish sem... Sem mamas. Billie Elish não resfriado, enfim. Eu nunca vi que a Billie Elish atém para o hat. Tem o quê? Ou o hat. E o que que é isso? Ah, tem. É aquele negócio que a pessoa fica falando um palavrão do nada. Ah, tá, tá. Simplesmente de Touro Edge. É, que fosse um pássimo mental. É, simplesmente de Touro Edge. Touro Edge. Touro Edge. Touro Jorge. Mas é, velho. Infelizmente... Eu já vi uma que ela falava N-word várias vezes. Nooo. Cara, Touro Edge é justiça. Sei, não. Sei, não. Sei, não. Tá, boy, é justiça. Não me parece... Não me parece justiça. Encontrou aquela... Aquela... Mulher... Muito esquisita. Que fazia cosplay, mas não era cosplay. Não, então é. Exatamente essa que eu não citei o nome. Caraca, achou a Fê Galvão. Não, exatamente. Fê Galvão não mora no Japão. E não faz live na Twitch. Ela faz cosplay que não é cosplay, pô. Então, né? Só que essa literal se veste como uma menina que, sei lá, gosta da Hello Kitty, só que, sei lá, com 25 anos de idade. E fala... E tem a mentalidade de uma pessoa de 10. Não, não. É o Paulo Kogos, webe, mulher. Exato. Família rica, pancada no Japão. Automaticamente é cringe. O Paulo Kogos não tinha arranjado uma mulher, não. Não, é que daí é copia. É copia? A menina até ameaçou pra não saber quem postasse a foto. Foi. É, velho. A pessoa não pediu nem ele e falou, não, pô. Isso aí foi uma foto antiga, pô. Não, apague. Que apague. Mulher normal. Apague o senhor de ser processado. Como é? Não confie em gente que não gosta de Minas Tábua. Dá lá. Claro. Ué, então por que tu fica abertando? Então por que tu fica abertando, Medusa? Se ela não é Tábua, pô. Pela descrição dela. Mas é, né? O Macro é um cara que pava que gostava de Tábua. É, irmão. É mulher. Eu gosto de mulher. É mulher. Então, né? É só ser mulher. Mulher normal. Mulher normal de que, o Macro? Não que eu não seja bonito. É só ser bonito. Mas assim, todo mundo tem a sua preferência, né? Tipo, eu prefiro cabelo puto, porque eu prefiro conversar com o Reino Unbecil. Se for deficiente de áudio e terror por Watchmen, não vale também. Tem que ser bonito. Pode ser, pode ser também. Pode ser assim. No meu coração, ela é Tábua. Ah tá. Confia. Porque, tipo, tem muita mulher burra. Tudo respeito aí, é. Não, mas falar que existem mulheres burras, não tem. A gente fala que o sol brilha, tá ligado? Que isso. Vamos com o cara, velho. Vamos com o cara. Saudade, FireLive. Saudade de apertar o modo avião, né, Terço? Foda, velho. Cadê o SBR pra baitar o do Terço? Quando a gente precisa. Mano, o cara foi baitado pelo baiano. Exatamente, amigo. O homem... Eu tive o modo avião. O homem que mora em Alagoas, até relativamente próximo da Bahia, não previu o movimento baiano. Pior que o movimento baiano é lento, dá pra prever. Ah, mas esse é o segredo. Os movimentos são friamente calculados. E a lenda é só o chão. Faz o chão. Faz o chão. Que isso, cara? Me deu a exposição de graça. Ah, imagina, Teus, que o senhor próprio não se doxa a cada... 10 postagens que o senhor faz no... No Instagram. Ah, imagina. No próprio vídeo do Teus, ele coloca a cara dele lá. E essa informação de Alagoas já é velha. Mas importante, é calvo ou não? Não, não. O homem só é baixo. Ah, porra. Calvo aos 21, ia ser foda. Forte abraço, NPC. Até hoje eu tô esperando o Teus confirmar a afirmação a quem fez do Zap, tá ligado? Até hoje esperto. Como assim, amigo? O que é isso, amigo? Doxar o Zap aí? O que é isso? Não, não. O Teus meteu assim que... Eu não, até falei isso, tá ligado? Com o Zap, o Teus dava também que... Quem falou que a gente tinha visto o Zap usando roupa de verde, o Zap foi tipo que porra, é? Meu Deus. A melhor imagem do Zap pra mim foi aquele careca Jorge na mesa, assim, olhando pra baixo, eles não sabem. É. Cara, pra mim, uma das melhores versões do Zap é o Zap Among Us, e quando ele tá com o avatar de Mamako fazendo live. Deixa eu ver. Não venha pra cima de mim com argumentos válidos. Caraca. Eu nunca esquecerei, Teus. Nunca esquecerei. Agora os caras aqui no chat da Cal estão agora competindo com quem tem a machadinha mais bonita. quem tem um pau com um metal na ponta mais bonita. Eu sou metal. Que é isso? É, pô. Estou mentindo? Com a caça de trova. Pode abrir. Ah, tá. Eu tava vendo aquele dia. Claro, claro, claro. É isso aí. Obrigado. Nossa, o cara veio com o Shura. É, mas... É, o cara mete um de monarca lá. Fala, ah, eu tava bêbado. É. Eu tava bêbado, cara. Informações desnecessárias, seu Teus. Informações desnecessárias. Vamos ver que o Teus tá jogando agora. O Teus, você tem alguma alguma preferência, assim, pra chegar um monte de marmanjo e mandar uma dessa? Como é que é? Não, o K chega pra meter uma dessa, tá ligado? Por que, tá ligado? Não, não tem mulheres atualmente nesse pequeno instante. Exatamente, cara. Exatamente, cara. Eles chegam com um monte de marmanjo pra me tomar dessa. Tem o Macroel. É. Infelizmente, não tem. Nem o Macroel tá no nível de merda tão... Botou o Macroel no cara? Não, então. Cara, nem o Macroel tá no nível de merda tão grande, assim. Mas, então, eu posso falar coisa sem filtro. Se prepare, hein? Ah, imagina, o botão da moderação aqui já vem como? Opa! O que faz? Banido! Não, pô. Só tá... Só tá falando. Vou derrubar a live agora, se liga. Opa, vamos testar o poder da moderação. É, o Teus já mostrou o que pode fazer. Não falam não, ban. Na minha live o Teus já mostrou o poder dele. Ah, tá. Achei que ele tinha mostrado outra coisa, ainda bem. Ainda bem que não foi isso. Ah, não duvido que ele mostraria também isso aí. Ah, mas se mostrasse isso, eu sei não, hein. Sei não, hein. Os caras estão num papo meio estranho hoje, dia domingo, sei lá. Meu Deus. Mas, viu? Os caras botaram enchimento, viu? Tá, né? Aí cada um com seus enchimentos, né? não sei nem em mim. Começo a derrubar a live do Death. Não foi só nas mulheres, não foi só nas mulheres. Não sei de nada, Tava nem sabendo o que vocês estão falando. Cadê? Vou ver o Coringa. Não faça isso. não, não, não. O impossível. O impossível aconteceu, meus amigos. Vocês estão, nesse momento, vendo um momento histórico. Não, não. O impossível. E alguém está achando minha live aí com 10 segundos de delay. Maravilha. Ele mesmo. Ah, p***. O nosso querido Mega Mente. Luz com o Norato. Abriu live na Twitch. Caraca, nem f***. É um miracle, mano. É um miracle. O homem voltou. Rapaz, eu tô com medo. A gente tá comentando. A gente tá comentando sobre o Hogwarts Legacy e Atomic Hearts. Sobre o... A gente tá comentando. Parece que... Um dia o Kodihak voltará a fazer live. Ah, mas pode rir mesmo. Já faz um mês. Será que foi de novo pra Turquia? Tem que fazer a manutenção, né? Que era o Instagram, e um mensal no meu fim Elas por elas o Sub não implica que necessariamente a pessoa vai ter que fazer live Mas porra CodeHack, um mês Mas a gente esperava, filho Então, né Mas a gente ainda adianta pra um ex-calvo Então, né E agora que fala telemóvel Telemóvel ainda, sim Enquanto isso, o SubDev continua calado Sendo calado Live de CodeHack após expor a verdade sobre os fatos Isso ninguém comenta Isso ninguém comenta Meu sonho é o retorno da Temakinha É, acho que o retorno Só se o Acho que o retorno mais possível é se o Subinventor Fazer outra arte da Temak Isso aí, acho que é o mais perto de Talvez um A Temak não volta a fazer live Mas ela podia Mostrar que tá viva, né Aí quando eu perguntei É o CodeHack, o CodeHack também não ajuda Ah, então, né Tá viva, né É, a Temak fez o DM, penas Não, velho A Temak, a Temak, ela enjoa de vocês É, a gente de verdade É, pô Alguém, alguém tem que ter bem o que falar, né Foi o Caetano? Ah, putz, achei que ter sido isso aí Não aguento mais o que o Jorge Imagina o Macurel todo dia me beitando Ai, já tô Ai, já tô Eu tenho que ficar jogando o Yu-Gi-Oh com o Yu-Gi-Oh É Sobre como eles têm que ser a verdade Eu não sou mãe de ninguém Revelado, revelado Calma, galera O Code não tá fazendo nada Porque ele começou a namorar com a chave portuguesa Ah, não Ah, não Não ouvir não, né Mulher na caixão, mulher sofá da vida dele Tá achando muito Aquilos mortais Cadê? A verdade é que a Temak pode fazer live por causa do Macruel Exatamente E o Macruel, encaixa alta Ainda te amo, desgraçado Meu Deus do céu Mas o negócio foi que a informação que a gente teve O Code também não facilitou muito a nossa vida Literal, ele só falou Ah, então, né Meio que assim É, ela tá viva e É isso, ela tá trabalhando com Tá viva e mora em Guarulho Tá viva e Tá trabalhando aí E é isso aí Filhou tudo e mora no meu Praticamente foi isso Hum Aquele Filho, ele se formou em Turquia e mora na praia, tá ligado? Até a moda de Deus Até a matemática no portuguesa mesmo com bigode todos aí eu tenho sim o nome dela é maria jose cara cara deixa eu ver ele ele saiu com a loja em portuguesa né a mulher só fala mesmo deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui 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 ó tem um bom dia eu posso fazer aqui 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 mas é aí voltando a questão lá dos animes é o anime de loki nariz que ele falou não é de romance ele dá um kamasutra qual é o que é um 30 alguma coisa assim o com deus dos cegos é o deus do zezco talvez o teu deus faça um review desse se ele achar interessante vai lá teus faça boa faça um vídeo sobre o boa só não só não faça embriagado senão meio complicado é o youtube não aceita esse argumento mas aí é porque assim é como eu falei anteriormente foi até acho que na no próprio dia de ontem que é tipo ficar fica criando muita expectativa em cima do anime não me faz assistir o anime aí eu aí cria ainda mais expectativa na cabeça de tipo não o negócio vai ser foda aí ele tra o nosso não é alta nesse aí era inflando porque gostaram daí a pessoa que tá recebendo a recomendação talvez não goste muito porque achava que era mais é porque assim como eu falei literal existe a lista das recomendações lá no próprio eu eu podia até criar um negócio no my anime list porque até acho que é mais seguro de colocar lá porque no sentido de não cair né caso o nosso querido aplicativo do melhor anime venha de dormes e comes mas tipo lá no no melhor anime lá no aplicativo tem os favoritos aí tem as recomendações de vocês e outros que eu só bati o olho e ah ok vamos depois assistir só que aí criar muita expectativa em cima aí me faz ter um pouco de receio da obra como foi o caso do steins gate que assim quando chegar no episódio 12 vai tudo tem uma reviravolta foda mas nunca chega então tava no quinto aí é foda aí até chegar lá aí a única coisa que me prende no negócio assim de expectativa é literal o título e é isso né que eles fizeram o que eles fizeram o que eles fizeram no nas traduções rádio foda foda é onde chegou e falou a minha uai bateu o olho de eu mais doeu sim vai sim vamos assistir filme exatamente vou vou baixar o espírito code hack quando mais perguntarem sobre filmes mais demorará mas mas sendo mais tarde eu coloco eu escolho um filme para assistir não tem outro tem outros filmes para assistir na frente assistir metrópolis original imagina se algum filme falando sobre metrópolis e qual vai ser a próxima me pedir para assistir gataca admirável mundo novo meu deus não ia falar gato de bosta gato de bosta tá ligado é o é o filme da vídeo brinquedo tá ligado o gato de bosta não ia falar se o gato de bota é o último desejo lá o vulgo 2 né sim melhor não subdef eu odeio ficção imagina ler a história coisa que não aconteceu foda qual vai ser a próxima me pedir para assistir um cara que fica correndo para fugir de labirinto de labirinto é foda imagina imagina a coisa que não aconteceu você acha que eu sou esquizo sim mas não vem ao caso qual vai ser a próxima me pedir para assistir um filme sobre um taxista que se churrasca é foda eu não preciso ver a história inventada eu sou esquizo amigo ele já criava sua própria história tipo vocês tudo já são rapaz cuidado com esses negócios cuidado com esses negócios já não era esforço mas ninguém acredita cuidado o louco que foi o pai que fez as paradas Maze Runner é bom eu falava sobre o Blaze Runner mas ok Maze Runner eu acho que é a mesma premissa ratinho ratinho lá vem o homem que isso que isso que isso que isso que isso que é que é isso que é isso que é isso que é isso doía menos que é isso que é isso o corpo recupera mas me diz O homem que recupera o coração, viu? Exatamente, amigo. Como recupera? Me diga, me diga. Faça um tutorial no YouTube. O homem escutou o Bartol Galeno até demais. Oh, eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Não ironicamente. O carro a rodei bobeira numa brincadeira Quase levo o fim. Não, mas não foi Bartol Galeno. Ah... O filme Pussy de Botas 2 é muito bom. Acho que tem o que site, hein? Boots & Boots. É no YouTube, na internet. É, no YouTube vermelho, né? A famosa Netflix. É, pois exatamente. Tem um YouTube roxo aqui pra uso. Caraca. E aí cada dia o YouTube dropando uma cor nova, né? Tipo o WhatsApp, né? Um, dois, três, quatro... Peraí, mas o quatro? Eu achei que ainda tava desenvolvendo dois, pô. Eu vi que tinha até... Até sete e mais. Não, pô. Isso aí... Isso aí é... Cria da concorrência. É, da China, né? É, a intriga da oposição. Não é, pô. Não acredito nisso. É, da China, né? É, da China. É, da China, né? Ah, tem umas cenas desnecessais de Zésbio. Mas o resto é uma obra-prima. Ah, tá. É, da China. Tem certeza que o senhor assistiu esse filme mesmo, seu Deus? É, da China. Eu acho que tu baixou a mesma coisa. Tem certeza? Não é um filme sobre furries, amigo? Que o senhor assistiu aí e tal? Eu não me lembro. Talvez... Eu queria ver se eu... Pelo menos iniciava a... Passar da primeiro... Concluir o primeiro capítulo do... Do Residente do Mal. Agora que eu baixei o... O mod gráfico lá, que tá maravilha. De bonito. Eu tô aqui criando coragem pra dar continuidade nos jogos que eu tô jogando. E vocês estão jogando o Terraria? Esse é um deles? Não, não. Eu tô jogando o Terraria por insistência de... Uns amigos. E sinceramente eu não gostei. Porque eu não entendi nada do jogo ainda. Quando eu entendo do jogo eu começo a gostar. Mesmo barco do meu irmãozinho. Como eu não entendi nada do jogo ainda... Então eu não gosto do jogo. Até porque eu entrei no jogo com o Bonnie andando já. Os caras já estavam super avançados. E eu entrando lá sem saber pegar uma ferramenta. Nossa. Aí é pior. Aí eu tenho que sentar, pegar uma partida sozinho, jogar do zero. Pesquisando as coisas pra entender como funciona. Porque até agora eu não entendi o sistema de crafting do jogo. Eu entendo. Eu entendo. É um Minecraft 2D amigo. Exatamente. Coleta itens. Coleta itens. Coleta materiais. Coleta materiais. Minecraft 2D. Coleta materiais. É o Minecraft que tu vai pra esquerda ou pra direita. Coleta materiais. Crafeta coisas com esses materiais. Pra você ficar mais blindão. E vai fazendo as coisas. E agora eu tenho que entrar lá. E qual o jogo que tá sendo falado? O Terraria. O Terraria. Hum. Ele mete. Mete a loucura. Tá legal? Tipo. Vamos botar um Mineiro. Que. Só spawnar. Uma vez. A cada mundo. E ele tem a probabilidade de spawnar sim ou não. Tá legal? Mas ele é o mais forte. Então. Se vira aí. Procure. Antec. Vamos vira aí. Vamos dar teus pulos. Vamos dar teus pulos. Cada um com seus problemas o jogo meteu. A grande questão é que eu botei a meta de masterizar todas as armas do Sniper. Ah. Sim. Sim. Aí eu estou jogando Sniper freneticamente. Masterizando as armas. Hoje eu masterizei uma. E terminei as três missões básicas da Kar98. Falta a última missão pra desbloquear o Visual Mestre. E tenho que dar 20 tiros em granadas. Caraca. Falando em Residente do Mal. Eu zerei o 4 a semana. E que jogo FDP, cara. Aquela parte do Residente. É sacanagem. Pura. Severo amigo. Eu estou jogando 5 com um amigo. É bem legal. O... Zumbis correndo. Perseguições no... Na Arábia. Boa noite. Boa noite. Senhor Pão. Boa noite. Senhor Pão. Boa noite. Tá amigo. É literal... Jogo chato. Jogo chato. Perfeito. Tem muita coisa na tela. Tem um avisozinho de... De PC, né? Antes de citar aí. Tem risco de você começar a se estrebuchar, senhor. Então jogue esse jogo que você tem que... Se cair no chão e ficar se debatendo, quem disse que o problema é mesmo? Eu só quero a minha graninha. Exatamente. Exatamente. Mas é. Aí das questãs lá dos animes, estávamos assistindo. Eu vou... Vou ver se eu... Pelo menos o... Recreator dá uma adiantadazinha nele. Pra mais breve se eu refinalizar. Aí sim dar continuação a outros. Pra não ficar muito... Nessa coisa de ficar abrindo vários animes e a gente acaba não acabando aí. É foda. Fica muito em aberto. Muito triste de acabar não acabando, cara. Exatamente. Claro que fica muitos em aberto aí... Histórias muito longas aí. E até talvez eu volte a assistir o Steins Gate no momento mais apropriado. E obrigado pelo follow, senhor CarlosXD007. Seja bem-vindo. Carlinx. Exatamente. Carlinx, Carlinx, Carlinx. Carlinx, Carlinx. Carlinx, Carlinx. Eu atirei o pau no gato. Meu Deus. Mas o quê? Coitado gato. Não morreu. Eu achei carlinx. Búsquinha de elevador pra... 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 Pra conversar. Sim. É bom, é bom. Ô, velho. Ô, hoje no Duolingo vira o negócio da... Da liga, né? Toda semana ser... Talvez ser promovido ou devolvido. Beleza. Cheguei na nova liga. É o elo, né? É o próximo elo. Cara, você acredita que... Eu achei um cara muito pior do que eu. Como assim muito pior do que eu? Ah, eu não competi. O cara, pra você ter noção. A virada aconteceu às sete horas da noite. E eu pensei... Hehehe. Vou pegar o primeiro lugar. Aí eu comecei a fazer o desafio lá. Papapapá. Fiquei uma hora e meia. Sem parar. Praticamente um desafio por minuto. Tá loucão. Aí eu parava de vez em quando. Ó, deixa eu parar aqui só pra poder ver o rank. O cara, ele sempre tava ao dobro na minha frente, cara. Pra você ter noção, eu fiz... Só hoje eu fiz 3 mil pontos. Só agora, nessas últimas horas, eu fiz 3 mil pontos. Coisa que eu não fazia todas as outras semanas. E o cara fez 5 mil. Ele tá aceitado, cara. Ele tá com o hack. Não é possível, velho. Tem hack no Duolingo, pô. Impossível. É o hack no Duolingo. Entendo o caso. Tem jeito não é o hack. Eu acho que... Tanta coisa pro cara usar hack, o cara vai usar o Duolingo, pô. Vai saber. Vai que o cara hackeia o Duolingo e o cara já aprende tudo, pô. Tem duas possibilidades aí de golpe. É alguém do Duolingo manipulando o sistema pra fazer os outros tentarem chegar em primeiro lugar. Então, é isso aí que eu pensei. Eu pensei nas duas coisas. Ou é o cara tá usando hack. Ou é o Duolingo que faz um bot pra poder estar sempre na sua frente pra falar, Ah, amigo, dessa vez você não vai ficar em primeiro, porque... Ou o cara é muito bom mesmo. É. Não, não é possível de ser muito bom. Só pode ganhar 40 XP por desafio. O cara tava fazendo quase 3 desafios por minuto, cara. Cada desafio dura no... Mano, é impossível. Humanamente impossível. O cara pode ser fluente, pô. Independente se você é fluente. É questão de apertar o botão, tá ligado? É... Como fala? O Duolingo pro não dá bônus? Então, talvez ele tá fazendo paint to win. Deve ter pagado pra poder ganhar. Paint to win? Não tem no Duolingo, mano. O cara é um crentinho. Pão, pão, pão. Tu tá melhor do que ele. Tu não tá pagando o Duolingo pra ficar em primeiro lugar. Tu tá realmente melhor na vida do que ele. Não importa como ruim você possa estar. O... Uma semana grátis, um monte de vez, já aproveitei. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou chegar a... A esclarecer essa parte de estar melhor do que ele por tá pagando. Não, não, cara. Tu... Tu... Tu tá melhor. Eu não sei em que condição tu tá, mas tu não tá pagando o Duolingo, cara, pra vencer. O quê? Eu não vou falar nada sobre isso. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O cara tá pagando o Duolingo, meu. Ah, não. Pala só pra ganhar bônus, velho. Caralho. Vai pagar o Duolingo pra vencer, caralho. Não, não. Ó, ó. Deixa, deixa eu me explicar. Ah, caralho. Eu tava bêbado. É, pra um pá mais rápido, pô. Pra ficar mais... Mais alfabetizado. Não, ó. Existe duas semanas. Existe duas semanas. Duas semanas que eles estão de grátis, entendeu? Ah, desconto no cartel. E mesmo se pagar, é 20 conto por mês. É, pô. E aí, ó. É 20 conto. Pô, paga a língua. Qual a vantagem? É um aplicativo bilionário, né? Sim. Exatamente. Mas por quê? As vantagens, quais são as vantagens? A vantagem é o quê? Que você não tem que ter um sistemazinho lá de coraçãozinho. Que você só tem três coraçãozinhos. Se tu errar, você perde um coraçãozinho e você não pode fazer mais lição. Pô, mas o cara foi... Eu já... Eu já... Vou sair mais do alfabeto. Línguas do Duolingo, só que de uma forma meio Hardware da cidade. Rapaz... O menino Zap tá aí? Não. Ele estava, mas saiu. O Duolingo... O Duolingo... O Duolingo... O Duolingo... O Duolingo... O Duolingo, ele tem um efeito... O Duolingo... O Duolingo... O Duolingo... O Duolingo... O Duolingo, acontece mesmo mesmo. É o ciclo vicioso. É feito o Tinder. É o Tinder supervivente. O Duolingo, até onde eu vejo, ele é mais ou menos um suplemento, né? Então se tu fica trá-hardando ele, tu meio que quebra o propósito do Duolingo. É igual um joguinho, é pra você olhar praquilo dali como um joguinho. É tipo, ah, tô aqui sentado no consultório, não tô fazendo nada, vou fazer uns exercícios aqui. Tem Tinder hackeado? É tipo, é que os aplicativos... O pior que tem também, porque os pacotes pagos do Tinder, você... É hackeado, né? Tinder competitivo. É um ranking do Twitter. Sim, realmente sexo competitivo. Aí vai lá no terceiro ano... Você ganha mais visibilidade, esse tipo de coisa, seu perfil aparece mais... Do contrário também, se você, digamos assim, é um usuário ghost, você também toma shadowban dentro da plataforma. Você pensa que você não tá sendo visto... Ah, aliás, você pensa que as pessoas não estão te dando match porque você não é uma pessoa legal, você é feio, alguma coisa do tipo. Mas na verdade você toma um shadowban da plataforma. Por que não tá... Por que não tá... Por que não tá... Não fica interagindo. Por que você não... Mas amigo, hoje em dia, tipo, é... É feio do que a... É feio do que é... A sobre-humana, por que não. Ah, mas a questão é justamente essa. É por isso que funciona. É justamente por isso que as pessoas... As pessoas pagam. Porque... É pela exposição. É simplesmente uma questão de dar aquela famosa massageada no ego e falar, ó... É o Instagram que... É o Instagram da foda, tá, né? Estou aqui, olhem para mim, por favor. Deem match comigo. Aí tá lá o rapaz do terceiro ano. Amigo, eu tenho 10 mil pontos em... Muito obrigado por seguir o senhor ChuletaSKS. Seja bem-vindo. É o Ghost tem jeito não. É, na frag e o Ghost. Já terminou de... De ajeitar, hein? Eu tenho 100 mil pontos em Ryder Speedo, porque eu escolhi a nação dos Vikings. E aí, amigo? E você tem o que na vida? Você ganhou o que, porra? Fala de mim. Acho que eu uso loja numa... Numa conversa amistosa com a... Com a secretária da fisioterapia. Porra, tem secretária que entrou também por grupo, hein, Atos. Ah, mesmo? Ele elogiou o cabelo dela, achei ela... Ai, Atos. Ninguém nunca tinha falado assim. Bom dia, eu não sei saber. A cara é o protagonista de A.R. Não, primeiro que ela sabe meu nome. Não sei porquê, mas ela sabe meu nome. É, ele... É, oi, fã. É o... É a BIM, cara. É, bim. Se isso não quer dizer alguma coisa, eu não sei o que é, ame. Ela me ama, velho. Já sabe meu nome e sobrenome, né, Atos? Eu sou uma desgraça. Que é isso? Que é isso? Nem é sábado pra estar esses choraminhos aqui. Ah, minha vida é uma desgraça. Ah, eu vou aprender a fazer certos nós aí. Calma, calma. Eu vou ver... Também não, pô. Não é que você vá trabalhar na marinha, calma. Não, pô. Carga e descarga. Às vezes você precisa amarrar uma coisa em cima do seu Fiat Uno. Aí você precisa amarrar em cima. Aí você precisa ter esses conhecimentos de nós, entendeu? Então, né. O problema é quando é um dos nós, é pra amarrar outras coisas. É, vamos começar a fazer numa de marinheiro. O cara vive no interior. Sempre quando eu falo isso de amarrar algo em cima, eu lembro lá de um caso que era duas mulheres. Tipo, uma amarrou o colchão. Não, não, não. Literal, a mulher amarrou lá o colchão em cima do carro e a mulher, né, pensou assim, pô, velho, o carro vai ficar meio cheio assim, né, pra fazer mudança, pra viajar assim. Mas por que eu não vou em cima do colchão no carro? Exatamente, pô. Que poderá errada. É. É, e a mulher, né, podia... E umas modernas, eu vi em soluções modernas. É, né, pô. Tem uma vez o pessoal usava o quê? Cordas. Por que você não fazia a boa? Gastadeira com corda, pô. Imagina, pô. Deixa eu só me silenciar aqui do boto. Vocês continuam a escutar a música, né? Só eu que me... Silenciei pra mim, né, o boto. Tu não gostaram de DJs, não, mano? Não, que eu já vi a Resident Evil, pô. Ah. Não, mas vocês estão escutando o boto? Ah, tem, tem. Eu tô. Ah, tá. O boto pra mim tá silenciado, então, não sei. Ok, ok. Resident Evil. Vou. Ah, tá jogando o 4, gente? Vou, vou começar. Na live ou na calma? Na calma. 6 anos passaram por esse incidente hereditoso. Foi bem antes que eu tive que tomar minhas práticas de proteger a filha do presidente, que ela foi abductada. Ah, meu Deus. Eu pensava que o meu primeiro jogo seria uma missão de rescate. E lembre-se, lembre-se. Eu jogo mal. Não repare. Não repare. Não repare. É. Gameplay dá ruidade por algum hostil. Não se preocupe, Gil. Não se preocupe, se você tiver risco, iremos ver. Vai ser um julgamento do bem, pô. Exato. Vai ser um crescimento, Gil. Agora a minha questão é se eu jogo no mouse ou jogo no controle. A crítica é boa, a crítica é ruim. Suraya! Suraya! Jorge, você vai, vamos! Sim. Eu estou sob a ordem do presidente de você para o Cuidado. O que? Meu pai? Você é meu filho? Abre! 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 Você não pode pegar a porta, irmão! Abre! 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 Esse aqui está quase fora. Não tem qualquer coisa que eu pudesse sentir com as suas mãos. Mas o que é, cedo! O que é isso? 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 Resident Evil 4 Ratinho Ratinho Relicóptero Oh, tá demais Eu tinha esquecido Paracopter Paracopter Nadamento É o que é isso? 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 o som amigo não é aqui vamos dizer que eu vejo F1 áudio deixar em 50% do volume a mão não está 50 por 50 50 50 50 50 50 50 50 50 o 20 30 30 30 30 1 1 1 1 O que é isso? Resident Evil Maranhão, meu Deus, esse é isso, assustador aí, mas, é, mim, imagina você acordar no Maranhão, foda, imagina ele, não literalmente, não ironicamente vive no Maranhão, é, mas, como é que se ironicamente vive no Maranhão, é, é, quando você pode acordar e tá onde, Maranhão, um bad end, worst end, ih, rapaz, me mandei pro Maranhão, não, não, mas é ironicamente, só tô aqui, só, vai fazer speedrun, confia, confia, não, 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 é só ironia, fela, é só ironia, confia, confia, que eu vou fazer speedrun, O que será, isso é uma comédia, o Dio não consegue fazer nenhuma run no tempo normal, exatamente, exatamente, É que ele gosta do, do, no modo difícil, ele não gosta, ah, não consigo fazer no normal, mas, eu quero fazer no modo mais difícil, é, Tempo, vamos lá, caraca, aí complica, você sabe o nome disso, é, masoquista, que é isso, Que é isso, masoquista em pleno de 3, ué, tu gosta de sofrer aqui, tu, não, literal, imagina ser masoquista, A perigão tirou, hein, ah não, meu peito, meu peito, meu peito aqui, ah, caramba, meu peito aqui, ué, seu verbo, nojeito, Deixa eu ver, como é que eu faço aqui, uh, 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 peraí, deixa eu ir aqui, já vou, peraí, E aí E aí E aí E aí Caraca, mano, no, do bom demais aqui ó, ótimas escolhas de building, hein, Tá muito bom nesse troço aqui, pena que eu não sou Pô, agora eu tô meio revoltado, velho, tá bom ironicamente Pô, agora eu tô, caraca, como é que aquele cara fez, cara, por quê? Ele tá querendo fazer um apartamento na minha cabeça, aquele filho da mãe O cara tá com um complexo na tua cabeça já, cara, é, era, meio novo Dículo, cara, ele tá, ele tá roubando, não é possível Vai pagar também pra tentar ganhar? Pior pão Saia desse mundo Mano, mas, mas não tem nem opção de, eu não, eu não sei, não sei, eu não sei como é que esse cara fez esse negócio, só sei que ele não é do bem Ele é uma entidade Ele joga bem em frela, ele tá roubando Não é jogar bem, cara É, 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 humanamente impossível O sistema não permite que você ganhe tanta experiência assim em tão pouco tempo Cara, relaxa É, é, é o Duolingo É o Duolingo Mano, é um bot, cara É o bot do Duolingo, não é possível É o bot do Duolingo Mano, o cara não vai superar o trauma do Duolingo, cara É, o cara fica, não, não aceito que o Duolingo Não, Duolingo, cara, não, minha pontuação é o Duolingo O cara quer, o cara quer chegar no Duolingo no Game Plus, é foda mesmo Cara, o cara tem que, não, não, calma, o cara tem que chegar na, naquela coruja, tá, quando tiver um comercial no meio da rua, tá, ele fala assim, Duolingo, por que você, por que você faz isso comigo? O Duolingo, para Deus da morte, desgraçado É, que o Duolingo fala assim, eu nem sei quem você é, cara Você quer apanhar, cara Estala o dedo assim E aí, Tomi Não, não, o Duolingo, ele vai, só chegar depois, vai, vai meter a mão e fala assim, ó, entra aí, tá, velho Vou te mostrar aí, como ganhar o ponto aí do Duolingo Ele vai fazer assim, ele vai pegar e vai parar de usar o Duolingo, para esperar a coruja vir atrás dele E ele fala, nossa, a luta agora será lendária Pega essa, a probabilidade Pior, né, a probabilidade, né, da coisa do Duolingo e atrás é grande, né, você vê o Twitter, né, é só uma ameaça, né Não, ela manda mensagem para o seu e-mail Não, não, tá errado Você tá falando, a probabilidade não é uma probabilidade, é um fato É uma certeza É uma certeza, tá tão claro como... É uma probabilidade de 100%, cara A probabilidade de 100% Despreita na sua janela É, mano, quando você menos esperar E olha lá Despreitando a janela, tá, já vai invadir a tua casa, já chegar lá na sua família, já sabe Que isso O Pão, ele quer virar o número 1 para virar o agente da Duolingo Exato Arrasta para cima, cara Ele quer ser o Duolingo, cara Eu quero virar a coruja dele, só que para isso eu preciso vencer Ele quer substituir o lugar da coruja Pô, agiota, amém O passarinho da Duolingo, esse aí, apareceu com... A coruja mascote é o pão mascote agora É, vai ser o pão com uma roupa de agiota, verde Palas e pisar vocês Não, não, eu acho que o pão, ele quer também ficar com a... que é a mina Gótica Ela também quer... Quem é ela? Sim, passa a zap Passa a zap Ela é minha, coruja Ela será minha É tipo o Scott Pilgrim versus o mundo Ele tem que lutar contra a coruja Todos contra a coruja Peraí, eu vou ter que fechar o jogo E reabrir de novo A coruja é uma lag, né? Vai, vai, vai Vou até... Ah sim, o Vinicius a zap zap Chegou mandando uma boa noite dizendo que fez um frango xadrez Cara, eu gosto Ele usava a Qt, ou sim o Vinicius a zap zap? É... É... Piadas Porque eu tô... Salivando pro... Temac, bicho O Macroel também, né? Não é a mesma, né? O Macroel é o único, Brunozinho O Macroel não gostou dessa afirmação É... O Macroel vai atrás de ti que nem a coruja do Olingo Cuidado Isso não é nenhuma ameaça, isso é um fato Isso é uma certeza Fato consumado Fato consumado Helicóptero 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 Deixa eu ver... Droidcam Sem áudio Um Pentakill de grátis Tranquilo Valeu Sem serviços detectados Fácil 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 E o que vão fazer esse caralho? Eu não sabia que tinha Pentakill no... Estou... Não, aí não Estou... Vamos configurar a câmera aqui pra... Mostrar a minha face Esse dia... Duolingo tá diferente Pelo Duolingo? Não Droidcam pra jogar o Resident Evil 4 Esse dia o cladinha prepara o Droidcam da TV E o Rio vai mostrar a cara Que é esse? Pascarinha do Duolingo é foda Mulherzinho, né? Cadê? Droidcam Vamos lá Filar a conexão Não Connected Ahn... Aqui Vamos lá Connected file Please... Please try Check IP Ah, meu saco Eu tenho que checar IP Helicóptero 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 Zero, zero... Ah, faltou um dois Parapolatel 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 Alguém aí... Alguém aí... Alguém aí mencionou o veículo preferido daquele presidente chileno lá? Que rapaz... Sim, amigo Deixa, cara Aquele que o nome começa com P e termina com T Exatamente Aquele gaúcho lá Vá 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 Único gaúcho possível Cadê? Ó, Zap, acabei de fazer um quadra e um penta com várias... Caralho, de várias... É, tô fazendo... Calinca, mano. Calinca, calinca, calinca. Eu sou vindo de Graves agora há pouco. Eu tô taradão no Graves, cara. Eu tô fazendo o Outlast. Esquim, pra ele? Eu já tô saindo traumatizado da live do tio Will, de um cara que namorava uma boneca sexual. É só que, alto e, alto e, tá ligado? Cara, o cara teve a pachorra de gravar um vídeo e postar no YouTube um dia da vida dele com uma boneca, como que ele chama, de namorada. É, por que não? Cara, esse tipo de gente precisava de intervenção estatal e tratamento psicológico, cara. Cara, eu defendo... Eu não concordo com o Zap. Eu defendo o fim da distribuição de renda por isso, entendeu? É horrível a ascensão social dessa gente. Tem que ficar sem dinheiro. Tem que ficar pedindo esmola na rua. Eu vou defender. Porque ele é um homem quebrado. Eu acho que várias mulheres acabaram com a vida dele. Assim, a gente sabe quando... Quando o cientismo tá cego, quando ele se dizer que a promissão do cara é ser pobre. É, aí eu vou pra missa, aí tá lá, não, a campanha da fraternidade. Nada, deixa o sujeito lá sem dinheiro na merda mesmo. Que isso, velho. Deixa o sujeito. É, meu, excelentíssimo inimigo da campanha da fraternidade. Mas esses caras aí, porra. Esses caras aí nem são ricos. Eu vou criar a campanha da inimizade. Imagina alimentar pobres. A liga da injustiça, né? Em vez de pedir dinheiro, a gente vai tomar dinheiro dos outros. Então, já existe instituição, não tem o nosso, se chama o governo brasileiro. Exatamente. Tem o PJ, inclusive. É o AB. Exato, nossa. Peraí, gente, ver o que eu consigo fazer. Saudade do tempo que eu pagava mil reais de anuidade pro AB. Nossa. Botar ele no monte de regra pra botar no cu do cara. Sim. E tá errado. Todos nós aqui adoramos a OV. Exatamente. Os dois são maravilhosos. Adoramos ver ela na merda. Que isso. A instituição mais democraticamente. Que isso. Democraticamente. Os caras violentos com a... É uma das máfias mais democráticas do Brasil. Que isso. Ah, sei, velho. Na live vocês não falam isso, né? Não falam... É, que incrível, velho. É que todos amamos a democracia, meu amigo. Eu não amo, não. Eu te mamar. Que isso. Meu Deus do céu. Vou mostrar meu rosto, também. Eu não quero ser identificado ainda pelos crimes dos outros. Eu não vou compartilhar com as ideias do senhor. Não, ele ama o pai e a mãe dele. A democracia ele só gosta mesmo. Nós mamamos a democracia. Eu não amo. São todos pessoas muito democráticas. Eu amo a democracia-chan. Vou procurar aqueles bots que faz arte e escrever democracia-chan pra ver o que que é. Não, a única democracia... A única democracia que eu gosto é a Ateneense. Vocês já viram como é que eu funcionava? É um homem verdadeiro. É, eu tô ligado. Exatamente, é a única que eu defendo. Cadê aqui? O que é que eu posso fazer? Meu Deus. Você não tem um webcam. Não tem gambiarras até outras horas. Meu Deus. Morre, amigo. Que isso, pô? Que isso? Só porque eu não tenho um webcam, eu tenho que morrer. Que isso? Que isso? Fala, senhor. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Fazemos reformas aqui em casa. O SBR tá aí? Não, não. Não, não. É o SBR, eu queria... Não tem dicas de Renato pra te dar. Olha pra quê? Minha mãe já faz isso. É, pô. Não ironicamente, a mulher do Doug gosta de Renato. Mano. O que é que eu tenho? Quem precisa do SBR? Eu ia marcar a frog nesse ciclo aí. Nem ela tá aí também. Tá. Meu sonho é encostar com alguma mulher que... Marquei ela aí no vídeo aí de... Como desenhar o sábado. Assista aí. Então é, amor. Você viu a face, oi? Sim, falando em sapo, Di, eu vou te mandar uns memes de sapo no zap pra tu dropar no chat aí. Beleza. É louco. Olha o Di tem zap e não me adiciona, cara. Pô, eu não sei, ninguém dropou o número aí. Cês tão ligado que tem um... Tá aí, e a gente não se fala pelo Instagram, pô? Não tem o Telegram? É, mas é a maioria das coisas que eu coloco no zap. Pô, aí é foda. É, eu vou colocar aqui. Eu fiquei indignado hoje. Gente, o zap pode adicionar. Eu disse que o zap... Fala zap. Pode ligar de madrugada que eu tô acordado também. Aí é foda. Dizem que fala zap. O zap é coisa de vergonha. Eu falei, pô, eu só falo zap. É, desculpe, amigo. Antigamente eu achava cringe, mas... Zap é a minha religião. De madrugada... Em zap we trust. O zap tava cringe, tá ligado? Imagina, agora... Hoje eu só falo zap, cara. Olha lá, Di, eu vejo o vídeo do... Ah, Deus, eu vou ficar falando... De madrugada... De madrugada tá lá o Doug enviando mentiras assim no zap. Espalhando fake news, né? Oi, Di, eu te mandei um monte de meme de sapo pra tu dropar no chat. Pra frog se sentir representada no mundo dos memes. Ah lá, perfeito. Meu Deus. Mais do que a já é, cara. Meu Deus. Mas os memes de sapo são diferenciados, amigo. Não são todos os que têm acesso a esse meme. Deixa eu abrir o WhatsApp web aqui. Tem um documentário inteiro sobre o Pepe the Frog, né? Sim. Forte abraço pra ele. É o... Eu acho que é Feels Good Me o nome do documentário, que foi eu. Gente da Frog é famoso. Cara, são os dois símbolos estéticos que o pessoal mais fica estético, né? De ter perdido. É o movimento Vaporage e o Vaporage. O artista que eu sigo, ele fez essa arte aí hoje. O sapo perfeito, depois eu assisti o jogo, né? Pô, mano. Parece que os bonecos do Nasgar da Patrulha. É o Vizor, né? Que dá pro... É o Vizor. Vêem. Cadê? Sou 15. Aquela... Eu tô completamente visitado no WhatsApp. Eita, fala dela. Opa, aceita, Frog. Vai só. Você viu o vídeo que eu te marquei dele. Meu Deus. Tá baixando a atualização pro WhatsApp web. Vai se ferir, porra. Meu Deus. Estão um caos. Meu Deus. É um amigo. Ó, Frog. Tá bom. Tô vendo, tô vendo. Ah, tá. Meu Deus, esses caras não vão conseguir. É possível. Vai lá, Trox. Esse é teu zap mesmo, hein, Doug? Isso. Ih, o cara mandou o zap zap mesmo, cara? Sim, pô. Vou adicionar aqui, ironicamente. É, o nome mandou. Ironicamente. Adicionar aí. Vou adicionar aí. Mandou onde o zap? Hã? No chat aqui da live. Deixa eu baixar as imagens aqui. Aí, mandou mesmo. Aqui. É, mandou um chat da live. 10 gigabytes de name do zap. Isso daí é pra ele receber pix. É, pô. Gil do pix, forte abraço. Não, o pix meu é o CPF. Olá, Doug. Fala, por favor, manda a foto que a gente tivesse teu cartão e o número de CPF. Ô, Doug, quer fazer esse negócio? Manda aí um pix de 100 pra mim que eu faço um de mil pra você. Deixa eu... Manda 10 pontos. O zap é literalmente ouro do zap. Pix do zap. Deixa eu ver como é que eu faço pra salvar essa imagem aqui. Será que se ele receber 20 mil igual a Juju do pix, ele doa pra caridade? Claro, confia, pô. Pegou na peixeira? A caridade terá, pô. Cara, cara, puta. Temos que confiar na... Perdemos ainda a partida. Em Juju do pix, We Trust, como uma pessoa tão de bom coração não ia doar o dinheiro que foi gasto pra... Até agora eu não sei quem é Juju do pix. Ah, meu, não tá perdendo muita coisa não, senhor Loch Ness, mas... Adiantarei pro senhor que parece uma pessoa que está usando a máscara do fofão, apesar de não ser. Ah, eu sabia que essa criatura existia, mas eu não sabia que o nome era Juju do pix. Lá criatura. Não, Lá criatura é a... Aqui tem a cara de máscara de novo. Então, mas essa é a Lá criatura. A Juju do pix é Lá criatura ou Origins, pô. Ah, sim. É, pô. Juju do pix é uma rainha, entendeu? Ela doa tudo pra caridade e apareceu com uma moto no outro dia. Exatamente, a CG, forte abraço. Nossa, cara, eu não sabia que era essa mulher. Então, né? Você. Fique sabendo agora. Eu já deu pra saber que é brasileira, né? Deixa eu dropar aqui o... Ele de... Ele ficava doando pra consertar o dente dele, só que... Não, ele embolsava o dinheiro. Que é isso, velho? Você está confiando na palavra de Juju do pix? Que é uma maldosa, senhor. É, senhor? Imagina, cara. Não confia. Completamente corrompido. Meu Deus. Eu vou mandar aqui uma figurinha pro dobro, ver se é ele mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, nove, dez... Nossa, que nossa... Ditchola, o Discord. Ela não pode mandar mais que dez arquivos, meu. O Atmos vai mandar a figurinha e quando for ver, é o cara lá que caiu no corpo do gravador. Alô. Ah, não, é que o cara... Não, é que dali pela manhã inteira, velho. O cara ficou dez minutos. Eu tenho a figurinha agora aqui, mas ela envolve pessoas nuas. Mandei uma imagem pra você aí, Doug. E o... Boa noite, pois o meu Discord foi base. Falou, senhor Dash. Eu descanso. Boa noite, Doug. Boa noite, Dash. Avaliação de... Ah, senhor Dash. Avaliação de VCM aí no chat do Doug agora. Todo mundo flotando. Nossa. Aí, o que você acha? 33 centímetros de braço aí. Ah, de braço. Tá bom. Gelamos agora. Ainda bem que é de braço, né? É, eu vi que eu. 33 centímetros de braço, mano. De braço, mano. Mandei uma foto do shape ali pro Doug. Meu Deus. O cara não ironicamente mandando um VCM. Avaliação de VCM, vai. É, pra valer o VCM. Já que o Gio não avalia, né? Alguém vai avaliar. Ok, cada um que eu sei. Eu não posso julgar os outros. Avaliação. Não pegue a oportunidade de fazer dinheiro, né? Não respeita os ouvintes do chat aqui. Ah, claro. E olha lá, o Gio mochando louça. É, pô. O meu abdômen aí. Barra de graça. Cadê? Eu sou de volta. World Day. Barra de graça. É o vizinho mais somente perto do carro. O pessoal aí tá dizendo que vai mandar a foto do shape aí pra V. Exª avaliar agora. É, no zap. Quem que é esse daqui que mandou um dos personagens lá do Jimmy Newton lá? Fui eu. Meu Deus. É meu shape, pô. Tu mandou o zap. Eu não mandei o remédio. Deixa eu adicionar. Meu Deus. O Gio, eu gosto de... O Gio é humilde. Vou colocar zap. Ele usa a tela de balanço, tá ligado? Exatamente. Minha coluna tá indo pro saco. Mas é assim mesmo, pô. Humildade, pô. Ih, o Gio tá com a câmera de novo. A pior coisa que existe, velho, é sempre a cor lascada, velho. Fala pro Twitter. É foda. É, o foda é que o Doug mora no estado e o Zap no outro, né? Ele nem pode contratar o serviço de advocacia. Pra quem que mandei os caras dançando no banheiro aqui? Meu Deus. O Bramim. Eu não sei. Que isso, amigo? É pra advogar no outro estado, tem que pedir uma segunda inscrição. Pra mim adicionar o nome do cidadão aqui pra gente saber quem que é, cara. Actima Slard. Tem que fazer tudo esse esquema, pra mim que era só, tipo... Não, tu vai tirar uma inscrição no teu estado e vai pagar mil reais por ano. Tá adicionando o Doug, ele liberou o Zap pra todo mundo. Aí pra poder advogar em outro estado, pede uma inscrição suplementar pra advogar naquele outro estado, aí é mais mil reais por ano também. Meu amigo. Pelo que eu tava falando com o meu irmão, ele tipo, só se mudou, então. Mil reais, eu digo assim, por alto, porque é o padrão de anuidade que tá aí nos cantos, né? É, então é melhor você ir pra São Paulo e fazer direito lá, velho. Tem estado que cobra mais, tem estado que cobra menos. É, eu vou ir pro Mato Grosso ficar lá no naipe daquele mano lá, pô. Uma das coisas que eu tenho em maior número aqui no meu WhatsApp é figura de negro. Que isso, ô, estou de live. Que Deus, calma. Eu sei que vocês gostam muito das pessoas. Pô, porque aqui tem negro, tá ligado? Exatamente, a bandeira dá pra aí. Só os reels aí. Mas de verdade, né, pô? Tipo essa daqui, ó. Pera aí. Ah, meu. Você quer uma goreia ou sem goreia? Eu vou te mandar uma goreia aí. Ele vai mandar... Essa daí. No meu tempo, no meu tempo, se trocava figurinha de Yu-Gi-Oh! Agora é figurinha de goreia de Nii, de Noggers. Merda, sério. Pô, eu lembro que antes dá pra eu colocar um filme inteiro numa figurinha, era ótimo. Nossa! Meu Deus. Ah, tem essa daqui também, ó. Sombare. O mundo está indo... E, ó, nega, tá aí. Pica! Não precisa especificar. É o... É o doce, cara. É o doce. É o doce. Não precisa especificar, não. Que coisa é. Isso é segundo curso de Red Bull que comprei. Quebrasse o Zap, bicho. Que, ó... Ah, eu não vou falar. Nossa, emenda. Não vale nada. Eu só mandei a figurinha do Gus Fring, do... Não vou falar. Do Breaking Bad. Caralho. Rest in evil. Ah, meu Deus, mano. Esse cara é professor, mano. Sim, ele mora aqui na... Da cidade do lado. Tomando um rabo aqui. Ah, meu saco. Vou adicionar isso daí que eu vou mandar pro... Um colega meu aqui gosta de sair com... Com o Vecas. Nossa, isso aí. Ah, e aquele maluco lá que eu mandei o... O cara encaixando um controle no rabo pré. E aí? Ah, não. Eu gosto de... Eu gosto de... Cidadãs de tromba aqui. Isso aí é beleza, gente. Ó, eu vou te mostrar de onde? É, eu vou te mostrar de onde? É, eu vou te mostrar aqui, ó. Eu mandei uma mão pra você. Puta que pariu. Ah, beleza. O tio Will ainda agora em live lá. Aquele estilo. 11h59. Saiam do pornô. Deixem de comerismo. Isso aqui. Meia noite. Meus amigos, o negócio é fembodio. Pô, aí tá liberado. Nossa, que pariu. É, mano. Você viu o meu aquele maluco? Gravar o SBA falando, eu libero. Meio estranho você ter isso. Não, eu só passo o vírus. Passaram pra mim, mas eu passo o bolso. Que isso, mano? Trava o zap agora? É. Trava o zap, mano. Só que eu tava um pequenininho, hein. O Atmos entrou pro clube do carimbo, né? Passando o vírus pros outros. Essa é legalzinha. Tem essa daqui também. Olha o canal, olha o canal de memes aí, Frog. Veja os memes de sapo. O mais gore, esse aí foi uma que o Carlinhos mandou. Deixa eu ver se eu tenho salvo. Muito obrigado pela realidade. Eu mandei o pack do... Do... Pro zap. Eu acho que o zap... Eu vi, eu vi. Você quer ver gore mesmo? Você quer ver gore, gore? Meu Deus. Ah, os caras agora estão competindo pra quem não. Meu gore é. É, aqui é bem meu gore. Abriram-se as suas fotos. Mas o meu gore é. Meu gore é mais pesado. Eu acho que o som do jogo não tá saindo na live, não. Pera aí. Não tá saindo na live? Pera aí, pera aí. Putsgrilo. Pera aí, Doug. Vou mandar um sticker aí. É porque tá baixo o som do jogo. Imagina quem é esse homem da foto aí. É tu. Misericórdia. Ah, não. Passou dos limites, mano. É só o que eu digo. Dá pra escutar. Gente, é que é uma gambiarra sem... Avaliação de gore agora. Sem tamanho aqui, mano. Preciso ir, sei lá, não desliza. Gore é reviewer. É. Olha que gore tá ligado a cringe. O pessoal fala gore é cringe, hein. É cringe, bloop e gore. Ah, agora tudo é... O meu gore é matar a certificação do gore. E esse dia aí foi... Foi épico. Yeah. O homem que era gore. O homem que era gore é foda. Não sei se montou certinho, ó. Porque o WhatsApp é foda, aí. Montou certinho aí. O Gil pega você pela sua cabeça. Esse aí sou eu na minha adolescência. Nossa, mano. Eu era cabeludão, ó. Qual que é o nível, cara, de fazer figurinhas dele mesmo? Não fui eu que fiz, isso aí. Foi meus amigos que fizeram. Eu também tinha as figurinhas minhas. É, tudo que eles mandaram. Eu tinha do pessoal fazendo lá no grupo, lá do Airframe, lá. Tinha do Heizek, do Eltho, um monte lá. Aqui, lá do Eltho, lá é recente. Eu fiz umas dos meus brothers também. E olha lá, o cara. É. O Jonas, o Jonas' brother. Eu tenho, tá ligado, aquele, aquele, aquele meme lá do Bolsonaro. Peço a gentileza, se você apoia esse homem, solicito que me escuda o seu circo de amigos. Eu não fiz essa aí com o brother meu, pô. Muito bom. Aqui, ó. Tem um do Carlinhos aqui. Já voltei, o cara tá me chamando lá. Vai lá. Ah, vai ter isso aqui. Qualquer figurinha tão precária. Só tenho uma tristeza. Eu, sem querer, paguei as coisas tudo no meu WhatsApp. Vai perder tudo. Sem querer, né, Frog? Sem querer. É, Frog, não quero mais conversa com esse pessoal aí. Desculpa falar, mas o Dog deve ter uma figurinha. Eita, bicho. O Dog, ele pegou o nome de todo mundo, porque ele vai fazer um grande grupal no WhatsApp. É, meu. Cuidado com o que vai receber. Senhores, o Dog saiu e eu descobri porquê. Acabou de ser preso. Ih, rapaz. Eles estão me chamando. Vejam aí o... Meio da cara. Vejam aí o tweet aí que eu mandei. Puta que carilho. É bom, eu vou retirar, namorar, porque... É de amor. Puta que pariu. Vou escolher aqui a mensagem, tá? Por muito amor. Caralho. Porra, eu vi essa porcaria do Twitter, cara. Que dor. Que dor, que dor, que dor, que dor. Que dor, que dor, que dor. Não, porra. Ô, louco, Ju. Já tá nessa parte do jogo aí, já. É, pô. Tô, ó. É o trailer, pô. Imagina que não é o trailer, né? Tá fazendo... É, está aí se fazendo speed, Luan. É, pô. Só, já terminou o jogo aí. Tá inicial porque terminou o jogo. Ó, já tá indo no Mercenários aí, já. O bicho. Confia. O negócio é que literal, dessa forma que está aqui, por algum motivo, razão, circunstância, eu não consigo modificar as coisas aqui. Ah, consigo agora, porque eu tenho que clicar no menu. Mas, por exemplo, ele não dá nem muito medo, tá ligado? Ah, mas, ah, sustinho, pô. Sustinho lives. Cadê? Agora o dois, meu amigo. Eu jogava o dois ou o três com uma mão, velho. Não parece um. Deixa eu ver. Pronto, vamos começar. A câmera, supostamente, não vai cair. Espero assim que seja. Na teoria. Na teoria. Viu, essa é a versão de PS2 ou o GameCube? Ah, é a que está para o computador, amigo. Qual delas, não faço a minha ideia. Eu sei que foi lançado em 2014, mas... Não, a de PC é um port de uma das duas. Agora que fui ver, o homem está com a câmera ligada. Ah, a primeira, mas a versão do PS2 é um port da The GameCube, então, se seguir por essa lógica. Toda a sua The GameCube. GameCube. A primeira, mas a versão do PS2 é uma das duas. A primeira, mas a versão do PS2 é um port de uma das duas. A primeira, mas a versão do PS2 é um port de uma das duas. Ah, não, mano. O acidente faliu mesmo, né? Três policiais nos Estados Unidos com medo de um pitbull em cima do capô do carro, amigo. Ah, mas convenhamos, né? Amigo, o pitbull é um cachorro que a gente ali é fácilmente, mas a gente está roubando. O problema é que... O problema é que tem os policiais armados, excelência. O procedimento correto com o pitbull, cara, é só você pregar de fogo. O problema é que nesse dia aí era complicado. O problema é que tem os policiais de criar um umbrella. O problema é que tem os policiais de criar um umbrella. Se cada um pegar um lançador de... Exatamente, não vai fazer nada. Exatamente. Porque eu acho que é da pior se eles matassem o bicho. Então, eles não podem. Aí você tem que levar o bicho na mão, porque senão os caras vão encher o saco dele, pô. Aí o cachorro vai lá e... O pitbull vai lá e mata 36 pessoas e não dá nada, pô. É o dono que criou a mão. Exatamente. É pobrezinho que quer passar porra. Tem um vídeo, pô. O policiais vai ter um tio de Deus no carro. Ele aí é, amigo. O negro maravilhoso. Eu não tanco o pitbull, cara. Me desculpe. Eu gosto de cachorro, mas... O pitbull, ele é feito pra guerra, pô. É, eu ia falar pra mim, é que o DK se ele erra. E é isso aí. É, daí os caras vão lá e criam... Deixa o pitbull do lado de criança, criam em casa com o bebê. Ah, mas não era pra poder, né? O pitbull é feito porque... Ele tem muito desfregadores de mão, cara. Ele tá passando uma idose na rua, o bicho pulou um muro de dois metros, vai lá e... Ah, mas aí o problema é de quem cuida, né? Não, não é problema de quem cuida. É literal a raça do cachorro, cara. Eu acho muito massa a Armin falando. Ah, é tão bonitinho, o pitbull. O bicho parece um porco gigante com o olho de humano dentro do varão. Não, o bicho parece que pode criar pitbull, por que que não posso criar um leão? É. Não. É, mas não lembro se deu o leão, o leão tá fora do habitat dele. Eu não posso criar um pitbull, por que que eu não posso criar uma onça pintada em casa? Por que que eu não posso criar uma onça pintada? Eu vou criar um drone com uma falice, pronto. O nome dele vai ser Roberto, né? É só pedir que o Gil deve ter PDF de como fazer, né? Seguidor médio do Paulo Cogos aí. Seguidor da vida, né? Se podem criar pitbull, por que que eu não posso ter uma capivara? Capibara, man. A capivara dá pra ter, né, pô? É, é muito bom o capivara. É só não deixar o Ibama saber. Não, senão você pode ter com a atualização. Se eu testar, eu faço isso. Meu sonho era criar um gavão real. Mas é melhor não deixar o Ibama saber. É, o bicho só vai cagar na tua casa inteira, mas ok. Não, se você tem que deixar o bicho lá rolando, eu acho que a Frog é uma lagoa, né? A Frog é toda de... Pra resolver o problema do cocô, faz igual o Homer Simpson. Cria um silo e depois taca no lago. Que nervoso. E eu tenho que ir pro cacar de porco lá do... Crua. Aquele filme é muito bom, né? Sim, tem que ir pro cacar. Deveria ser massa adestrar um gavião real, não? Deve ser massa fazer que nem os ursos adestrar um urso. É por isso que muçulmano, eles não conhecem muitos ursos. Calma aí, amigo. Eu não conheço nenhum morador de Abu Dhabi ou Dubai. Que é triste, pô. Os caras, eles tem falcão, tigre, urso, leão. E também vários milhões na conta. Também. Mas isso é merda de tudo. Esses caras aí, eles não tem depresso, tá ligado? Pior que falcoaria é um negócio que eu acho baseado, hein? Falcoaria é comum nesses países. Um de verdade. O Zé da... Se tem um cara na rua, o famoso Zé que tem um falcão em casa. Isoportice depende de Fraggy e Artbreaker. Os roedores ficam roendo as coisas... Fraggy Hatbreaker, não... ...gastar os dentes, considerando o tamanho delas. O quanto você ama o seu sofá. Amigo, ela é um sapo. Ela não tem sofá, não. Ela mora num buraco na árvore. Mora num buraco na árvore? E sapo mora num barco de árvore? Pra quem não sabe, essa é a divisa de Rondônia com Acre. Mas, Frog, você lava o pé? É, fica a pergunta que eu não quero. Não precisa sair do meu pé. É, ela é um sapo, mas não é ego, cara. Pois é, né? Vai saber, né? Hoje em dia. É que do pé da pele. O cabelo dela não é verde. Sapo não lava o pé, não lava porque não quer, amigo. Ela quer, então ela lava o pé. Vamos lá. Maravilhosa leão, leão, quente. Ela é mulher, com o cué dela, ela pode lavar o pé se ela quiser ou não. Pois é. Feministo, feministo. Agora passa o sapo. Cuidado, com o seu cuidado, nunca vá para a França, Frog. Eles gostam de fazer pás de sapo lá. Eu vou ficar bem longe da nada. Cara, e o pior que a lore do francês não toma banho é real, mano. Putz grilo. É real, é real. E não é só eles, não, mano. Não é só eles, não. Alemão, italiano, o pessoal parece que declarou guerra ao banheiro. É porque a Europa é frio e, pelo que me parece, a Europa não tem que tentar gostar. Olha, na Europa que eu moro é frio pra caramba e a gente toma banho todo dia, hein? Ah, claro. Eu poderia morar na Fiséria, eu tomaria três banhos todo dia, do mesmo jeito. É, o sapo é que nem a Argentina, é a Europa da América Latina. Nem que eu tivesse que derreter gelo. Três banhos todo dia é delay, mano. Aqui na minha cidade... Três banhos todo dia? Já fez menos cinco, já, por... Meu Deus do céu. Eu tomo um banho de manhã, cinco da manhã, pra ir trabalhar. Tomo um banho duas da tarde, quando eu volto. E tomo outro antes de dormir. Ah, é que todo mundo faz isso, né? É o mínimo aceitável. Não, esse é o mínimo aceitável, né? É o mínimo aceitável, mas o doutor aí tá assustado aí. Sim. É no norte do Brasil, que faz 45 graus aí, rapaz. A conta de água? Meu amigo. E falou que a pessoa trabalha, né, pô? A pessoa trabalha, então vai, 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 vai. O rio passa aí na frente da casa dele, pô? Pois é, só subiu bem em Rio. Não, em Rio Branco tinha poço, né? Aqui é água de concessionária, é uns 150. Tá barato o alvo, né? Aqui não, aqui, 150 não é aí, não. Não, mas é porque eu moro só, né? Então, que é todo mundo, eu gosto de todo mundo aqui, tomar as três, né? O dia que vocês vão se casar, amigo, vai ser todo dia. E ação do salário. A mulher vive tomando banho, vive lavando o cabelo, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu moro na Europa, amigo, aqui um banho por dia tá bom, viu? Banho por dia tá ótimo. Excelentíssimo, toma banho com água da Volkswagen. Piadas, piadas com concessionária. Todo mundo sabe que concessionária não é essa, não. Não vou acessar ler, você entendeu. É porque essa água, ela vem com gás, né, pô? Ei, eu tô mostrando meu rosto, amigo, hoje. É que custa não jogar live pro caralho. Ele tem que fazer piada com aquele tema daquela guerra lá. Pois é, não, meu pai. E o jogo, né, daquele jogo que a gente jogou, é... Amigo, vocês colocaram água e até mesmo a própria Volkswagen. Sim, aí, porque o senhor falou sobre o... Não tem água lá lá. Não tem água lá lá. O que fica sobre esse acontecimento é... Usa gasolina, amigo, não é carro, não dá água. Ai, ai! Em seis anos, dá pra assar quantos passos... Não, não, não dá pra assar... Não, 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 não... Meu saco, só... Meu Deus! Não, provavelmente foi o melhor jogador de Resident Evil 4 que o Jardim. Não, eu já achei que tem... Meu Deus! O mundo dos jogadores, velho. Caraca, o Jip parece que eu fui o meu, pô. Não, eu já achei que tem... Então, cara... O nosso tá subindo a mira. Não que eu fosse muito melhor do que isso, mas... Eita, bicho. Machadada na cara. o breco o início zap zap disse de um não consegue matar um e eu acredito no seu potencial de ela hoje hoje é dois no joelho passa a faca do olho passa a faca tá ligado para já dar um futão assim para já dar um back down bem tua machadada já dali na cabeça esse prampo não é que na amazônia a gente resolve tocando fogo toca fogo mas não temos uma não temos tochas é que lançar chamas é bem legal quando tem os videogame sim e aí não sei não não eu tô muito mal acostumado com aquelas armas loucas do half-life só granada incendiária no vinicius zap zap disse não só nos vídeo e aí tem a lançar chamas do battlefield 5 você escuta os cara gritando aí quando você vai ver o corpo deles é só um só um carvão cara em battlefield e próximo mês a psn vai dar para a bf215 de graça caraca já lançaram mais é o 42 não é é o rio e eu é que é que tem que ficar só no futuro também flopou porque é uma porcaria sim Ah, sem contexto, para quem não estava aqui no dia, para quem não estava aqui no dia, eu estou jogando com o mod gráfico, não é literalmente o Resident Evil que você baixa, os gráficos originais da Steam. O negócio da hora do Resident Evil 4 é edição de colecionadores que vinha com a jaqueta do Leon, eu vi uma que vinha com, acho que é do RE2, o remake que vinha com um teclado, versão utilizada... Ah, é o F1, desgraçado! Sim, ele vinha com o Ink Ribbon também, aquela fitinha. Isso, aí vinha pegada uma máquina de TV, aí vinha ela utilizada como teclado. Era um teclado, era um teclado no estilo muito bonito. Bonito pra caramba, inclusive. Acho que era mecânico o teclado, porra. É, muito bonito. Foi que o Ribbon vinha com segredos escrito nele, tu abria assim, muito bom, cara. Que é um bom toque, porque quando tu escreve na máquina de escrever, tem aquela fitinha de tinta, e daí se tu analisar a fita depois de usada, tu consegue ver o que foi escrito, daí os segredos ficavam como se tivesse sido escrito na máquina. Muito, muito bom toque. Aí vinha o cara e faz o que? Faz o nível de remédio, que é uma porcaria. Muito obrigado. Eu acho que o pior dele é porque ele é curto, né? É curto não, é mal feito. É? Não tem a torre do relógio, não tem o cemitério. Não importaram muita coisa, então. Um momento musiquinha, um momento musiquinha. Ah, tá. Eu acho que não é de Sony Colecionador, não. Você consegue comprar, tem uma loja que vende. Eles pegaram os direitos da jaqueta do Leon pra vender no site mesmo deles. Eles já vendem há um tempo. Não é tão caro, é só 1.500 dólares. Então, Kim... Poxa, mas é um modelo legal, eu acho que eu vou... Eles ainda vendem? Eu não sei, cara. Amigo, são 5.000 reais. Com 5.000 reais eu compro um... 1.000 jaqueta. 5.000 reais, 5.000 reais eu desenrolo um Celta. Amigo, 5.000 reais o Gil gasta isso aí pra almoçar, cara. Cara... Quem der. Mas ele tá de almoçar pra poder comprar uma jaqueta. Ele não precisa gastar 5.000 pra almoçar porque o restaurante é dele, pô. Não, o Gil é literal o Gustavo Fring, entendeu? O Gustavo Fring foi inspirado na figura do Gil. Ô, mas deve ser estranho você não ironicamente usar essa jaqueta na vida real, tipo... Ele controla... Ah, cara, eu ia ser literalmente eu. Se tivesse pouco. Cara, isso é mentira. Agora eu fiquei tentado a comprar, ó. É... É excelentíssimo, ó. Um baratinho, né? Quando o cara... Ele é concursado do Poder Judiciário, amigo. Nada impede ele mais. É... Cara... Vai ser que nem o... Subdeath. Vai gastar o dinheiro no... No... Na jaqueta e depois vai ter que gastar uns 10.000 na... Na receita pra liberar. Um casaco que eu comprei e eu uso até hoje é esse aqui, ó. É lobo, mano. Lobinho. Mas o lobo, hein, Gil? Pelo amor deus. Sim, vai ter que... Pra quem não sabe esse casaco aí é do literalmente. É do literalmente eu. Caraca. Um casaco legal, só que não fica bem em mim. É o... É do... É do Drivers. Eu queria muito. Caraca. Não, não fica bem em ninguém aquele casaco do Drivers. Não, fica. O... Eu queria... Eu queria pegar o cosplay do... Do Nero no... Do Devil May Cry 5 que a gente tava vendo... Deu madrugada. Um porcento inicial esse casaco aí. Você queria pegar ele? Não, eu tenho não. Não, não, não. É, calma, amigo. Eu queria o cosplay. Cara ou cara? Ele queria o homem, no caso. É, então. É isso, amigo. Calma, mano. Não quero... Não quero nenhum homem, amigo. Calma lá. Ah, vai dizer que você não queria o Rare Gozlin, HB. Imagina. Não. Você chega em casa, tá ali o Rare Gozlin preparando almoço pra você. E daí ele pudeu o Rare Gozlin e olha pra mim e fala literalmente eu. Igual eu. Igual eu. Já te demora sozinho. Um lugar que faz quase 40 graus, então casaco não é uma boa promenade. Ó, isso pode acontecer. É literalmente você. Ninguém precisa do... Ninguém precisa do... Ninguém precisa do Rare Gozlin em casa. Basta olhar... Se olhar no espelho. É... Ele é literalmente eu, amigo. Eu não preciso de nada. Ele já é. Eu... Igual eu. Igual eu. Igual eu. Agora um... Agora um que eu tô afim de comprar, ó. É um cara bom, velho. Eu... É um cara bom de verdade. É um cara bom de verdade. O Drif... O Drif Supremo, cara. Nossa. Aí é brabo demais. Eu imagino excelentíssimos anos falando pobres. Pobres. Cara, se eu fosse promotor com a carreira feita eu mandava uma dessa aí, cara. Chegava no júri com essa aí. Foda-se. Merda. É o Drif Supremo. É o Drif Supremo. É o Drif Supremo. Queria que eu fosse pra segurar o... Segurar a capa pra não tocar no chão, né? Onde está o Pedro? Vira... Vira pros vídeos e fala bom dia excelência pro resto do tribunal. Apenas dia, bando de falintes. Pobres. Apenas dia. O cara chega ali na hora e meia que ele tem pro... Pro plenário. Ele só mostra o drip, dá duas voltinhas e não fala mais nada. Fala... É isso aí. Meu argumento é esse. E é isso aí, ô... O cara está condenado. É, exatamente. Falar desculpa. Perdeu bateu a tela. O cara sobe e dá uma... Eu disse dar essa roupa. Excelentíssimo no aniversário dele. De... Pra você barato. Pô, eu não consigo. Pô. Cara, tem um vídeo daquele cara na... Acho que... Na posse do Lila, usando a jaqueta do Drive, alguma coisa... Exato, exato. O cara do Drive foi no dia que o Bodoro foi dar o... Não, pra anunciação do... É, pra anunciação do... Do Bodoro. Aí, o cara apareceu do nada lá. E é. E é. Literalmente. Ah, de novo. Vou até colocar a música do... Ah, não. Sim, sim. A roupa aí... O cara chega em qualquer lugar é carisma infinito. Aí, só chega e consegue as coisas. Que dia é que o que? O que é que é o que? Tem algo que está dentro? Não. O que o que... Tá dando de quem que tá? O que é que é que é o que? Ele está falando de quem? O que é isso? Ahn? Mas ainda estão das mesas. E aí, Gil? Tá vencendo, filhão? Estamos, estamos. Não, filhão. Tá vencendo, filhão. Só nos computers. Só nos computers. São nos computers, filhão. E aí o cara tá lá, o filho dele tá jogando um joguinho de tiro, sei lá o que, ele tá fazendo gameplay de Tinder, já tá jogando ranqueada no Tinder, virou profissional, prioridade, né? E aí o rapaz no terceiro ano, na aula, o professor fala que você quer crescer quando se crescer, o cara é ser um jogador de Tinder profissional, professor. E aí o rapaz no terceiro ano, a TV Marisol chamava ele de Sander Airplane, especialista internacional em aviões, Alex Sander Airplane. Aonde é a função Busology? Ah, né, Busology senão, os caras que praticamente tem um orgasmo, eu quero dizer um, o ônibus aí, meu Deus. Caraca! Deixa eu ver aqui, aquele marcopolo, com três pneus. Olha aquele escapamento Olha aquele escapamento O que é isso? Olha os buzeiros Os buzeiros, tá ligado? Eles vão pra rodovia Fica enchendo o saco dos motoristas lá Os caras lá, o meu trabalho é uma merda Isso aqui é uma desgraça Não tenho um minuto de paz Não posso comer um pastel com mosta Da traseira, que lhe alegra Com caldo de cana Com caldo de cana Vou ir lá Quando o Antonov era vivo O maior avião do mundo É uma coisa É um avião gigantesco E pra rodovia era um avião Cara, mó depressão Olha aquele avião destruído Sim Olha lá O cara morreu de coronavírus Foda Que depressão Tomiu ou o Atmos Tô com um ventilador no quarto? Só impressão sua É, ele tá na estrada de Santos Melhorou? Melhorou Melhorou Amigo, eu moro no Nordeste, amigo É... Tudo legal na sombra, por favor E quem disse que isso é problema meu É Eu sei, ô Nada lhe impede de vir aqui pra Europa Eu moro aí por tempo Bahia O cara é a famosa PayWord Morando no Nordeste É, é impressão minha É o Instagram Ele tá... Liberando meu desse Ah, mas aí você faz a denúncia Aí só diz que... Ah, Fela Então, né Devido ao grande número de denúncias Tem certeza que vossa excelência tá no Instagram? Então, né Devido ao grande número de denúncias A gente não pôde É... Excluir a publicação Por favor Você poderia Tentar outra coisa? Cara, eu fui seguir Eu fui seguir uns alunos do professor Olavo de Carvalho E agora os anúncios que aparecem pra mim é tipo Despacho e Marcuma, entendeu? O que? Amarração de não sei oque É porque os cara vem a Patrologia, né? Aí O que me fica enchendo o saco é que tu ainda vai ficar apropagando de um vídeo do Italo massinho. É só fechar o olho que resulta. Parado é tipo o Nilma aí, cara. Chato, para a bola. Antes isso, tu tinha apropagado do Brasil, amigo. Jogo da galera, pô. Eita bicho. Vá com o barilha do Nilma. Jogo da galera. 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 Quando vai ser a live de Gonzo? Em dia algum. Lá vem os caras correndo. O Dio só comanda a Jogatina. Ele não se envolve não. Ele é profissional. É que tipo, você pode passar isso aí em 20 segundos, né? Sim, mas, né? Calma, né? Calma, é o Dio. Tenha paciência, Manito. Cara... Ai! O Dio tá apanhando de uma zumbi mulher. Ah, amigo. Não é muito difícil isso aqui. É aquele gênio, né? Se o... Se o... Se o... O cara vai apanhar, pelo menos vai apanhar de mulher, né? É, pô. Imagina, não, ironicamente, não apanhar de mulher. Pergunta lá de nível. Se é. Ok, né? É, primeira da noite. E aí? Tá jogando no hard? Normal. Normal. Não tem... Não tem o hard? Acho que sim. Você não vai zerar ele antes. Cara, aí... Aí é foda. O tio tá morrendo pro... Zumbi comum? Ué. Desculpa, amigo. Ah! Agora tem... Tem regras agora... O Resident Evil. Não pode mais morrer pro zumbi comum. É. Não pode. Imagina, se eu for pro regenerator... Vai ser banido da... Vai ser banido se morrer pra zumbi normal. Por isso que acontece quando você dá voz ao membro comum. Cê vê, né? Cê vê. Não morra, Dio. Morrer é bandeirinha. É. Morrer... É que morre agora, tá ligado? Morrer é bloqueio, Dio. Não morro. Fique viva. Fique viva. Se morrer é bandeirinha, então vai virar presidente do Vale. Que isso. Aí, Dio. Pra você... Aí é foda. Pra você não... Não morrer, eu vou te mandar uma dica boa aí. Mandar um... Espírito. Mandei no Discord aí. É só... Meu amigo, que português lindo. É, amigo. Eu tô chorando. Essa parte daí era ouro puro, cara. wiem, pô. é por isso que a gente não tem carro voador, é por isso que o Zap2 não saiu tudo por culpa da democracia o Zap2 vai sair quando vocês me arranjarem um emprego você só vai arranjar um emprego quando saiu o Zap2, então estamos nesse impasso Ei, ei, Zap, Zap, fonte de renda garantida, é o seu virar advogado de porta e eu já sou conhecido dos caras então ai pô, já tem os clientes, basta querer o primeiro bar com mesa de cenucas pode ir lá cair é, é a primeira vez que eu fui reconhecido na rua por um random era um irmão ainda sem viadagem pô, cara, brincadeira, mano dica, Jill, é só não tomar dano, é uma dica incrível é, importante não morre, Jill ó, tá vendo aquela barriga ali, ó, só não deixar chegar no final que... é, tô tranquilo vem, vem vem, vem vem, vem 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 tá vem 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 tem o que se Não, meu, eu tô falando a carreira, os caras estão rolando a entrar. Corre logo! Ah, é ruim mesmo? É. Ai! É por isso que os portugueses dizem, da Espanha nem bom vento, nem bom casamento. É. 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 O próprio nosso filho, o Downey, não sei, sabe? É. É. É como se a Espanha fosse a Bahia e a Alemanha e o Rio de Janeiro. A Alemanha é São Paulo, pô. É. É as duas valas da Europa, só sai coisa ruim desse jeito. É. Espanha e Alemanha. Chega rima. Não, a Alemanha, hoje em dia é, mas antigamente não, pô. Meio que era pra boca alemã. Tipo o quê? Peste bubônico? Não. Canhão. Motor a diesel. A única coisa que se salva do território da Alemanha foi... É... É. Pois não. Agora eu não sei onde o culeiro nasceu, foi na Alemanha, foi na Austria. Foi na Austria. Não, 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 não. Tô falando do barco. Do barco. Ah, como assim? Barca da Alemanha? É não. Não. Morra do barco. É. Não. Mas uma dica boa. Essa página só tem dica boa aí. Ih, já deu o time da igreja. Não da pra ler, Zap. Tá muito pequeno. Calma, deixa... Nem precisei eu estourar a cabeça do... Do homem da motocicleta. Ver se eu consigo compartilhar. E quanto terminar seja no nível 4. Lord... Ahhhh... Tem que usar o Crop Tool, será? Me estou seguindo... Ah, Jesus Cristo... O céu... E zumbi aí, tudo indo pagar o dismo aí. É, é importante que não está indo. Bingo. Resded Evil. Uma velha montagem. Olha esse aqui da paradinha aí. Mano, o Crop Tool... Mano, eu ferrei tanto o meu Windows 10 de tanta raiva, cara, que eu fui deletando tudo que tinha que agora não funciona o Crop Tool de... Você printar as coisas. Quanta raiva no coração. Caramba. Ah, mas convenhamos, né? Literalmente o Windows. O Windows 10 só tem um monte de coisa inútil, eu fui lá e deletei tudo, cara. Eu sou um deles e assisto em 32 por piedade. Meu Deus. Amigo, se fosse... Tem vídeo para os caras ensinando a desativar essas merdas aí. Eu saio apagando aqui, aleatório. Sou foda. E um dia desiste que meu computador tem uma tela azul. Que desespero. Meu Deus. Tá no meio do trabalho. Mulher Moments. Pô, por favor, respeita. É. Mas a senhorita não salva na... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não sei. Não sei. Aparece tela azul, ela perguntei agora. Dá para salvar os projetos do Photoshop na nuvem sim. Você só tem que ter o original. Mas é óbvio que a Frog tem, pô. Imagina, não. Tem, pô. É. Mas no Gimp, acho que... Eu não sei se tem. Ô, minha cidadã já não... Já não... Já não termina o... O Ghost. A senhora ainda quer que ela aprenda a mexer em outro programa? É foda. Não. O Gimp é fácil de usar, pô. Eu usava muito. Ah, refutada aí, Gil. Refutada? Ah, ah. O cara acha que eu nasci ontem, né, pô? Ah, imagina. É, tá desmerecendo a Frog aí, pô. Abre aspas, Frog. Acompanhe uma mulher formada em moda e ela disse que é de má qualidade. É. Essa frase está muito estranha, cara. Cadê? Não, pô. Aquelas mulheres lá, ricas. Que falam tipo, não. Isso aí é feio. Mulher rica, meu. É bom. Ué, pô. Não sei se for outro nome. É ela ou é uma pessoa outra pessoa no Instagram? E mesmo assim, a senhora... Uma mulher. Ih, rapaz. Deixaram a vassoura cair aí. Foi meu brinco. Caraca. Porra que a vassoura celeste é um grão. É, é um grão só no ouro, velho. É, velho. Bala, 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 pô. É que o brinco do carioca é uma... É uma coisa de ouro, pô. Respetável. Pra tirar o bingo faz... Tchatim. É um belo... É um projetil, né? É o brinco da 47, 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 né? É o brinco da 47. Eu ia falar um negócio muito pesado, deixa eu quero. Ô, com barulho desse, vossa excelência conseguiu perder o brinco. Né? Perdi, pô. Ah, então é outro carioca que ele deve estar presente no recinto e já embolsou ele, já. Já faturou. Perdeu, Frank? Perdeu, perdeu, perdeu. Perdei tudo. Tchic. Uau, mais ervas, velho. Dá uma olhadinha ali, ó, naquele canto que eu acho que eu tô vendo, ó. Pô, cara, é pior que eu achei. É, eu falei que tava ali, pô. A vó que não morre não, né? Aí, ó. Se eu fosse a dona frog, aí eu achava melhor dar um baculejo aí no quarto. E abri aqui. Tem uma câmera aí que leva direto pro quarto do Zap aí, ó. Ele tá vigiando ela aí. É. Não abri nem o pente, moleque! Parabéns, ah. É. Ô, já falei o que eu penso do Bill Gates outra vez na live? Exatamente. Quem era aquele na fogueira lá, viu? Adoramos. É o motorista do carro que me trouxe. Vem, quando você começa o jogo, vem dois caras... Lê... Me escoltando, né? Da polícia espanhol. Aí... Os caras... Esse brinco aí é de que calibre, fraco? Eméreo. Eméreo! Eméreo... Eméreo, eméreo! Enéreo!! Eméreo!! Eméreo, eméreo! Eméreo!! É, deixa eu mandar foto. Não é tão grande não. Deixa eu mandar foto. É isso mesmo? É isso mesmo? Não é tão grande não. É... deixa eu mandar foto. Pelo barulho... É isso mesmo. É isso mesmo. Aham Eu faço um monte de split que nem o ursinho por... Seguinte, eu coloco a música que toca quando eu tô dirigindo o meu Peugeot de noite aí Opa, tem um... Como é que eu vou pegar aqui dali? Você tem que subir ali, Gil, com a escada Olá, sou fã Ou só pular a janela ali pra dentro Você já zerou esse jogo, Zaf? Já Todo mundo já zerou lá, vamos ver Não, amigo, eu sou diferente dos iguais aí Isso É, acho que é só pular aí, não Cadê o nosso escrito Spinel? É só voltar aqui, dá pra andar pela lateral ali Aí, ó Na lateral Uau Aí, ó Oh, Ashley Graham Seguiu o dia Ashley Graham Ih, rapaz, coincidências Help Leon, help Aí, ó O brinco da frog Ah Não, essa bolinha Aquelas de... Essa bolinha aquelas de... Essa bolinha aquelas de baby gun, né? Aquelas de pressão Cara, a frog, ela tem elefantias e... Caraca Que isso? Caraca Amor de burda Nossa Caraca Caralho, Atmos Qual é o próximo... Agora, o próximo passo Chama de burda O Atmos tá tão... Tá tão sutil quanto o Big Ed, pô O bicho tá... Tá misógino hoje Nem parece que tem cem quilos, né, pô Pois é Vamos, Apio O senhor aí, como... Como grande conhecida do inglês aí Nos traduz É Recentemente Tiveram informações de que o... Mas quem que tava assistindo o Big Ed aqui no dia Isso, governo dos Estados Unidos Está aqui investigando a vila Não deixem esse agente americano Entrar em contato com o prisioneiro Assinado o Nilma LM Assinado a Sabedoria dos Reis P.D. é grosso, o abxigo É... P.T.O.R.S.M.E.S.M.E.S.M.E.S.M.E.S.M.E.S.M.E.S.,T.E.F. sabe o que é mais engraçado é que se essa foto dele vazar ele pode dizer que é coisa de é o que não é tá brilhando tá brilhando a banho tá tá brilhando aí vou pegar um número americano para baixar o telegram e colocar o nome de algum ele vai dizer que ele vai dizer ele vai dizer que é o simon que tá colocando todo mundo atrás dele depois que eu falo que falam que é uma coisa na minha cabeça essa aqui é o seu ashley grado e salvar aí mais para frente vai ficar igual aquela doida lá do tiktok alô red globo de astófale é justo todos lindos tá na rica mas é aí ó o nilman tá completamente jorge porra a música é literalmente de várias pessoas aí e mira que não para meu deus eu sei que os caras vai vir aqui mesmo churrascos a melodia da música ficando só nessa e olha nós que na maquinazinha aqui vamos escutar a máquina é a máquina de salvar a clássica para fazer uma olhe maravilhosa é só explodir pessoal na r não é fazer um vídeo nenhum falando com essa música que você tem que contar por nós fazendo então minha intenção era zoar cara minha intenção pegar a cara queria pegar essas coisas e aí fazer o nilman carlinhos ia ser exagero mas eu podia fazer um copinho mas é que eu já tava montando o reino o que vocês estão é o cara do avô eu vou dar meu caneco para dois mil homens não sei que é esse é a porra eu já ouvi esse áudio aí mas foi só uma vez então eu não sei ainda falar isso aí é o coisa mais comum que você vai ver os caras falando no telegrader não disse que tem um é que pega o rosto dos caras só espama isso aí cara o pôr corneiro ficou fudo que ele tem que falar para os caras pararem eu vou matar eu vou matar essa música literalmente eu também eu acho que agora tem um tem um filtro do que rejuvenesce o pessoal e eu não acho vídeo aqui é bom copo né e aí o velho vendo então nossa saudade desse rosto o leão de um fudido aqui no canal do cara que informa só que é muita muita esquizofrenia mas ainda tem bastante coisa legal o pingente aí eu acho que eu não matei todos que tem um para matar aqui não tem nada aqui não tem nada opa tem ali o que é o lobinho ficar por aqui nem sabe o lobinho e eu já fui lobinho dos escoteiros cara de roupa sim exatamente Cadê? Vamos aqui. Temos... Coloquei munição. Não gosto dessa música. Só pra lua cheia de certas damas. Que isso. Só que hoje eu sou da igreja, então... Ficou no cartaz. Tô passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. F irmão Láser. Cadê? O que foi? Aqui tem alguma coisa? Temos. O que é esse amigo? Perdendo a cabeça por aí. Só que ele passou muito. O terceiro medalhão ali. Vamos ver o que é que por aqui nos... nos traz. Ok. Mais um. Alô? Alô? Tá foda a internet cara. Quer um playstation? Playstation. Playstation. É meio. Eu queria um playstation. Mas o playstation não posso ter. Mas a pergunta que eu quero falar era o playstation queria ter você? É. Caraca. É. Deixa eu falar que o... Reflexionário. A véia que podia me dar um playstation eu não queria me ter. Aí é foda. É. É difícil falar com o véia. Tem que convencer a véia. Tem que... Ah. Minha ideia é que é tão... Ah. Então você já conhece o... É, pô. Ele tentou, né, pô. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. O Atmos já queria até que a cidadania já pagasse. Eu só sabia que vocês tiverem. Não dá. O zap zap disse é só tirar o mesmo do braço. Não, eu imagino que deve ter. Tipo. Não é nada de graça, né? Exatamente. Aí o Atmos. E agora, hein? Quem é que vai pagar meu conserto? R$600 do playstation, né? Foda, Atmos. Foda. Cadê aqui a máquina de escrever? Não. Não, você quer dar certo. Não, eu posso... Eu posso... Eu ia até lá, porque eu... Eu não tô... Não tenho unidade dele. E ninguém quer dar uma carona, né? Que a família do Atos ralar, eu não dar carona pra ele. Ha, caca, caca. A minha família é a mais círguma possível. Me diga sozinho dos doentes. Deixa eu... É, ficou sozinho em casa e a família dele foi pra praia. É. Mais de uma vez, não sei. Nem perguntaram. E aí, você está bem? Imagina. Você é feliz? É, você é feliz. Você é feliz. Você é feliz. Você é feliz. Ok, salvo. E você, Gil? Você é feliz? É, tenta, né? Tenta. Mas e aí, Danfra? E a senhora, sem terminar os desenhos, você está feliz? É, é uma boa pergunta. É, é uma boa pergunta. É, é uma boa pergunta. É, é sobre os medalhões da luz. Que aqui não tem como ser feliz, né? Ser feliz é só dar em cima. Ter isso nada. É, não. É impossível você precisa ser feliz, pô. Você pode ser, no mínimo, levemente alegre. Deixa eu ver. É, que são 15 medalhões azuis. 7 na fazenda, 8 no cemitério. Não precisa quebrar todos, não. É pra pegar uma das armas aí, seu menino. Uma pistola. São 10. Já estou, acho que, com 7. Ou 6. O bom é que você fica aguardando aqui, aí fica as galinhas trocando. É um dos rappers. Lá vai o momento inventário, né? Organização do inventário. Eu imagino o Leon tirando uma mala, assim, no meio do campo. E arrumando, pensando, hum, isso aqui vai aqui, isso aqui vai aqui. É, pois é, irmão. Um isopor de cifrar e adicionar no nordeste é mais agradável que o sul. Quando é esse, meu filho? Agora, pra que é tanto ovo de galinha? Vai fazer uma farofada aí, não? Ah, é que você não sabe, amigo. Mas aqui, os ovos, eles dão vida. Eles recuperam vida. Aí é importante ter. E ainda mais eu, né? Que não estou mudando aqui no jogo, né? É importante, os ovos são importantes. Imortalize. É, é. Cuide dos seus ovos, né? Lave eles também, é importante. Eu amo os meus... É, amigo. O maior medo do homem está quando ele está depilando o saco. Imagina. Imagina. Como é que eu faço aqui pra deitar? Aí, tem como virar. Ótimo. A pergunta é da onde o Leon coloca essa malheta e da onde ele tira. Já está vendo. Então, né? Ficaria surpreso. É óbvio da onde ele tirou, né, Robin? É. Fica aí, amigo. Você faria igual a Leon S. Kennedy, amigo. E deitaria... Deixaria, né? Melhor dizendo. Uma maleta no seu fiofão, viu? Vamos responder. É isso? É, pô. Imagina, pô. Onde é que ele deixa? Me diz então onde ele coloca. É, responde. É a vossa excelência que está... É a vossa excelência que está... É a vossa excelência que está conjecturando, né? É uma ilação, no caso, né? É. Quem quer fazer a ilação, não é? A impressão minha, ou tem um fantasma puxando a tua manga aí, a cortina aí, viu? Cuidado. É, pô. É, pô. É, pô. São as manifestadoras. São as manifestadoras. Pode ser os agentes da C aí. A Gabi, é lógico que foi do bolso. Bom, o Gui e companhia, né? O Gui e companhia. O Gui e companhia. Nossa. Meu Deus. A risada do Zap aí é uma trava, tá, né? Ah, não. Eu não tinha me ligado. Pera aí. Obrigado, Zap Zap. Obrigado, Zap. Daqui a pouco tem a versão dele cantando Baka Mitai aí. Ah, não. Cara. Meu Deus. Meu Deus. Cara, eu vou mandar isso aí. Gente, gente. Gente, gente. Enviando jorjadas. Aí tá lá o cara. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. É o... É o Zap O Bec na frente do computador. Enviando jorjadas. Enviando jorjadas. Enviando jorjadas. Meu Deus. Que legal. Good morning, friend. Aí manda lá jogar. Já era, Vinicius Zap Zap. Já era. O mundo é tudo que eu queria. Que legal. Mas só uma coisa. É o Zap Zap. Ele tem que guardar os vídeos aí. Do... É, tem que salvar os vídeos. Dos reis. Porque provavelmente o Dilma vai deletar tudo. Depois desse vazar. Não, e é... E vocês que mangem aí muito dos computers aí, né? É bom salvar prints, né? E URL de canais. Os caras era claro, né? Ihhh. É, só para depois não dizer ou não. Tem que fazer... Tem que fazer um trabalho de profissional. Pega cada link. Joga no archive. Cria uma pasta na nuvem aí. Com link que pode ser disseminado. Em todo canto. É, pô. E contar com um advogado. Better Call Zap, né? Se a gente não pode. É. Mas eu posso... Manetar que os meus contatos no Judiciário. Inícios Zap Zap. Não, não. Que meia o homem que gostou. Tem que fazer um trabalho de profissional. Fizzerá. Aproveitar que teu desempregado. Desempregado. Cadê? Como é que eu vou fazer isso aqui? Tem que ir por dentro. Aliás, eu acho que aqui ninguém tem emprego além do Atmos e do Excelente. Não, amigo, eu tô desempregado Todo mundo fudido Puxa, é tão fácil Ser solitário no meio de um bando de baixa Eles não sabem, mas Eu também sou pobre Talvez eu consiga Ih, rapaz, a Frog vai nos abandonar Ela, enfim, poderá dizer Não, vai ser pela parte da manhã Então vai estar tudo certo Ah, gente, por favor, parem de ser desempregados Eu imploro Não sejam pobres Obrigado, pessoal, ele é excelentíssimo Vai ficar bravo Cara, eu vou ir no escritório do maluco aqui Da cidade que pega o advogado que pega o meu estagiário Eu vou fazer igual os jovens Pega o estagiário? É isso, amigo O único advogado da cidade Que tem condição de bancar o estagiário Ah, tá Aí eu vou lá Eu vou fazer igual aqueles japonês Quando eu estou implorando, cara Vou me ajoelhar Curvar, tá ligado? Botando as mãozinhas no chão Não, Vinícius Por favor, me deem emprego Não, perdoe O Zap pode se jogar no chão Por favor Um monetário de freqü Eu vou chegar assim lá No escritório, tá ligado? Ou o Zap, você pode virar o Better Call o Zap Mas eu não tenho como tirar o Abi ainda Literalmente o Zap, só que tchau Você bota aquele seu terreno limão azul, tá ligado? É Eu estou limpando Caralho Literalmente o Excelentíssimo Ele tem uma camisa dessa Diga não à pobreza Deixe de ser pobre Basta querer, meu amigo Ah Ok, eu tenho uma Nossa Quando eu virar concursado, amigo Se preparem, fellas E, enfim, não será mais pobre Mas, por favor Mas, por favor, eu vou chamar todos vocês de pobre Mais um ouro, meu Pegaram o meu ouro Cadê ele foi? Reza aí, por mim Porque eu quero esse trabalhinho aí pra mim Que falou Quem é? Estou querendo Estou querendo Estou querendo Reza aí, porque eu estou querendo Pô, é Estou querendo É Você não quer Você está querendo Mas ele te quer Pô, eu vou perguntar Passar o Zap, emprego Acho que eu preferi contratar um idoso Ah, não Olha a pedra Foda que é Nossa Puta que pariu Nossa Puta que pariu É outro O aqui Sai dentro Eu pago emprego, mano Tá ficando Aí Meu Deus Não morri Meu Deus O Vinícius O Vinícius Zap Zap Eu botei Semzão em ADA Botei Semzão em Em Polkadot O Gil está Semzão em BTC Corre, velho Não ironicamente Não é muito longe Da minhas bandas O famoso Corre, velho Foi tudo pra valeta Pois é O cara filmou o Gil cometendo crimes Corre, velho Corre, velho É, literalmente Chegou a transmitir E o cara não morreu Irônica Não ironica Eu vou começar a investir, cara Em jogo do bicho Aqui na minha cidade Tem um cara que eu conheço Ele é o bananeiro O cara que vendia fruta Aqui, pô O bananeiro É, imagina O bananeiro Que vendia o que? Drogas É assim que chamou a gente Não, rapaz Eu tava conversando Com o meu brother Ele acha que Ele Toda semana Ele ganhou Pelo menos uma vez No bicho E o pessoal Acho que ele fez pacto Com o Gilson Pra ganhar No jogo do bicho Toda semana Ele joga Uns trezentão No bicho E sempre ganha, pô Cara Segundo a Lore Tem uma entrevista Com o Zeca Pagodinho O cara É, é bom Mas aqui O que uso Merda Ele fala sobre O jogo do bicho Aí o campeão Ah, o jogo do bicho É legal, né O Zeca Pagodinho É legal, né Isso, pô Disse, já ganhei 75 reais O bicho Ele falou Não, é porque Eu aposto O jogo do bicho E tal É legal, né Ah, pô O Zeca Pagodinho Amigo Quando tem enchente Eu pego o meu Já disse que ele Sai dando por aí Ok É, quando teve Um enchente lá No Rio de Janeiro Ele pegou um 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 E ficou andando pela Pela rua Acho que ali É algo E tá errado Claro que não Cara, eu com esse negócio de jogo de azar Sorteio Eu sou completamente azarado É, jogo de azar, né Você quer ter sorte? Eu conheço dois sorteios na minha régua Certo, seletíssimo Homem já tem um azar no amor Não pode ter no jogo? É, o nome é Amigo, eu tenho azar no amor Azar na sorte Azar no azar E sorte no azar Caramba Boa Só ganhei em bingo mesmo Ah, é Eu ganhei três sorteios na minha vida Um deles era RP E um pendrive do Timo Do League of Legends Meu Deus, que desgraça, né E o cara ainda acha que isso ia ganhar Aquele pendrive, cara Meu irmão mordeu tudo Aquele negócio Era de borracha Nunca mais vi E eu só comprei um monte de skin merda Com aqueles RP também Joguendo isso O teu irmão mordeu Cara, quando eu era Quando eu era estagiário do TCE Do Amazonas Sortearam uma TV de LED Que na época era novidade, mano E aí Era, tipo Pegavam um nome qualquer Na relação de quem trabalhava na TCE E aí era o sorteado Chamaram o meu nome Mas eu tinha acabado de sair Pra ir pra faculdade Tinha acabado a minha hora Nossa Eu perdi a TV E pegou como uma beca E tava pra se aposentar, viu Que raro Nossa E outro sorteio que eu ganhei Foi uma DLC do Dark Souls 2 Que é aquela de gelo Ah, beleza E a outra vez Foi um pé de moleque, pô Que era aquelas rifas Que tinha no final Dos eventos de esporte Aí era do futsal Ali Que tinha Pô As criaturas de esporte Ela faz um evento Fazia, né Que acho que era no sábado Pegava a galera Pra competição de Karate Era de manhã Até o fim da tarde De futsal De tênis Do caramba Tênis de mesa, no caso Aí eu ganhei Pé de moleque Nesse sorteio Bom Só a sua vitória Disse soltudamente Azarado É Pé de moleque Tá, vamo lá Vamo fazer Já que eu tô desempregado Vamo fazer o arquivo Neumann Meu Deus do céu Mas assim Eu tô esperando que Próximo mês Aquele dia 6 A famosa prefeitura Ela pode Pode me chamar ou não Esse é o problema Você viu, sobrinho Que a prefeitura Lançou um edital Logo agora Tem Instagram Do Snowfekings Cara, nem fuder Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Olha a foto Não, não, não Não, não Não, não Não, não Mandaram imediatamente Calma, calma Eu achei um estágio Insider Segurança No Alphaville Vou tentar Essa vaga Caraca Isso por disso E sim Tem Zap Olha essa Peraí Ah, porra Cadê Ah, porra Não, pô Isso é fotos Calma, calma O zap zap é o guarda completo Já tem um shape Ainda que é Daqui a ser Cybersegurança É Vamo que é combater os vírus Na porrada Pelo amor de Deus Que que é isso Meu Deus do céu Pelo amor de Deus É literal O You know how to do it Meu Deus do céu É, olha o drip Feliz Ganha dinheiro Para se vestir assim Só falta ele Vim de velocipe Igual o clipe Do Twenty One Pilots Sim Nossa Acaba, a música é boa É Literalmente É Meu Deus do céu Tipo, parece aquele meme do Ah, minha mãe falou que é a minha vez jogar no Xbox Porra, né Então, né Deixa eu ver aqui Pra onde, pra onde foi Pra onde foi De eu não sei Pra onde foi Cadê que está o car Está o car Jump over Sim A primeira Ele Tá querendo meter o O É Literal Meu Deus do céu Eu me lembro do que tem que dar ele pra um castelo Ai, meu Deus do céu Puta que o parel Mãe, avisa pro moço que eu pedi sim picles Meu Deus do céu Filosofia, esotericismo e mitologia Tá aqui no Instagram do Wisdom of Kids Merda do céu Vamos lá O importante é comentar sobre o tema, né Cadê Ok E Gil, pelo que eu me lembro, é tu ter que ir pra um castelo, né É Aham Ih, rapaz, eu escuto batidas Ah, é, tem que quebrar aqui FBI, open the door Open up Agora que eu entendi o whistle do gente É, o jogo está ficando um minoar É, a habilidade ali De monarca Você fala isso que eu nunca escuto o Manuara Gil, não olha pra trás Mas tem uma pessoa atrás de você É, pô, não tem Ó, o Zé Bedeu Ó Eles não sabem se você olhar pra trás Ó Ó o olhão azul Ó, ó O ótimo, o Gil não vai cair nessa O Ricardão está dormindo Ah, vai se foder, pô É, óbvio que eu estou escutando E eu não estou mutado Briga com ele É, meu, é que eu... É, meu, é que eu... É, meu, é que eu... E agora ele manda no Telegram só um emoji de onda ele É, né Tudo está conectado, velho Você não está entendendo É, de amanhã eu tenho que fazer coisas de jogo cedo Então eu vou a milícia Falou, senhor É, meu, é que eu disse que é isso E olha lá, o cara é doido É, caca, caca É, senhor Infelizmente eu não estou concursado Ah, amigo, eu só quero emprego, amigo Não importa Rapaz, não importa aonde, cuidado De jeito maneira Só quero dinheiro Também quero amar Nem quero amar Nem quero amar Eu sou eco-coceiro, velho Ele está inspeção de empregada, pô Dinheiro Isso é o que eu quero Isso é o que eu espero Diga ao mundo inteiro Eu sou eco-coceiro Eu encontrei emprego do que engenheiro Eu encontrei emprego por aqui, né Foda Ih, rapaz Aí o cara se forma engenheiro Pra trabalhar vendo no... Pô, né, tá ligado Respeitar Engenharia de Uber Aí qualquer analfabeta Abre um apenas fãs aí Aí tira bilhões 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 Bem que o mercado de OnlyFans Provavelmente está super saturado Não, o pior é que tem É que tem um colega meu Que ele é do Vale, né Aí ele comentando que um... Ele assina o apenas fãs de um cara Aí eu, por curiosidade, perguntei quanto é que esse cara ganha Se ele sabia, assim, né Sabe quanto é que ele tira? Ele disse que o cara tira apenas 200 mil doletas por mês Coisa pouca Puta que pariu Não, isso é um cara Só imagina Se dizem que ele é mulher Não, ele já tem modo de direção de Uber Pois é, pois é Eu só tenho uma pergunta muito importante É, senhoras, é pra quem gosta de pessoas gordas aí Agora você... Isso, ó Que isso, ótimos Ih Eita, bicho Boa noite, ótimos Boa noite, ótimos Deus abençoe O que? Eita, o Gil acabou de libertar a versão espanhola do Paco Forgore É É É Coro Era esse aí que o cara não queria que tu encontrasse, né Não, não Que o Rachel, uau 85% Em meus monstros, 28, 28 Número de times que morreu foi fã Número de... uma vez que morreu Só morreu uma vez Chiruba disse, acabou o caô, o Chiruba chegou, o Chiruba chegou Fala, seja bem-vindo O baiano chegou, vixe Parecia um ocupado Isopor disse, inclusive, já é meia-noite no futuro Conte o segredo, excelência É Ah não, o Isopor quer que eu conte como é que faz pra... pra sair com uma dona de apenas... Como é que você está? Sim... Agora você tem uma receita? Tenho, mas sai de mal, não vou falar É, tá no nome, né? Tem tiktok do Nilma, cara Tem tiktok do Nilma, cara... Como é que eu vou ir embaixo, acho que o céu Então... Ah, né? Chiruba disse o Isopor quer sair com aquela guria que não via foto com o capiroto tatuado Dona Frog, do momento que você diz que não mostra o rosto, você vai dar entre isso com o rosto, né? Porque o Acia está ali... Americanos, e aí você literalmente faz o perfil em inglês, falando as mesmas coisas que você faz em inglês, mostra o rosto Chiruba disse, não vá que é vario negão É, enfim... É, enfim... Eita, bicho... Quinte número... Ai tu, poderia? Não... Isso não dá para o tio Não, não, não sei, mas o do novo homem, eu acho que ele já tinha Não, eu estou só brincando com você, amigo Calma, tem mais, tem mais, tem mais, vou baixar. Ah, esse aqui é o lugar onde a gente encontra a primeira vez o nosso querido. He he. Thank you. Thank you. What are you buying? He he. Thank you. Fuf, policia. You put your life on the line, nobody would appreciate you enough for it. Being that you know someone that's cracked, I don't know. I don't have TikTok, I don't have to go on the internet. You still have to go on the internet, I don't have to go on the internet. I don't have to go on the internet, I don't have to go on the internet. So now I managed to get myself involved with the ancient Raccoon City on my first day in the Force. That is the incident that I have been wrecked. I think I'm going to get into the hospital in my lab. What is this? It's the. It's the.. I'm not sure. It's the virus. It's the plague. It's the plague. They're the plague. After you. I'm ready. I'm ready. It's not. Ah, ah... Dê-nos dê-nos a nossa força. É o Leon, desculpe que eu não consegui me enxergar mais rápido, mas eu estava... O fuleiro vai embora, foge e te deixa pra trás. Sim. Há um homem civilizado e um captivo. Eu não sei quem ele, Ashley está em uma igreja em algum lugar. O que aconteceu com ele? Ele tem que escapar. Você tem uma fixação na localização da igreja? Não, mas aparentemente há uma passagem secreta na igreja que leva lá. Estou indo para a igreja. Não é importante. Cadê? Tem alguma coisa aqui para quebrar? Não. Opa, municione. Nem gastei municione direito, não. Meu Deus, o que é isso? Não é um homem que não é um homem que esclarelo, não é um homem que está ruim. O que você compra? O que você compra? O que você compra? Sim, sim. Obrigado. Safe. O que é que você achou? Tum, tum, tum. Tum. É, como que as manhã do vai chorar? Vendo como é que era jovem, pô. Agora os caras, quando você tá jovem, você quer ficar com a aparência de mais velho. Então, a manhã desse vai ser... É, os caras, olha, ficou... Ok, né? Chegamos até aqui, as mulheres. Fazer assim com... De jovem, você quer ficar com a aparência do Goku, amigo. Oi, senhor. Isso acaba com a aparência do Vegeta. O problema é que eu fiquei exato. Eu fiquei com a aparência do Vegeta. Foda, caraca. Quero ficar que nem o Vegeta. Passa uns 20 anos e fica quase enganado. Peraí, eu queria muito parecer com alguém famoso aí. Deus quis que eu parecesse o delegado Francisco Militante. Do... Do... É... Cê está preso em nome da lei. Seteu dele. É... É, é legal... Aquele episódio que ele prendiu... Ele prendiu o cara que bateu no cabeleireiro Yeg lá. Nossa... Olha aí, Ele... Eu tenho algo que me interessa aqui. Você tem uma seleção de coisas boas em venda, stranger. Uma seleção de coisas boas em venda, stranger. Não sei se você não gostou de stranger. Mas eles... Se esse vendedor esfregasse as mãos, eu ia achar muito engraçado. O que você está vendendo? O que você está vendendo? O que você está vendendo? Espinal. É tudo, stranger? Obrigado. É tudo, stranger? É tudo, stranger? Obrigado. Só por essa risadinha aí já dá pra saber que ele é brazuca. É... Não, e pior que tem uma... Tem uma lore aqui de que ele era o... Ele era o Leon, tá ligado? Que literal o Leon estava tendo... É... É um delírio. Que o tempo todo nada mais nada menos era ele mesmo. Leon S. Kennedy. O cidadão. Ah... Deixa eu ver... É bom comprar... É bom comprar... Porque pra ele... Pra ele ser literalmente... Ele quer ser esquisito também. É bom comprar... Ele quer ser esquisito também. Adote esse sotaque de... E resolva a dicção. É, pô. É, pô. Hum... Pra agora seu zap, eu só recomendo comprar o case maior. Oi? Os zap zap, você fala? Não, senhor. O que que tem aí? Apre... O primeiro... A primeira... Venda pra o... O nosso querido. É, depende da situação. É... É... A taxa case M padrãozinho. A mala... A mala sempre... A mala... É... Sempre vale a pena comprar a maleta. E se sobrar dinheiro, pega o... Mazuca. Isso. Vê aí... Deixa eu... Volta ali pro teu inventário. Deixa eu ver como é que tá. Mas é igual aquele professor de cozinho... De cursinho lá... De cozinho, ó. De cozinho, que é isso? Que é isso? Que é isso? O... O Evandro... O Evandro Guedes lá. Tá. Se você organizar aí, você consegue botar o rifle. Ah, mas o rifle agora é só se eu vender os ovos. Então vende um ovo aí. Vende um ovo e compra o rifle. Deixa eu organizar aqui. Vale a pena vender eles. Você tem coragem de vender seus ovos, Gil. Ah, mas eu tenho quatro, né? Porra... Se eu vender dois, ainda fica, né? Porra... Tinha só memória, né? Simplesmente o reprodutor. O cara tem quatro ovos, mano. Tudo isso, né, amigo? É... Esse aí é discípulo do... Do 6K aí, com os 300... Em cinco minutos, né? É... É, mano. Com uma televisão ligada... Em um quarto, né? Foda. Nem o maior do... Do... Dos bois reprodutores. Conseguiria algo em tão pouco tempo. O canal do boi aí, ó. Troca o canal do boi pelo canal do Gil, aqui, ó. Que isso, pô? Não. Eita. Não, pô. Espera aí. Não, ok. E daí é só com os mais ligados, né? Não, pô. Só na pelas... Os caras não dão nenhum bom dia, já tá aqui entrando no canal dos outros. Aí, foda. Cadê? Então... Que isso, amigo? É... Isso é requisito do Gil, ó. Ah, tá alto o requisito aí, Gil. Como é? Imagina, ele falava um dia. É, pô. Em 2026, pô. Ah, rapaz exigente. Cadê? Isoportice de um inseminador em série. Um inseminador em série. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui, ó. O cara é simplesmente um... Um Nellore. Uma máquina. Mas, né, pô... Quem... Quem somos nós, né? Meros mortais, né? Perto do 6K, né? O homem do... 300ml. 300ml. O... O vídeo do 6K aí. 300ml é man. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Puta, né? O cara resolveu homenagear o 6K de uma forma diferente, né? É, né? Agora eu quero vocês estarem cantando. Maquinha e não cam. Exato. Eu quero os versos. Não, mas o vídeo não dá pra dar play no... Na porra do squad? Deve ser o tipo. Dá sim, quem diz que não dá. Ah, é verdade, é? Tem que assistir no YouTube. É, tipo... É, tipo... O que eu mandei o IP4 dele. É como dizem em portugal, esse gajo está a gozar de tudo. É... Para poucos, né? Para poucos. Bem-vindo! Bem-vindo! O que você está vendendo? O que você está vendendo? É isso tudo, estranho? Hehehe, obrigado! O que você está vendendo? 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 Ah, se não tiver isso aí, pô! Riffle! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O cara é simplesmente a Fontana de Trevi, né? É, velho! Fala dele! Ah, só falta ter caído na internet de novo! Vai tomar no cu, cara! Não, você está falando com a gente? Mas o YouTube não abre, não carrega nada! Não, você está na clínica? É... Partiu! Ah, tá enfocado! Ah, deixa... É bom dar uma upada aqui... Não, 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 não... Tô por culpa do Kim Don't Come! Firepower... Capacidade... Vem de volta em qualquer momento Vem de volta Meu deus, o que vocês estão fazendo? Vem com gravidez mental Deixa eu ver se eu acha aquela imagem Esses maquinas Gravidez psicologica Exato Mas que porra tu ta pensando Tá com porra na cabeça Aí ó Tira só essa porra da cabeça Ó o que que eu tava falando aí Que fude, que fude Que misericórdia Difícil que acontece se você não te for no par da cabeça É porra Tá com porra na cabeça Tá com porra na cabeça Foda Isso aí é a mente do cu, né Ah cara, eu ia procurar uma parada Eu não tô achando É o... É uma radiografia do Cérebro do SBR Pior que tem o Renato assim, não me diga Não me diga Não me diga Meu amigo, isso é literalmente Imagem do Renato O Wikipédia do comerismo aí Já tá traduzido no cartão do SBR Isso porque vocês não viram o Renato que eu vi É, o SBR O FAPFLIX Ele levanta o dedo e fala Ah, mano Ele tá me esfregando na barba Tipo o Pai Mãe assim Pega assim Me lembro de ter visto um desse aí em 2014 É... Um dos clássicos É... Eu imagino alguém que fala qualquer coisa O SBR Aparece o nada O SBR O SBR O SBR O SBR O SBR O SBR Tem aquela... Aquela piada clássica lá do... Do taxista Que deu... Que... Que deu? Foi buscar um casal Que deu? E daí tem... Que deu? Que deu? Alô, vocês estão escutando? Sim A gente só tá aí no enfoque do... Taxista que deu Não... O taxista ele... Foi fazer uma corrida com um casal Um casal E daí... E... A piada do ao jato, né? Não sei se vocês escutaram Se vocês escutaram Se vocês escutaram Eu queria que procurar Deixa eu ver aqui Ah... Eu não sei ela decor Eu só lembro de ter escutado O tio Will é que contou uma que eu não conhecia Que era a do sapo boqueteiro Por favor, não conta Eu não quero saber Meu Deus do céu Pobre dela Pobre dela O maior de tudo é que antes do vídeo Porra, eu sei Eu lembro dessa piada Ah, não Por que tio? Ah, cara O maior de tudo é antes do vídeo O... O HB mostrando um Welcome 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 I gotta come É que o... É isso É que o... O... Ele fala Welcome Eu só lembro dessa porra Vamos lá Vamos lá Vou colocar um leão aí Pra... Se você botar o SBR pra traduzir Ele vai dizer Bem gozado Mas que gozado Mas que gozado hein É a lore É a lore A lore que usava Falou Não, atira na... Na canela aí Aqui não funciona Mano, que piada de bosta Cara Que... Série C Cara, eu achei a piada aqui No... 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 Não, não Não vou nem postar as grãs Eu explico isso Que bom Tôando As castas abissais aí Enquanto isso eu vou... Caça lá Agora tá no dia Enquanto isso eu vou fazendo Meu doce inói mano Tinha uma disse foda Dá pra dar play Nas músicas do meu PC aqui É o de trás do imbecil É o de trás do imbecil E depois dessa eu vou dormir. Boa noite. Boa noite, Daphagy. Desagreceu. Sim, Daphagy. Já chegou a adiantar? Nossa, que maravilhoso. Hoje é domingo, né? Hoje é domingo. Ok, né? Vamos poupar a gente. Até artista, né? Descanso. Que vida. Acontece. Que vida. Ele tá pelo menos pagando você também. Não, é óbvio que não, né? Imagina ele pagar artista. Não é vergonha, mano. Aqui. Tchau, Daphagy. Eita. Tchau, Daphagy. E depois vai lá a mão de mim. Tchau. Tchau, tchau, Daphagy. Tá indo. Vai, te embora, cara. Tchau, Daphagy. Agora pode contar a piada do seu nome. Eita, aí. Conta a piada do sapo boqueteiro. Ah, o tio Will conta a piada era assim. O cara tava no mercado, ele passou por um outro vendedor lá. Ele disse, não, aqui você pode comprar o sapo boqueteiro. Aí o cara tô meio desconfiado, acabou que ele comprou. Aí quando... Quando a mulher dele chegou em casa, ela encontra lá o marido... O marido pelado, com um sapo em cima do ombro e um livro de receita aberto na frente dele, né? Aí ela falou assim, O que é que tu tá fazendo? Ele disse... Rapaz, se esse sapo aqui aprender a sua dieta, ele tá fudido. Não. 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 É, meu. Puta que pariu. Ai, ai. Tem duas portas, porra. Nada mais, nada menos do que tinha. Não. Meu Deus, tem duas portas. Corre, corre, Meg, corre. Estere bem, cara. Estere bem, meu. Meu Deus do céu, tem duas portas. P***, tá. Filho da p***. P***, p***. Detrás de ti, garajo. Meu Deus, tem que colocar o... Não, ironicamente, você tá atrás de mim. Sai, sai, sai. Eita, eita. P***, p***, p***. Meu cabelo cresceu o suficiente pra eu virar. P***, p***, p***. P***, p***, p***. P***, p***, p***. P***, 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 p***. P***, p***. Meu cabelo cresceu o suficiente pra eu virar um personagem de anime e dizer que é genérico. Tenho que tomar... Cuidado com os caminhos daqui e pra frente. Ainda bem, seu... Seu Alex. Tenha cuidado com isso. P***, p***, p***. P***, p***, p***. P***, p***. P***, p***, p***. P***, p***, p***. P***, p***, p***. P***, p***, p***. Você que tá pedindo é, eu? Não, você que tá ele. Se você quer que eu entre com um bolinho tudo, beleza. Não é a intenção. P***, 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 p*** se não é que a película também que eu toque no encerrado. Não é que o parceria é completamente. Ou é que você está disto? Ah, tem segue. E aí, Dio, como é que tá indo a gameplay aí? Ah, né? E aí, Dio, aumentou a vida aí por quê? Como é? O negócio ali com o estilo das três ervas ali aumentou a vida, cara. Sim. E não aumentou ainda. Na Ashley, que é no Boca Rafa. Ah, né? Por que não? Mas dá pra ir guardando, porque o HP máximo não vai fazer tanta diferença. Não comecei não. Ah, depois na ilha vai fazer. Espera aí ver que os gordão diminuiu. Ah, não. Ah, ele é um jump, um spike de dificuldade. Cadê esse? Não! Meu Deus! Meu Deus! Esse é o meu segredo. Ah, esse é o segredo. Espera aí. Nossa, vai que merda, filho. Puta! Gordão, metralha são foda dessa. Esse é o meu segredo, estou sempre no fácil. Exatamente. Eu tô com um monte de água aberta, mano. Cara, eu tô com um monte de água aberta, mano. No caso, a vida máxima seria o quê aqui? Assim? Isso. O First Aid Spray, aí ele... Não, o First Aid Spray, ele cura a sua vida inteira. O outro aí, a mistura das três ervas aí, aumenta a capacidade do seu HP. Ao máximo. Não ao máximo, né? Ele aumenta um pouquinho. Aqui, achando a... No caso, ele passa essa barrinha aqui, mais pra cima. Isso. Ok. Nossa, só isso? Puta, velho! Sim, hein? Nossa. Eu entrei aqui, ô... Ministro da Prodição. Dá um trabalhinho, filho. Segura, meu Deus. É, Alex. É, ele já pensou no... No meio do combate, ele lá tá lá... Não, peraí que eu vou misturar minha macumbinha pra aumentar minha vida aqui. Não, Odio. Só que o bom disso daí, é que além dele aumentar sua vida ainda, ele... Te cura. Ai! Não é que ele só vai aumentar a barrinha. Não, On, Odio. Não, Odio. Só que o bom. Não, Odio. Não, Odio. Não. Abaí que a gente vai morrer. É, isso é melhor pra dashboard, eu vim se você precisar. Não, Odio. Não, Odio. Vou, 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 vou. Ah, tá tudo. Vou, vou, a Felipe tá... Ah, ele tá abrindo a... Ele não tá entrando nada, não. Peraí, deixa eu fazer logo a boa aqui. Tem que pegar logo essa granada aqui e fazer a bola. Na banone, mano. Na banone, isso tudo só precisa da palavra que você quer. Fácil, você tá indeciso. HP, né? Vou botar um HP lá na... Na parte de banone lá, eu acho. Pô, mano, esse T-Forest novo aí tem uns bichos bem cabuloso. Ah, esse... Sons of Forest. Aham, é por causa do T-Forest. Tem que falar da companheira toda lá, que é uma semi-motente lá com três braços. Tá, pô. Tá certo. Ela fica usando a pistola nos outros braços. Chirubadice, pera. 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 O que eu acho engraçado é que o pessoal usa o bot aí, pera. Aí fica uns 10 segundos. Chirubadice, você disse. Três braços. Sim. Ó, lá vem não, porque eu vi um Renata, que tinha ela. A mutante de três braços. Aí o cara também dava uma jatada no nariz dela. É, ia logo pra cabeça. Caralho. A espinho do jogo! Ui, pera, deixa que desigual. Abandice com três braços novos. Mas com 6 sixes. Cara que aplicativo de bosta to ouvir no T-Zap-Zap? Não tô conseguindo entrar. Alex de Beijing disse onde que fica o PC no braço. Ficaria surpreendido, ficaria surpreendido. Não, mas não é onde vocês estão pensando, mas é na... Que lugar não é onde vocês estão pensando. Mesmo eu saindo da abandone... Os garotos só querem uma coisa. E é terrível. Confessar seus pecados e comungar. Olha, olha. O TF49 já tem bug da madeira infinita, que legal. Será que não tem como você passar um código para eu entrar? Ou nem esses outros outros? Vai começar com 1.000, né? Vai fazer a aposta no bolso. Sim. Pior que eu vou começar a jogar no bom. Os jovens desde a início só pensam uma coisa. Meu Deus. Nossa. Só... Falei, queria fazer uma live de bom. Claro, muito obrigado. O código... Será que não tem o código escrito que eu disse pelo link, cara? Como eu disse, vai Gonzo. Vem Gonzo, quero gozar. O Shirova disse essa aqui é do nosso amigo. O Oclareus, que representa as fiestas. O Negoban apostador aí. Ah, eu vou gozar! Ele me joga para dashboard e não deixa a gente lá. Eu jogo do bicho! Vem que eu vou apostar no peru! Hoje eu vou apostar no peru Aposta no peru, vai apostar no peru Mano, não sei porque os caras estão tão invocados por ir defender uma faca em motosserra Com a faca, cara, sem a faca e quebrou Literal, pô, os caras nunca viram o leão ali Eles criaram o leão Alex, de queijinho, disse a eu vou avançar Eu vou te atacar no peru Mas não tem uns caras... Mas não tem uns caras aqui Mas não tem uns caras aqui Fenício, zap, zap, desmovo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tô de novo essa praga, mano Pior que tá foda Nossa, mano, o peixe tá lotado A tua as duas tá de boa daqui nos últimos tempos? Hoje tá, hoje tá de boa, trabalhei bastante Daí eu tô com o resto do corpo dolorido então É aí, né, qualquer coisa, né Tô com o corpo quebrado mesmo É Postela, coluna... O básico, não é um básico O básico Eijo, como é que tá os gráficos? Nice gráficos Nice gráficos O arquivo é pesado Cara, principalmente na parte do... Do... Da máquina de escrever, velho Dá pra ver a teclazinha lá bonitinha Maravilhoso, maravilhoso Opa Outra planta Maravilha Nice gráficos Uau É o que falam os jovens Dinheiro O jovens de hoje eu só pensei uma coisa Uau Nice graphics Dinheiro Não, gráficos Quando eu... Quando eu... Ficar vendo... Review de... Quantos... Quantos FPS faz a minha placa de vídeo Alex, o queijinho disse é em emulador Quando eu... Não, emulador não, pai Não Dá berra Quando eu ligo... O mod lá do... Genshin lá Também fala Nice graphics Uau Mas aí dá pra jogar de boa? Sem tomar banho Sim Sim A única coisa que não pode fazer pra... Com esse mod visual é transmitir Agora ele não mexe em... Tipo assim, ele não mexe nos arquivos de... De dummy do jogo, né? Sim Ele só vai mexer na... Na skin do personagem, né? Que... Que daí não tem... Não tem problema Agora... É famoso jogando offline, fella Tá de boa Tá de boa Só no evento de... Não, e... Você pode... Você pode jogar... Também no... No... No multiplayer Que não... Que não dá problema Por acaso que é só... Usar coisas só do seu PC, né? Não é do... Não é do... Eu... Daí o pessoal não vai ver, né? O teu... Ter personagem com a skin, né? Sim É só... É só no servidor daí Que é... Fica padrão Agora... Funciona assim Se um personagem do cara Que estiver jogando comigo No... No multiplayer Ele... Ele... Tiver o mesmo personagem Que eu tenho Alguma skin pra ele Daí sim Daí eu vejo o personagem dele com skin Agora... Pra ele vale a mesma coisa também Se caso ele estiver usando mod E eu estiver com o personagem Que ele colocou algum mod Daí... Sim O... 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 Rapaz... Acho que é esse... Acho que é esse... Acho que é esse... O... Ele saiu daí... Só não sei se ele abriu live ou agora... Abriu live ou não abriu? Look, na área... Você está aí? Você está vindo logo na área... Look... Eu não abri live do... Não... Tô por isso que eu não abri live ainda Look, look... Lá... Já já Nossa... É bom eu voltar e tentar falar com o mercado Agora que eu tenho dinheiro É... E eu vi que... É... É... Ele até faz o L É... Ele até faz o L É... Ele precisa fazer o L Lindo dormir já pessoal... Porque uma boa noite... É uma noite bem dormida... Nossa... Lá... É... 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 Deixa eu ver aqui... O que que eu posso fazer... Vai de homem... Me transfira... Um... 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 Aposto que tá tudo no Gonzo... Deixa eu ver... Firing Speed... Ei... Gonzo... É... Tira o Gonzo da boca... Os pessoal de hoje em dia só parecem no Gonzo... Não é... Excesso de Gonzo na boca... Deixa eu ver... Shotgun... Não dá... Tô... Ele dentro dos MLs é puro Gonzo... Ih... Sei não... Porém... Aí quem diz é Vossa Excelência... Quem sou eu... Pra duvidar... Tira o Badice... Vem Gonzo... 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 É... Vem Gonzo... Vem Gonzo... Vem Gonzo... Nosssssssss corra, corra leão, corra, salve a ashley esses dias, meu namorado me fez lembrar do renato que o cara pega e fala pra ela como é? ela é prometida a casar com ele né só que eles estão se conhecendo ainda tanto pessoalmente e sexualmente né ele vê uma maneira de se aproveitar dela né com isso ele pega e fala vê que ela tá gamadona ali né ele pega e fala ah queria comer teu furo né ela fala não essa parte não dói ele pega e fala pra ela ah mas hoje em dia eu meio que não dá o furo, toma chifre assim, noosssssssssss carai o cara tá fazendo psye uma bola é os caras da legenda é é muito engraçado né né SB, os caras da legenda o tiro ganchisse meteu a fragmentada, meteu a fragmentada fragmentada, fragmentada, pio da mulher mas como é? é tio só por curiosidade, essa é daquelas cadeias que é que nem cadeia de balança Não, é exatamente uma cadeira de balança, César. Não é que parece uma cadeira que tem design de cadeira de balança, é literal uma cadeira de balança. É o vovôdinho. Exatamente. Muito boa. É o... É o... Literal vovôzinho. É o paiinho do Chico Nizi lá, aquele personagem, né? Eu ia fazer até uma piada aqui, como foi falado do... Mas ela balança. Vovôzinho aqui. Sim. Sim, ela balança. É o pessoal foi imediatamente, não? É daqui de casa mesmo. Cadê? Foi? No, 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 no. Espeta, eu vou te mandar uma foto aí, você chuparia um sorvete? Douglas, quer jogar o jogo da bomba com a gente, só precisa do PDF. Eu mando, se quiser. Oh, Deus. Ah, o jogo da bomba. Então, um tem a bomba e o outro tem o manual pra descobrir como é que desarma a bomba. Ah, eu vi esse jogo, é legal. Acabou de mandar mensagem. Tem que proibir o inglês ou a língua chata? Puta, a língua chata. Mano, eu não acho que isso é real, mano. Já volto, já volto. Mano, eu gosto de falar em inglês, mano. Ah, mano. Chico já disse que teve um tempo que esse jogo foi proibido. Ué, ué. Não pergunte quando. Que jogo? Chiruba disse que o DEM como jogar online com random. Que jogo que foi proibido? O da... O da rabo online. O da rabo. O da rabo. Mano. Cara, imagina jogar com alguém. Que jogo que tanto o jogo é proibido. Errou! Errou! Chiruba disse que daí entrava os espalilados do jogo. O vizinho emharaca. Nooossa! Não ironicamente ou férrimos. Não ironicamente ou férrimos. Não ironicamente ou férrimos. Não ironicamente. Essa música é... não ironicamente, é muito... tem um drip, tem um drip, cara. Fire! A música está gotejando. Esse estilo é pure fire, mano. Eu tenho que parar, cara. Pior que esses dias, cara, eu tava saindo da missa ali. Aí meu primo tava lá, porque ele canta ali com o pessoal do grupo do jogo. Cara, eu saí da missa. Que bom ouvir ele ali fora, né? Eu só mandei esse aí. E aí, o Maniba? Cara, automático, depois que eu liguei a foda-se. Chamou o cara de Nogger. Eu só cheguei pro meio. Chamou o cara de Negresco. Pode ser o Maniba. Cara, um dia eu vou na Turquia e eu vou comprar um pacote de Nogger. Chamou o cara de Zebra. Foda aí. Eu falei, e meu Zebra, como é que tá? Tipo, ele nem ligou, gente. Só viu que eu comprei isso. É... Vou tirar uma foto com o Codihack e o pacote de Nogger. Poxa, cara. O Codihack cabeludo. É... Cara, pior que eu não, ironicamente, eu acho que eu vou guardar um dinheirinho e eu vou pra Coreia do Sul fazer aqui o transplante. Pra Coreia do Sul. Fazer o quê? O transplante de cabelo. Nossa. É, vai parecer um boneco. Eu não sei se é estresse, mas hoje eu fui tomar banho. Deixa eu passar... Não tava caindo cabelo... Há um tempo atrás, tipo... Eu tomava banho, então eu não caia com cabelo. Mas hoje eu fui tomar banho, o cara passava a mão. Só fio, velho. Chiruba disse, vais aceitar colocar cabelo de saco. Pior que quimioterapia aí, o Zap. Nem fale nisso, velho. Pô... Ninguém não decidiu, não tá funcionando. Ah, eu parei de usar direito esse corpo. Isso ficou mal feito, hein? Cara, isso ficou mal feito eu parei ver a transplante. Cara, não, amigo. Eu vou me contar cabelo, não é? Claro, claro que eu vou contar assim, velho. Não é pela coreania, fofinha, né? Pô, mas olha só o resultado. Mas ontem... Ontem o senhor escutou, né, seu HB? Estava eu, o senhor aqui, o Locke10, acho que eu estava. Quando eu fui pesquisar o Instagram da doidinha lá, aí o Instagram mostra os recomendados, né? Olha aquela parte lá do explorar. Aí estava quem? Foto das nossas queridas duas vezes, né? Aí... Nossa querida, o Miyazato já... Opa, muito bonita a moça aí. Qual moça, pô? Nem coloquei no perfil. Aí, não, pô, essa daí. Ah, tá. Duas vezes. Isopor disse ainda bem que não ventou esse dia. Né, Zap? Senão tu ficava careca. É? Não, né? Aqui, ó. No vídeo, se vocês virem no final, tem o vídeo do cara explicando... Mostrando os resultados dele, pô. Cara, ele falou que, assim, é nove horas de cirurgia. Assim, ele e as três enfermeiras não falavam nada. Era só musiquinha e foi nove horas de puro trabalho, cara. Eles tirando os fiozinhos do maluco e só... Isso aí é só cortar o estrogênio e o Zap. Não, pra crescer cabelo eu tenho que tomar estrogênio. É o contrário. Assiste ao visto, amigo. Zap já tá pegando aquela listinha lá de como ser um feiboyter, né? Já tá seguindo os passos, cara. Na noite, aos oito anos eu tinha aceitado, cara, mas... Eu só quero meter o poupa. Eu vou pegar uma mulher aí, eu vou casar com ela, cara. Um dia que a gente tiver com a Aliança, um dia seguinte eu já vou raspar tudo e falar. Desculpa, mulher, na verdade eu era careca. Eu não gosto de homem careca. Nossos filhos, nossos filhos serão carecas. Desculpa, eu enganei. É só o suficiente até eu me casar. Não tem o programa do João Kleber lá? É, você sabe. Vai lá que eu sou careca, aí a gorda lá. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Vai aí pra Teresina, a Medusa disse que gosta de careca. Mas tem que ser barbuda. Tô de boa. É verdade. É verdade, é careca e barbuda. Eu tô tranquilo porque eu tenho uma barba legal, grande, eu tenho que só parar ela. Minha barba, caralho? Foi a daça. A minha barba também é fada. Não vai mais do que isso, não. Só cresce legal o bigode e a parte do cavanhar aqui. Os rabos se metendo. Eu fico literalmente sem abençoado, com muito cabelo eu tenho nada. Aí se eu tiro só a barba e deixo o bigode e o cavanhar, que eu fico literalmente parecendo aqueles bicheiros lá. Não aparece. Não aparece um árabe lá. Eu parece quem? Ah, tem uns árabes também. É, olha a cadeia de árabe aí, ó. Não, o narigão, o meu tio, bicho, meu tio, cara, tem um narizão, simpá. É, é, não puxa para mim. Eu também tenho um... Eu também tenho um... Eu tenho um... Eu tenho... Eu tenho um banco, né? Um banco, né? Um banco, né? Pô, mas se a gente fazer uma sociedade, é excelentíssimo. Acho que dá para fazer um banquinho. Meu nariz é um pouco torto para a esquerda. Tortão para a esquerda. O meu também é torto para a esquerda, cara. Só que não o nariz. Sabe ele que tá pego. Shiroba disse, meu nariz é curto, mas ele é largo para os lados. Ah, é. Tô terminando a parte disso. Nem fudendo, vai meter ainda a música de K-pop, velho. Meu Deus. Mas calma, meu caro, vocês são... Muito... Muito aceleradas, cara. Deixa eu ver se dá para mandar... Se eu soubesse fazer essas edições, eu colocava o Newman cantando Lady Gaga. Coloca o Newman cantando Back to Me Type, pô. Já tem. Já tem? Ó, se liga aí. Ó, vai dizer que não vale a pena, pô. O cara... O maluco estava com o Vegeta ali, ó. Depois, olha o cabelo dele ali, ó. Vegeta! Alaban! Já dizia o poeta Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a carteira não é pequena. É. É real. Shiroba disse, ele inverteu a calvície. Tem bastante cabelo aqui. Basta aí. Pode destruir essas porra aqui. Eu tenho que pegar uma tesoura. Tá olhando para o saco, é, Seamus? Tem bastante cabelo. Não tá, né? Meio sujo esses papo aí, né, galera? Diversas áreas, diversas áreas. Mas segundo o que eu li nesse vídeo aí, nossa, eu li no vídeo, o cara falou que a... O minoxidil não, ou o estrogênio lá, pô. Estrogênio, caralho. Estrogênio, vai errar a cagar. Estrogênio não, cara. Qual que é o... A finasterida? Caralho, tá tudo. A finasterida, ela só faz com que o cabelo que você já tem não caia. Então, no meu caso, não... Pois é, mano. Essas coisas a gente só vê na Índia, mesmo. Pior que agora eu fiquei imaginando a cena, sabendo qual que é a cara da SBR, cara. Imagino. Não, e o pior de tudo, da história toda, além do absurdo do SBR ter... Da da mamata. Ainda bem, depois... É. Agora, por que que você está recomendando o Zap Zap, tomar leite de... É, você acha que o homem virou o baque do piniquinho, cara, velho? Estou esperando o efeito de alguns anos. Zap Zap disse, vi no vigor hiperbólico. Viu, né? Viu, né? É, mas aí, tipo... O sangue que está intancável, mano. Consultoria de tupa foi o ápice, porra. Consultoria de tupa, meu Deus. Mas aí, o foda de tudo isso é saber que depois do SBR estar mamando os seios, né? Do apenho pra retrear o leite. A prova que a própria prima falou. Não, não. Quer provar. Perto, não é saber que o maluco do marido dela fala... É, né, meu? Voltou a ser criança, fumando o peito da viciada aí. É coisa que o marido que se preza e diga. Você vê, né? O mínimo que eu diria seria acertando o Sonic. Acorda daqui agora. Amanhã tu tá fudido. Chiruba disse, mas é família excelentíssimo. Seria um Sonic? Ah, ainda bem, pô. Aí pode, né? É família, é família. É família, né, pô. É, pô, assim, eu tenho uma prima gostosa que é casada. Eu não vou chegar lá, mas aí, aí, deixa o pôr aí que... Caralho. Mas se não fosse casada... Eee... Excelentíssimo, conhecendo... Minas Gerais. SBR, mais grosso que o leite é o sangue, né? Então tá tudo feito. Que isso, hein? Não existe a história meio estranha do senhor Jair. Eu não quero ser pai do cocuda de Notre Dame, não. Uma casa de um completo estranho mamando no peito da esposa dele. É, pô. Tem que ter respeito, né, pô? Só de família, de verdade. É de casa, pai. É de casa, pô. Cara, estranha... Estranha essa obsessão de ter querendo mamar no peito das outras. Para com isso. Eu gosto de mamar. Nos peitos da cabra tem. É, ainda bem que o Gil terminou a frase, senão ia ficar muito estranho. Então, né. Apesar que em contexto, pra quem precisa de conquista. Então, cara. Pois é. Contexto só tira graça. Mais uma coisa. Eita, olha o zap aí, velho, na foto. Meu Deus. Caralho, vamos abrir as roupas da esperança agora. Você carrega o mesmo sangue como nós, parece. Em todos os homens, você é um excedente. Só lembre-se. É isso que acontece quando você entra no quarto do zap, ó. É, velho. É o quê? Olha o zap aí. Eu fiz a transplante de calvície, como ficou? Deixa eu ver. Olha aquele quadro ali, ó. Aquele quadro ali, ó. Literalmente o zap. Roubaram o fechado do minho, ó. O cedil. Ah, meu quarto é minimalista, pô. Save, yes. Ah, a música é maravilhosa. Ah, obrigado, Kevin. Não dá pra cortar isso. O zap é um homem simples. Só tem um quadro dele. Pra mostrar a beleza do homem. Cara, deve ser muito estranho a pessoa ter um quadro dela mesmo. Cara, eu trabalhei com... Não, mas aqui é compartilhado, pô. O chefe que eu tive tinha um quadro dele enorme no gabinete, mano. Nossa. Literalmente o vilão dele. Seu filho. E ele era calvo. Se eu fizesse parte de uma... Uma família dinástica aí, por exemplo... Se eu fosse ter um quadro mesmo, seria de mim no coberto por uma bandeira da Bahia. Nossa. Mas você é um homem, né? Se eu fizesse parte de uma família dinástica e tivesse uma mansão. Aí sim, todo mundo que nascesse naquela família tem um quadro no corredor. E eu ia já fazer os buraquinhos pra fazer a espionagem ainda, tá ligado? Ali no olho. Pra quem quisesse... Ficar olhando pelo olho do... Mas, Zap. Mas, Zap. Toda a família dinástica começou em algum momento. Então, por que o senhor não é o fundador de uma família dinástica? Aí, o Zap aqui. Então, aqui na minha cidade, minha família já tem um certo renome. Exato. Eu gostaria de prosseguir. Pois é. Se eu compro várias propriedades. Numa cidade do interior, você vira rei do lugar, tá vendo? Tô vendo aí... Eu tava conversando com... Faz um clipe aqui, ou então, no caso, tem um print. Literalmente, Zap. O pessoal da minha sala, que a gente faz faculdade em outra cidade, né? Encontramos o Zap no Resident Evil. Um dos bichos que eu tava conversando, né? Ele contando da nossa... Porque assim, tava tipo três malucos. Eu e mais dois, que é aqui da minha cidade. E o outro, que é da cidade que fica... No banheiro? E a gente faz faculdade. Então, tipo, nós três moramos na mesma cidade. E tinha mais um cara e a gente... Conversando sobre assuntos da nossa pequena e pacata cidade aqui da Serra Catarinense. E o deles falando da vez que ele foi conversar com um infelo aí. E... Digamos que o nome da minha cidade seja... Tomei Total. Aí ele contando que uma vez ele foi conversar com um cara. Ele falou assim, ó... Eu só não falo muito contigo porque falaram que não falaram que o pessoal de Tomei Total não, hein? Porque aqui era literal terra de pistoleiro. Ainda é, amigo. Por que a gente matou antes mesmo? Estranho. Ah, mas é... Porque ele viu que eu tava com a... Com a plaga. Por favor, não me mate. É. Olá, senhorita. Olá. Ainda é aquele tipo de mulher... Bem mulher, né, cara? É, pô, uma das mulheres. Bonita e que te trai no final. É, pô, uma das mulheres. Ainda é aquele tipo de mulher, né? Bem mulher. São roteiramento aqui no banheiro. Onde fica o banheiro. Igual aquele doente lá que... Mandaram no... Nos cordes do Gil aí, o cara que falou que gostava de ser o boy com vagina. Nossa. Ah, já nem deu pra ler o caderninho do cara lá. Não, eu abro. Não, eu abro. Fica, fica só. Cara, não, ironicamente, eu acho que eu não lembro, velho. Cara, faz tanto tempo que eu joguei Resident Evil, vou passar dessa fase que eu nem lembrava de ter vindo aqui. Nossa. Não, não. Cara, não deixa nem o velho zumbi me já em par. Ô, manda essa foto sem contexto pro Codihack e Vinicius do WhatsApp, ele vai perguntar quem que é essa tia bizinha. Ah, esse aqui é o mapa. Pera aí, aqui, ó. O Codih só vai mandar, opa, manda o Instagram dessa tia ali. Cara, tá parecendo a Sarah Winter, mano, sinceramente. Cadê Files? Vocês transformaram o novo homem na Sarah Inverno. Cadê? Ah, tchau. Aqui, seu nome. Isso é o SBR. Isso aí. Winter dos Reis. Seguindo, seguindo a ordem do Lord Sadler, ele foi capturado o agente. Por que você tá mantendo ele com vida? Não sei o que pode... Quais são as suas intenções? As suas intenções. Ô, droga. Sem embargo... Vida sem necessidade. Creio que... Nossa, sem embargo, isso aí é uma decisão judicial? É, é, pois, exatamente. Pois é. Acho que é... É, sei lá. Creio que manteria eles separados. Em um lugar... É... Fechado na mesma... Mesmo lugar, né? Como foi feito. Não creio que Luiz confie em um desconhecido. Mas se chegassem a... Colocassem em acordo... É, por de acordo. Ficar de acordo. A situação seria algo mais complicado. É... Sim, por qualquer motivo, existe... É... Outra parte implicada. Não creio que deixe passar... Uma oportunidade como esta. Mas... É... Quissás... Não sei o que seria. Quisás... Por todo, né? Sabe? Por toda... Tretas... É... Mas não deixaria passar por uma treta... Do Lord Sadler. É... Usar o senhor dos sonhos para... Que esta facção oculta... É... É... Saia à luz. Se existe, claro, esta. É... É uma possibilidade remota, mas... É... É... Vale a pena se... Com ele... Conseguimos acabar... Com a possível conspiração... É... Seja como for... É... O amo... É... Terá seus motivos. Devemos confiar em seus critérios. Em seu critério. Cara... Caralho... O Gil sabe espanhol, brabo. É... Deu pra quebrar um galho. E pior que literal, tem a... A bosta do Nelson Luiz. É... Eu não... Eu queria uma espanhola, mas não sei, não. Então, né? Em que contexto o senhor quer uma espanhola? Porque alguém já está querendo fornecer. Sim. Sim. Né? É, né? Foi só pela piada. Em todos. É... Pela piada. Claro. Maquinazinha... Vamos lá. Eu conheço... Eu já olhei por aqui. Não, eu consigo falar com ela. Você conhece uma espanhola? É... 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 Caraca... Ô, louco. Não, eu estudei com... Eu estudei com uma ruiva, muito bonita, aliás. Ah, cara, dizem que aí pro norte tem bastante ruiva, velho. Aliás... A oftalmo que eu fui falava espanhol, pô. Eu falava um portunholzão. Ah, mas eu odeio essa língua. Mas ela é venezuelana, não é espanhola, né? Ah... Que te passa, cara? Mas olha, cara... Mas que o futebol disse a mesma. Era uma das... Era uma das venezuelanas. Oh, oh. Exato, mas vai. Vai em frente. É... Ela só passa pro São Paulo. É, sim, sim. Bem pobre, pô. O oftalmologista aqui praticamente... E ainda tem um negócio aqui ainda. Mas a pergunta que eu não quero calar é... Se ela cagar, você limpa com a boca? É... Que pariu, né, cara? Mas é, é muito bonito ela. A gente é boa pra caramba também. Tava até reclamando. Mas é... Mas antes a tua idade? Assim, não. Não, não. Não, não. No sentido, mas tipo, abaixo dos 30? Não, não, não. Deve ter uns 30 e poucos. Difícil uma... Eu vou usar pra ele mandar um... É difícil uma mulher, né? Não, bom. Imagina, cara. Você acha que o oftalmologista com 27, assim... Pô, até fazer residência e tal. Por quê, não? Desse forma... Ah, é difícil, cara. No mínimo 28, 29 até você... Ainda mais no... Eu devo voltar lá pra cima ou... Mantém meio por aqui embaixo mesmo? Você sabe me dizer? Tá, calma aí. Deixa eu abrir o... Tá, tá. Você tá... Tô na cara. Você tem que ir pra fora. Não, então. Mas tem um fora de lá e tem um fora de cá, né? Não, você vai pro fora do andar de baixo, pô. Ah, ok. Vai ter um motosserreiro aí. Já, já... Avistei-o. Sabe no cantinho, mano? Ah, não, então. Não, não. Sim, é porque eu voltei, pô. Ah, ok. Ele tinha deixado... Não é esse aqui? É esse mesmo. É. Aqui que tá o bola? Não sei. O motosserreiro vale a pena... Deixar os outros vim junto com ele e dar um balão de doze na boca. É, eu tenho um pouco as ideias. É, eu tenho um pouco as ideias. É, eu tenho um pouco as ideias. Você tem bastante balão de doze, sabe? É, eu tenho alguma coisa aqui. Poucas ideias, meu irmão. Tá resolvendo o tanto dele, hein? Pois é. Nada mudou. Terminar de matar o cara na nossa frente e o cara não morre. Morre, desgraça. É isso que já tá tudo. Tá, poxa! É, o motosserreiro é brabo. Morreu. Mas dá pra passar faca nele quando ele tá no chão. Ah, mãe. Poucas ideias, meu irmão. Poucas ideias. Tá bom. Eu só lembro do meme do zap lá. Eu tenho um cinto e não tenho medo de usar. Nossa. Meu Deus. Eu acho que não dá pra entrar aqui agora, não. Levanta até, cabrón. Primeira coisa que você tem que fazer quando vê a Strike é comprar ela. Com certeza que é a nossa base. E daí você vai no vídeo do Felipe Ramos. Bug da Strike. Aqui, ó. Foi. É, no caso não o senhor, né? O cidadão aqui. Ei, meu Deus. Ah, velho. O cara não pode nem tentar matar o cara aqui na faquinha que vem a véia. Peraí, meu saco. No caso aqui eu tô voltando pra vila, né? Desconfio que tem um cara aqui, hein? Sim, tu tá voltando pra vila porque ele não disse que tem uma passagem que ele tem que achar pra ir atrás da igreja? Ah, é verdade. Eu peguei a chavinha. Eu peguei a chavinha. Eu peguei a chavinha. Eu peguei a chavinha. Eu falei, não, eu vou curar a minha vida, né? Porque, imagina, né? E com a vida abaixo pra lutar com outros caras. É ruim, faço o que? Perco a vida. Cara, é mó fácil o bug da Striker. É só você mirar com a Striker e antes de aparecer o laser, você pausa e troca de arma. Só isso. Aí você fica infinitamente... Aí você fica mais rápido, só isso. Só fica mais rápido. Mas aí eu só permito que você faça outros bugs, que esse aí eu fiz. Que é você esquipar a luta dos dois gigantes. Pô, seu pulou, amigo. É, o homem é cheater. Cheater in shine, uau. Nossa. Uau. O Felipe Ramos no vídeo do bug, ele falando que tem um bug que você dá um clipe fora da ilha. Aí ele fala assim, ah, nesse ponto o Leon já deveria vazar da ilha e foda-se a putinha da Ashley. Nossa. Alguém tá dando retorno aí, né? Não sei. Ah, é o Loki mesmo. Posso ir romper a pirata? Não ligue aí. Ah, é o Loki mesmo. Não sei. Não sei, é ou não temos Philip. Não sei. Não sei. Como você é, Adam? Eu vou acertar o pecarinho. Peraí, deixa eu pegar logo a shotgun aqui pra terminar o serviço. Poucas ideias. Eu vou acertar. Drogas, tem uma câmera bem aqui. Tá vindo uma vera pro meu lado. Deixa eu usar a diâmbra aqui pra ficar dando umas boinas. Cara, como o jogo vem de tanques, cara, não, vamos fazer portes, 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 cê diz portes, portes. Ah, é uma câmera móvel, puta que pariu. Se eu não me engano, acho que junto com o Skyrim, acho que o Resident Evil foi o jogo que mais teve, versões assim pra diferentes consoles, se eu não me engano. Merda. Da puta que saiu correndo. Porra, esse vídeo é muito bom, cara. Opa. Cara, no vídeo, só veio um fufufufufufufufufu. Como se fosse uma... Ah, o cara tá aqui em cima, olha. Cara, eu vi eu matando as galinhas, que fato de respeito. Não vou fazer a piada que eu li, Felipe. Então... Melhor não, melhor não. Opo não, subi até o... É que achei que churrascando a galinha eu... Conseguiria um ovo mais cedo, mas parece que... Vai ser que não. Eu não sei se não cai, não. Nada nos estamos. Cara, tem que perder esse tiro, meu. Cê sabe quando tá tudo bom quando a música para, né? Toca. Que nome chulo, né? Parece que não dá pra pegar, não. Não dropou o ovo. Aí é foda. Lord Sadler. Que nome chulo, né? Olha seu nome Sadler. Adam Sadler. Na mesma praça. No mesmo banco. As mesmas flores. O mesmo jardim. Eu acho que não tem mais nada aqui, não. O jeito é só... Vem aqui na igreja e fazer a boa. Vem aqui na igreja e fazer a boa. Na mesma plaça. E no mesmo banco. E nas mesmas flores. E foi mal, cara. Não queria te ver agora. Ah! Agora é só. Não me liga. desculpa. Não sei se eu atirar naquele coisinha aqui, me drope alguma coisa. Disso eu só desconfio. Exatamente. Droga. Caralho, veio tudinho pra cima agora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não dá pra entrar nesse carro agora. Caralho, eu ia fugir. Eu jogo um momento, Locke. Pior que a morte aqui é um pouquinho punitiva, hein? Você perde os itens? Tipo... O salvamento é manual. Ué? Aí tu volta literal de onde tu salvou. Não tem salvamento automático. Aí é foda. Ah, que droga. O que eu podia fazer depois de determinado Resident Evil 4, é talvez jogar Resident Evil 5 com alguém. Aí tem uns pedaços que são muito longe um do outro. Então, eu tava querendo achar alguém pra jogar o Resident Evil 6, só que eu não tenho ele, achei que o Tino na Steam eu não tenho. É, eu tenho um amigo que eu tô jogando o Resident Evil 5 com ele, aí queria jogar o Resident Evil 6, depois eu vou esperar uma promoção. Dizem que o Resident Evil 6 é divertido pra caralho você jogar com ele. É divertido. Muito divertido. A história é uma loucura, mas o Gameplay é divertido. Fala pra você, gente. Boa noite. Boa noite, cara. Fala, seu pão. Boa noite, pão. Não fique com rir com as minhas do K-Pop. Talvez. Tchau. 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 Calúnia. Aí se você falar alguma coisa a mais enquanto está sem julgado, você pode tomar no rabo. Não, o que ele está querendo dizer é que, assim, a calúnia consiste em quê? Em você responsabilizar alguém por um crime que você sabe que a pessoa não cometeu, entendeu? Então, qual é a forma de você escapar desse processo? Provar que o crime que você jogou nas costas da pessoa aconteceu e foi ela que fez. Só que aí o que o Zap está dizendo? Pra você provar, você tem que vir com uma sentença transitada em julgado. Significa que é uma sentença que não tem mais possibilidade de sofrer recursos. Hum, droga. E aí, Zap? 55 mil pratas. Compram o quê? TMP? Compram TMP. Zero. E o foguete você vai precisar só mais... E o estoque da TMP, acho que não... Não sei se tinha necessidade. Ah, o scope é muito bom pra colocar um vírus também. Obrigado. E zero. Diego Gil diz boa noite. Boa noite, a Celeste. Boa noite, seu Gil. Como vocês estão bem, graças a Deus? Estamos aqui brincando, meu Deus, seu Gil. Se quiser comprar a TMP com a bunda dela é bom. E o scope? O quê? Tá de canal hoje? É porque ele está jogando o Resident Evil. Não, é interessante jogar com a câmera. Mas é coisa rara. Sim, diga, seu Zap. Comprar o que é aquele suporte? Não, Diego. E a compra a bunda do... Comprar a bunda, quem é isso? É amigo, eu chamo de bunda. Acho que... Sei lá, o pessoal chama de bunda. Minha mãe tem o costume de chamar de bunda. É a traseira do... Traseira de carro. Ah, não. O nome do meu pai. É... Cuidado com a bunda aí do carro aí na frente. Nossa. Gerenciamento de estoque, amigo. Isso aqui, literal, logística. Toma, puta, atalho. Sendo apreendida em Resident Evil. Tinha me esquecido que tinha outra câmera aqui. Os caras não deixam o Loki na área, gente, pariu. Foda. Cara, agora isso é uma sacanagem, velho. Literal, você tem que comprar um espaço pra colocar o Scope, velho. Foda. O Vinicius Zap, Zap, colocou aí o papel... Ué, como é que eu vou entrar aqui agora? Com a marca, com a marca Sitsuko. Sitsuko? É a... É a marca do telefone que o pessoal usa, né, onde eu trabalho. E... Pô, o pessoal só sabia mesmo tirar o telefone. Com o telefone do gancho e atender. Nossa. Tipo, não sabia transferir ligação, puxar ligação de outro telefone pro seu terminal, entendeu? Aí foi preciso eu chegar pra ensinar um banho de velho como é que tu faz isso. Nossa. Olá, excelentíssimo. Faça a borra. Isso parece contraintentivo, né? Porque você acha que o velho vai saber como é que mexe no telefone. Exato, exato. Eu tive que ir atrás da página do fabricante, pegar o manual, ver como é que funcionava. Aí, além de aprender, dá até que passar a lore pros caras, mano. Meu Deus. Ah, tá bonitinho, rapaz. Tem que mostrar essas caras mais vezes. Ah, mas isso aí tem que ser humilde, né? Ficar... Ficar sendo bonito pros outros, né? Chocar muitos corações. Temos que manter nossa humildade. Mas como é que tá essa gameplay? Ah, morrendo muito, né? Como sempre, padrão. Agora, seria interessante comprar esse mapa ou... Foda-se o mapa vão dar um ao padrão, né? Foda que eu vou ficar matando esses robôs na frente das câmeras. Eu nunca comprei mapas agora. E elas vão ficar acionando mais e mais. Alerta. E eu nunca vou sair daqui. Hahahaha. E sempre jogando no intuitivo, foi, Zé? Hahahaha. O que? Nós estamos jogando totalmente. É, não. O jogo já tem mapa. Esse mapa aí, acho que ele mostra uma... Ele vai mostrar a imagem do local que vai ter um tesouro só. Se eu não me engano, no R4. Esse mapa aí, tipo... Se você quiser comprar, pra ficar mais imerso, você pode. Mas você pode ir lá no Google e pesquisar. Ah, mas ele gasta... Esse aqui, no final das contas, você vai poder comprar depois? Ou... Essa pressa. Ó, essa 12 é boa. Dá pra você usar até no final do jogo. Se bem que ele será que ele é bom, bem melhor. A pistola, cara, se eu fosse você... Não ficava dando... Não pareta. Isso, porque você vai achar rapidinho a Red9 e ela é muito melhor. Uhum. E dá pra ir guardando aqui. Pô, restaurado de novo a porcaria da câmera. A TMP você pode upar ela full. Eu nunca vou sair daqui. Eu já... Eu já dei uma uparinha. Caralho, mano. O que você está achando, estrangeiro? Vem volta em qualquer momento. Vem volta em qualquer momento. Cara, eu acho uma sacanagem, velho, do jogo. Você... O... O... O rifle. Mata ele de... Não, não. Poucas ideias. Deixa o... Deixa o mercado aí. Aí, tipo, você tem que ter o espaço pro scope pro... O Nelson do... Ah, é foda. Deixa eu achar até a piada do TMP pra ver como é que é. Ah, é que se eu não me engano, essa questão da... Do suporte dela é pra ela não subir muito, né? É, ela sobe pra caralho. Se você não usar... Caralho, não tem como não. Vou ter que morrer aqui. Tem um exército de inimigo aqui. Ah. E mata logo. Porra, esse jogo é muito traiçoeiro. E olá, Loki. Não, é... Você está se divertindo? Não, é... É porque tem um negócio que são as câmeras aqui no jogo. O problema é que também tem uns robôzinhos que eles ficam restaurando. O que acontece? Quando a câmera te vê, ela já aciona tipo um alarme, né? Se ela te vê atacando um inimigo, Ela aciona um alarme nível 2 Que chama muito mais inimigo pra perto. Oxi. O problema é, mesmo destruindo a câmera, Tem uns robôzinhos que eles ficam restaurando as câmeras. Aí ele fica acionando alarme em cima de alarme. Mano. Aí uma coisa que podia ser muito fácil de passar, fica quase impossível. Ele fica vindo a exército, em cima de exército pra cima de ti. Pode estar, velho. Pode estar, velho. Aí é meu amigo. Haja paciência. E esses robôzinhos que ficam restaurando as câmeras, eles são quase que finitos. Pronto, mercador. Agora vou poder estourar. Pode destruir eles, vai vir mais. Ah lá, os caras estão esperando. Eles estão as bases de comando pra... E fica soldando cada vez mais eles. Eu vou ver se tem como destruir essas bases de comandos aí. E se não, meu amigo. O café aí está e não vem. O café aí é foda. Ah, vai eu ficar atirando. Ai, meu Deus do céu, medo da porra. Meu Deus. Do nada, velho, aqui no ar. Desgraça. Não, porque, porque, não. Porque literal, meu Deus do céu. Porque literal, eu fico assim, ah, está ali. Aí eu, beleza, esperando vir alguém aqui, nada. Aí do nada, velho, do meu lado. Puta que parê. É, velho, ó. Só porque eu não aceitei ficar com ela por causa do Playstation, velho. Foda. Bicho, por que que são as estrias, velho? Eu só queria te dar no Playstation, velho. Então, né? Não custa nada, gente. Eu vou acalmar o acerulite. Ah, o problema, né? Vai cair o pin? Talvez, né? Dependendo. Na verdade, vai, né? Esse é o problema. Dependendo do que vem junto, né? Vou dar uma olhada nisso aqui. Vai ficar completamente... Vai ficar igual o Shinji na cadeira ali. É, o problema é quando você... Você que está no hospital e o Shinji vem lhe visitar. Ah. Esse é o problema. Você vê a idosa como é que fica o... O Malakiz aí. Fica nesse pique, tá ligado? Tudo curvado, pra baixo. Tortão, né? Pra baixo. Negativo dei. Aqui, se eu não me engano, tem um... Vai ter um... Um enigmo, pra você resolver. Um puzzle, né? Melhor dizer. Aí, isso aí eu lembro do que eu resolvi na época que eu... Onde, né? Respondeu ao ACCEPGAME e entra na velha Shinji. Entra na velha Shinji. Aí, ó. Tá, eu terminei o dossiê Nilma. Eu vou... Alfred e Nilma, exatamente ele. Essas incêndios são um pouco diferentes. Talvez... A ser diferente em todas as... 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 The Graves é... Todas as... As... Lápides. Ah, é aqui que você vê, acho que o Q tem que ver lá do coisa, aqui é um S, aqui é completa, são dois S, ali vai ser um M, cadê a insignia do M, aqui, insignia do M, e aqui tem um V, ali está! Ui! Acabou! Ui! 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 Ah, ali é o último. O Shrubba disse, acho que você está quase morrendo. Então, né? Aí, já estarei os dez necessários. Não dá pra passar por aqui. Isoportice Dio gosta de jogar no limite. Exatamente. Um dia será que eu posso pôr o docido, não, irmão? Ah, no... Coloca no Mediafire. Do C do que? Do Alfred Newman. Eu baixei todos os vídeos dele só e... Por causa do eletro, tudo isso, né? E printei. Tem um colar ali? Chirubadice bravo. Ah, tá. Essas porra nunca vão parar de vir. É. Aí está! Aí está, cabra. A porra que não para de vir é complicado. É, cara. Chirubadice resumiu meus boletos. Não, não. Essas porra aí não deixa de vir. Ah, três em seguida. Ah, porra. Eu quando era... Eu quando era... Menor. Eu não... Não sabia da... Não sabia da... Daquela questão ali. Eu firmei aqui na... Na doideira isso aqui. Deixa eu ver. Turn... É, quantas... Como é? Turn the deal. How many impriments? Isso aqui sabe o quê? É... Quantas vezes vai gerar sinal? Isso aqui? Você não sabe. Isso aqui é bom no inglês? Isso. É... Quantas vezes ele vai... O ponteiro vai... Tipo, se você clicar três, ele vai parar ali naquele V, tá ligado? Se eu apertar quatro, ele vai parar naquela linha reta, na horizontal. Então... Três. Ok. Um... Dois... Três... Quatro. 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 Eu lembro que... Qual que é a ordem? Pra mim que era as MV, né? É. Mas... Se eu não for... Um, dois... É, pior que tem que ser isso, cara. Fala três, aí ele não vai ficar. Merda. Não, mas é só ir fazendo que ele... Quer ver? Tipo, faz assim... É... Deixa eu pensar no sol. Deixa eu ver. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Espera aí. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. É três. Três e três, viu? É. Aí eu tenho que girar de novo. Uhum. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora faz quatro. Quatro e quatro. quad, vc as vcs de gato. T,inho. Você tem o giro verde. Ace. Você pegou... O vai de gato. Meuím. Meu Deus doido! Meu Deus doido! Meu Deus doido! Ai cara não posso comer. Não quero nada. Eu posso ir aqui antes de entrar no castelo? Ah! Posso! Chegou fortíssimo! Não pode comer um pão de gato! Ah, é aqui! Tem que ter cuidado com a copa! Parece que não tem fim não! Eles são realmente infinitos! Doze! Agora, como eu vou me lidar com robôs infinitos? Boa pergunta, né? Como é que eu passo pro outro lado, né? Que ali eu não pula, né? Então complica um pouquinho! Mas tem que voltar pra dentro do castelo que ainda tem coisa lá pra eu... Fazer! Não, não adianta! Eu já testei aqui, ó! Atirei e matei pelo menos uns 20 desses robôs aqui! Cinco anos hoje! Mas eles não pararam de ver, velho! Então não tem! Eles são infinitos! Aqueles voadores não são infinitos! Hum... Lado ruim! Esses robôs que voam, eles saem restaurando os outros! Puts! Aí é foda! Olha só! Chiruba disse e faz que nem a fez na treta com os nossos vizinhos! Atira até pararem de levantar! Hum... Que é isso! Aí é foda! Merda, velho! Ah... Hum... 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 Ai ai... Retwitaram de novo aqui! Um bando de emo resolveu fazer um bloco de carnaval! Aí Deus fez justiça! E mandou uma chuva, mano! Que sim! Arrastou... Arrastou o Zemo! Arrastou o banheiro químico! Era tolete de bosta! Nossa! Era... Puta que pare! Meu Deus do céu! E o pessoal do GDO ainda colocou o vídeo lá do Tchola querendo entrar no Habibs! O povo não abria a porta e ele deslizando a cara no vidro assim! Nossa! Como se estivesse morrendo! O lado, rapaz! Tem que fazer tudo aquilo de novo! Hanigan! No final do jogo encontramos com a nossa querida Hanigan pessoalmente! Seria interessante! Não! Aí é fora! Hum... Mas não sei se acho que... Isobordice tinha tanto emo na rua que ela resolveu dar descarga! Quer rua? Tem uma rua que ela resolveu! Ha 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 ha! Talvez algo... Uma coisa que você fala do conteúdo dos banheiros ou dos frequentadores! O que é isso? Ué... Não deveria... Ué, né? Com o nosso aqui, DMC só é ligado que a gente abre isso aqui, né? Ele tá dizendo que tem um buraco redondo, Gil. Então encaixa o que você tiver de redondo no buraco. O que é isso, rapaz? Que foda. Será que eu não tenho mais nenhum item? É só isso aqui. Espera aí, Ana. Tenho quase um poderzinho errado. Merda. Será que eu tenho que vir por aqui? Não, não tinha um rubi que era redondo. Ah, o rubi? O vendedor está muito feliz com ele. Temos uma câmera ali. Outra câmera móvel. Que é o pior de todas. Chiruba disse que tem um buraco na porta. Vamos ver se eu vou apanhar aqui. Não, não. Não vou colocar nem nada ali. Pior que eu acho que se não dá para entrar por aqui, deveria entrar por... Isopor... Chiruba disse coloque a cavinha. Deveria poder entrar por aqui, mas, né? É foda. Aí eu vou ter que descer... Churrascar... tá ali a câmera móvel, aquela desgraçada vai me perseguir já já vamos Leon, não morra xiruba disse por isso você pode entrar explicada opa ah tá, é só apertar o botão ia preocupado com Leon morrer ai que droga puta que aparel vai se ferrar o robô começou a me atacar aqui e tá ali a câmera me vendo isopor disse parabéns Zé eu preciso destruir a câmera antes que ele me... ah, ferrou meu deus agora já era xiruba disse e eu disse, cuidado com a cobra é, pô, claro o ministro está aí? tá tá que desgraça é, cláusura é, cláusura é, cláusura é, cláusura é, cláusura ou não sim cláusura é, cláusura ahm guardando os dois fugitivos puta que pariu a apreensão de Luiz é, cláusura é, cláusura é, cláusura é, cláusura é, cláusura ahm, no caso os dois fugiram os dois fugitivos é a, 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 a prioridade o agente americano em um segundo instante como é que abre essa merda a primeira vez que o Loki precisou abrir um sutil pior que abrir sutil é mano de boa pô, é só pegar uma tesourinha ali que tem tudo que o Luiz se roubou de voz é razo importante caralho foi de duas ponta até o de três ponta eu ainda consigo abrir com uma mão é mais importante o que é garoto caraca os caras estão largando a mulher pra pegar o cara foda o espanhol o espanhol tá valendo mais do que uma filha do presidente ahm é, meteram, meteram o manobral lá eu odeio mulher é, sou bizórdia é, é unless we get it back the girl is become useless to us we must get it back to execute our plan today é o que, quando nós voltarmos e e e e e e e a garota será de bom uso para a gente? a menos que tenhamos de volta a garota será inútil para nós a coisa mais bonita que soltinho que há então nós devemos pegar isso de volta e executar nosso plano eu vou conseguir passar de novo ó se isso der e caímos erradas é o mundo se tornará totalmente diferente um lugar totalmente diferente do que o Londres caralho, puta que pariu é planejou né puta merda deslumbrou é opa é em todas as costas em todas as costas nós não queremos que isso aconteça ah não a todo custo não queremos que isso aconteça em todas as costas é é vai sabendo é o Chaves lendo a carta ai do o que você disse aqui ó é pior que pra mim aqui tá dando delay agora que apareceu tá todo custo não devemos deixar isso acontecer entendeu dá pra ver agora como é ai a câmera aciona o alarme nunca vem um monte de inimigo começa a enfrentar os inimigos ela entra em alarme nível 2 é de modo algum não vamos deixar a garota e ai para garantir que o agente não vem mais inimigo não apegue e não adianta destruir a câmera porque vê uns robôs que ficam restaurando a câmera porque a garota está sendo detida por isso que essa porra é tão difícil de qualquer modo né para acessar a igreja tem que ter uma aprovação do Lord Sadler tem que ter uma primeira uma próxima qualquer um que precise entrar na igreja deve primeiro ser aprovado pelo Lord Sadler há uma chave além do lago mas ela deve estar tá salvo agora é é dentro do Del Lago Del Lago has been awakened agora que o Del Lago foi acordado pelo Lord Del Lago deve ser o monstro é o monstro do Lago vai lá Dio pega uns peixinhos ninguém vai atravessar o lago ninguém vai atravessar o lago vivo tem mais alguma coisa aqui é Shiroba respondeu a isopor é tão bom trombar na prima e por coincidência abrir o sul chandel nosso mesmo é o é o é é o é corre no agente né nas veias do agente ah sim aquela espeta aquela picadinha né que ele tomou é é faz abraço é era só uma questão de tempo até ele se juntar a nós uma vez que ele o faça é não haverá ninguém mais restante que virar pela garota caraca excelentíssimo outro tradutor um de inglês e outro de Renata é isso ai cada um de pessoa cada um tem sua personalidade é alguém tem que ir prestando que isso não pior que eu passei a noite toda aqui traduzindo um livro aqui 1700 páginas tudo em inglês aqui coisa coisa pouca né só básica deixa eu ver oh que maravilha isopor respondeu a shiroba prima peitos prima peitos suco de gente suco de gente suco de gente exaltamente tem que ser eu não saque aqui shiroba respondeu a isoporpera para pas de beiros coexistiu meu amig ah eu vi na internet o cara falando ó vendo vendo leite de leite de cofeito E aí o cara perguntou no comentário, ah, mas como assim elege de hidrância? Aspas para o Marcelo Rezende, deixa de levar leite para os filhos para levar leite de pinto. Não, ironicamente. Aí o cara pegou e falou assim, ah, a transa que é o meu irmão que está tomando hormônio e começou a produzir leite, eu estava querendo fazer uma grana com isso. Porra, que o que pare. É a melhor oportunidade que você comentou, né? Bem quando eu estou vendo um trecho do Hernani falando de Ciciripno. Olha, uma vez eu fui pesquisar sobre isso. Ciciripno disse um empreendedor de visão. Ou seja, é toda a nossa cultura. Caralho, a câmera que se move. Basta ver o nosso querido Leon aí com esse penteado aí, velho, chula, né? Chula. Não, esse aqui é style, porra. As melhores pranchas. Ó, eu mandei no chat aí, ó, tá aí galera o link do Mediafire, vocês abrirem, tá aí o dossiê do nosso querido Ninho. Pra quem quiser guardar por tiola aqui, né? Eita, bicho, é o nosso quimpainha aqui com seus dossiês aqui. É, fala, né? Só faltou o violino agora. É. É, o violino tá aqui, ó. Não é pior que, não ironicamente, você deve ter um violino? Aqui, eu mostro isso. Que é esse, porra? Fica mostrando. Ih, olha lá, ó, cara. É? Vai mostrar a vara do violino. Vai mostrar o corpo e a vara, velho. Eu vou mostrar a vara pra vocês aqui, rapaziada. Deixa eu abrir o zíper. Abre, abre a aspas pro zap, trabalhava aí em cima da vara. Esse negócio devem abrir pra desativar as câmeras de alguma forma também. Porque não dá, velho. Então, Gil, tu vai ter que descer até o lago, né? Não, sim, sim. Eu tava caçando o último daqueles medalhões lá. Eu tô com 14, volta um. Acorda na linha, apoio. Se eu atacar qualquer um desses robôs, você tá me perseguindo. Eu não tô sem espalheiro, né? Mas eles servem pra quê? Pra levar pro vendedor, né? É, no caso eu só precisava de 10, né? Mas acho que se acertar os 15, talvez tenha uma conquista na Steam, aí. Já ajuda. É, cupom de desconto, né, mano? É, quem dera. Eu disse como que toca isso. Agora eu vi o pessoal com... Tinha um set chamado, eu achei cupom mania, alguma coisa do tipo. Eu não vou tocar porque o povo tá dormindo aqui esse BR, mas basicamente tu tem que pegar o arco aqui, aí tu puxo. Aí, eu... Deixa o cuidado, né? Aí, no caso assim... Eu virar a cara e meter a vara, né? É, eu meto a cara e... Eu virar a cara e meter a vara. Eu ia dizer acaju e castanha, né? Vou pegar aqui. Caramba. Cash e... Castengue. Ah, lá, meu. Um André Rie do Squad aí, mano. É? Caraca. Churrasco de... O instrumento com mais cordas que eu já toquei é o berimbau que só tem uma corda. Você vê? Grande berimbau. É, então tu curte pegar no berimbau, esse bem. É? É, né? Ele é da terra lá, mano. É. É o único instrumento que o baiano sabe tocar de ele é quando... Nossa, aquele... Aquele é o diretor lá da faculdade. Não... Ah, ele era... Ele era o rei de toda faculdade. É, era o rei de toda faculdade. É, o rei de toda a faculdade. O professor e rei de toda a faculdade. Ninguém mais, ninguém menos. É, só o básico. É, o cara baseado. O ZAP disse esse é o horário de tocar no berimbau. Não, amigo. Não tem horário. O Renan perguntou tanto o tamanho da peça do Wilton no todo dia. Meu Deus do céu. Ok. O Renan perguntou o tamanho da peça do Wilton. O ZAP disse o berimbau é 13 em um excelentíssimo instrumento de corda, chucalho e vara de pesca. E, ó. O baiano é tão preguiçoso que aí vai para o localizar. Nossa, download potencialmente perigoso. Espera, programas baixados na internet podem ser benefícios. Vai ter esse benefício. Mas esse tipo de arquivo pode ficar seu dispositivo e roubar seus dados pessoais. Tenho certeza de que abrir apenas executar os desenvolvedores de que você confia. Caraca. Como é o ZAP, né? Que fez, né? O que? Não, porque literalmente tem um... Então, né, fellas? Dispositivo, né? Complicado. Aí de abrir aí, né? Vai que, né? Imagina, né? 2023 aí, os caras fazendo isso. Já temos um download confirmado do você, do Nilma. Já tô fazendo sigla. E já vou adicionar nas minhas... Nas minhas passas. Se o ZAP colocou uma mineradora de bitcoins. É, é, ZAP. Porque meu computador está sobreaquecendo, ZAP. Mas acho que eu vou dar uma... Save to my files. Qualquer um real tá valendo. É, pô. Wisdom of Kings. Nossa, tem como eu causar isso aqui, velho? O que que eu poderia fazer de mais? Gil, infelizmente o tradutor de Vossa Excelência tem que ir trabalhar amanhã. Então, vá lá, homem. Como diria o... Boa noite. Como diria o... Como é que é o nome do cara lá? O vô Joaquim vive usando o vídeo dele? Infelizmente a gente vive num país que a gente tem que trabalhar. É, infelizmente a gente vive num país que temos que trabalhar. Grande Tico Santa Cruz. O filósofo. Exato, Tico Santa Cruz. Boa noite aí pra você. Onde o sol se pôr, meu amor. Onde o sol se pôr, meu amor. Onde o sol se pôr, a luz de cara. E as vidas, velho. Eu não sou careca, nem calmo. Meu telhado está todo coberto. Pelo menos alguma coisa nessa incertezza. Vai, esfrega na cara do ZAP. É, pô. Chama aí de pobre agora, e se não é isso. Pobre de cabelo, né? Ai, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, velho. Cara, nem um dia, assim, ficarem fazendo piada da calvície. É. Cara... Boa noite aí. Ah, se eu tivesse... Cabelo, velho. Cabelo, não dá pra pegar, não. Cabelo? Não dá pra pegar o e-mail do... Do iso915. Ah, eu pego a URL, pô. Não, tá tudo salvo. Agora eu quero ver se eu consigo fazer mais do que isso. Isopor, disse voo de dorms também, pessoal. Boa noite. Até mais, Isopor. Até mais, Isopor. Boa noite, Isopor. Dorme com Deus, velho. Gastando minhas balas aqui, né? Se necessariamente. Ah, tá. Será que eu consigo fazer um account recovery? Vamos ver. Cara, se eu conseguir pegar um account recovery no Gmail... Eu vou dar tanta risada, mas eu vou dar tanta risada. O que seria isso? Que é, basicamente, eu botar... Sei lá, vou colocar wisdomofkings.gmail.com E eu vou fingir que é rei a senha pra ver se... É assim que abre. Nifle. Vamos ver. Will's the North Kings. Check. Luke's like, gate, security, shoot. Ah, tem que atirar essa merda aqui? Ah, provavelmente. Ué. Tem que ver o que o Dilma vai falar no... No Telegram dele, depois que ele vê essas coisas. Ah, tem conta sim, porque a conta do YouTube... O at dele é wisdomofkings.gmail.com.br. Ó, ele tá pegando meus memes e colocando lá o que eu mando aí pra vocês aí. Tá colocando lá no canal do Brandet lá. Ah, mas é óbvio, né? Quem... Quem está lá no... O Templar, pô. O Templar não é a ADM? Ah. Do Brandet? O Templar que tá... Não, aqui... Mas eles aqui no Discord da... O meu? É? No Discord daqui. Ué. Vocês sabem alguns... Não tem... Não tem ADM do Brandet aqui, não. Mas lá, se for lá no... Do Discord, ou na Telegram do Code, o Templar é ADM. É Proton.me, não .com. Vocês sabem algum serviço de e-mail que termina com .com e depois do arroba tem 1, 2, 3, 4, 6, 7... Ah, será que é Outlook.com? Deve ser. Outlook, é... Aconte de recuperação, é Outlook.com, só que... Mas quer coisa, se eu for fazer alguma coisa, não precisa repetir, né? Qualquer coisa aí, se for fazer. Não, mas eu... Será que precisa ser só o wisdom.outlook.com, como é? Vai tentar hackear? Ei, não, o que que é isso? Imagina. Não. Não, é quase impossível. Eu não... Eu só quero ver se o seu e-mail dele é realmente esse. Vinicius Zap Zap disse bota Wilson arroba Outlook. Ah, não, mas o wisdom é impossível, pô. Não. Não, não faz sentido. O wisdom já deve ter desde o início do Outlook alguém com... Prefixo wisdom. Véi, eu não creio que tinha alguém mexendo no carro, mano. Que até agora não disparou aqui dentro do quintal. Ué, tu acha que tem alguém aí na tua casa? Tô achando. Uds... Não, o carro tá na rua. Ah, não. Ah, eu tirei muita lama. Eu não queria sujar a calçada pra não esperar secar, né? Tá tudo lameado. Às vezes é só a roda que tá mexendo. A Google é esperta. Não me deram o Zap do... Do Nilmo. Ainda bem. Porque se tivesse o número dele como Recover do Wisdom of Kings, aí poderia mostrar... Não, foda a cachorra aqui de casa. Não, foda a cachorra aqui, mano. Não tá latindo, essa porra. O que você está vendendo? 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 Será que eu devo vender essa gema, velho? Ou será que essa gema é usada para alguma coisa? Qual gema? A verde. Deixa eu ver. A verde? A verde você guarda. Você pode liberar o rif. Vai para frente. Qual as outras que você tem para vender? Ah, o restante já vende. O que você está vendendo? Agora eu não lembro se era mais para trás ou mais para frente para pegar o rif. O rif? É. O que você está vendendo? Não, mas é o outro rif. O high-tech. Ah, tá. Você vai para frente. Não tem nenhuma câmera para pegar. Qual deles é o que você está vendendo? Ah, esse aqui é o que você está falando. O Punisher. Isso. Caralho. Ah, eu consigo porque eu peguei a... Não, o Punisher não é a pistola. O rifle mesmo. Ah. É, a outra não está aqui não. Então, esse Punisher eu posso substituir pela outra pistola por esse Punisher aqui. Isso. É melhor? É melhor? É. Mas qual a diferença dessa para outra? A penetração dela é mais forte. O que você está vendendo? O que você está vendendo? O que você está vendendo? Quem será que está vendendo? O que você está vendendo? O que ele está vendendo? uns três meses que o irmão tá quieto, ele só fala e não tá nervoso, meu Deus. Então. Ah, ele tem apostado lá. Ah, mais um isso que mostra na esquerdinha. É, porque ele tá vendendo curso, pô. Meu Deus. Ele tá querendo que o conteúdo dele agora seja esotérico, segundo ele. Ele não já até drogou lá. Acho que o mais legal do outro do que hurt é as animaçãozinhas de... de morte, eu acho que é dano de queda. O bonequinho cai e ele só vai pra copa. Nossa. Cara, peraí. Eu vou salvar aqui e vou ver como é que é. Peraí ainda. Eu acho que foi na internet que foi de rolo. Vou salvar e eu vou dar uma olhada e começar a animação. Deixa eu ver se agora dá pra colocar aquela... a outra pistola lá. Agora vamos lá. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tchau. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não. Não. Você jogou, não. É open um pouquinho. Guarda, 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 handgun. Espera a red9. Que é a pistola do luz. O que você vai alvar? O que você vai alvar? O que você é alvar? O que você vai alvar? Você já tinha metido louco aí, já tinha pegado a Red Cannon já com... Tá aí, eu tô... A minha live tá com um delay. Acabei de ver aqui a animação da... Da... Da morte por queda. É bom? É legalzinho. Deixa eu ver. Foi, foi. Ele cai e já vai direto pro buraco. Nossa. Deixa eu salvar de novo aqui. Ok. É, a minha internet tá... Tá legal. Oxi. Olha aí. Olha os peixinhos, meu. Eu não posso ver... Eu não posso. Ué, não é aqui que eu desço? Pra eu pegar eu tenho que subir de novo. Ué, não posso pular? Esse pedaço aqui é... Pra tu evitar o máximo confronto. Um pedaço cheio de câmera. Não dá pra enfrentar inimigo com essas câmeras por perto. Ah, sim, seus amigos. Tem que ir na estrela. E o que o senhor tinha falado lá do... É, não. É... É... É porque vem inimigo infinito. Porque, tipo, a câmera de veia, ela chama inimigo, né? Se tu fizer mal a qualquer tipo de robô na frente da câmera, ela aciona tipo um alarme nível 2, aí eles jogam a... tipo um container com vários inimigos. Aí tu fica, mata aqueles inimigos e ela fica em alerta o tempo todo. Consertando eles. Não, ela não conserta. Conserta os robôzinhos que vem, caso tu destrua a câmera, vem os robôzinhos consertar ela. Entendi. E aí, quando ela volta, ela aciona o alarme de novo. Ela vai te ver enfrentando os inimigos, que tu não vai ter conseguido destruir tudo que tá ali perto. Tá ligado, é muito difícil. Ou seja, eu tenho que subir. Ah sim, Zap, nesse caso do Alfred e de Nilma, ele tinha gravado uma... tinha feito uma live aí, aí, uns dias atrás, que era... Tem outra peteca pra colar. Que era... Vou atrás de todas elas. É... Perguntando se era possível você conquistar pessoas usando certas... Marria, marria. Usando uma ergumba. Ah, sim. Se era possível pegar mulher com magia, né? Bate forte o tambor... Tchiki-tchiki-tchiki-tchiki-tchiki-tah. Já que tá? Cada vez mais oculto. É, o cut day, né? Não, foda. eu vou de boa noite aqui porque eu tenho três dias da manhã boa noite aí ó, começou a falar em feitiçaria é, falou de dar o caneco, o Zap chegou a minha hora aqui, adeus não é pra mim nossa mano, eu vi uma boa mano acho que deveria ficar uma catinha qual é ai cara, mas não entendi sabe qual o perfume pra conquistar mulher era o cara pegar um fixador de corpo né, que vem sem cheiro né a base de água então cheirinho de álbum fixador dai que o cara falou dai tu vai ficar citado homem tem aquelas gotinha que escorre que é o pré ai tu vai colocar nesse negócio e vai misturar dai você espirra no corpo fica lá, sofreira um monte nossa há nada que mulher já não faça né é, eu já vi mulher fazendo isso é, falando a mesma coisa que esse cara falou aí só que lá lá naquelas partes lá o cara vai encostar ah não, de novo não os caras aqui começa a ficar meladinho vai lá e coletando isso, obrigado Leon porra eu chego aqui já vou só 10 pra você ver né mas eu passo fumo tu tranquilo senhor alto viu o clipe que o Doug postou lá do do senhor lá com o Heiske brincando fortnite e o senhor dropando um mísseis né, porque não e a musiquinha de ta 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 o que que foi o alto de raidor não, não ele ta aqui no chat ai, ai vai pude, vai pra aí pra frente padeiro merda ou esse vídeo aqui do já, a pessoa já tem o vídeo completo aí do do Hernani no do Petri hum, acho que não hein não caiu no caminhão quanto caminhão ainda não não era os cara não os cara não faz nossa caia no caminhão pô ta pe- o 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 Eu não sei se é verdade, mas eu não sei se ele tinha ficado em 100% de desconto. eu vou ter que voltar ali, é aqui ou é ali, um desses dois vai dar acesso a aquele banquezinho eu vou ter que usar o magic kit, que merda vou só testar essa arminha aqui eu acho queotar Quer ver? Caralho, o que fazer? Criador, esse jogo é que os cara não conseguem arrumar o aligamento dessa porta Nossa! Pronto, já terminei a lei, Shiroba disse, culpa do denouveau. Eu vi uns caras falando de bom negócio e jogando no TikTok. Eu falo, é só a primeira vez, só que quando vai acabar. Shiroba disse, mas como eu disse, às vezes... Ei! O que é que é que é que é que é a perna? Nesta hora é bom pegar uma churrosa, sabe? Vá! Não tem problema, não! Só que eu tenho certeza que é uma churrosa. Bela hora, Leão. Muito obrigado, o top dá as recargas fosas pra isso fazer. Vistão com a peteca por aqui, munição de rifo, tá na merda ainda aí, ó, só o cocô, isso porque eu fui pegar e matar a cobra aqui, tá sem munição, ó, não, não estou sem vida. Ai, meu, quem foi, ah, não, e os caras parecem do nada, não tem musiquinha, não tem nada, os caras não tem nada, nesse, nesse jogo aí eu só ando correndo, cara, eu não, eu não paro não, os caras não podem não, imagina, pegar e poder se curar, não, 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 não pode não. Ali está, ali está, mata-o, mano, mas que fetiche de merda é esse, cara, os japa tem, cara, de ficar com a cara assim, vai precisar de remédio para desprender o intestino e... Ficar com a cara onde? Curta, caçada, cara. Hum. Ah, eu também esqueci que eu posso vir aqui para baixo, né, se eu não me engano. Mas está cheio de cobra. Aí é foda. Ah, eu também sou bobo pra boné. O que é que acontece? Vou tentar vir aqui sem a cobra vir. A cobra disse e está cheio de bomba. Também. Tira uma disso e vem para eles. Aí é foda, meus amigos. Por que eu fui pegar outra coisa lá? Deixa eu já fazer a boa, vou jogar uma outra. Uma flash grenade aqui, né? Pra eu poder... O que é que você vai fazer? Nossa, mas que bosta de flash grenade. Puta que eu pare. Ah, não. Consigo pular de volta, não. Ah, consigo. Ah, não consigo. Agarra-me. 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 Chiruba disse a verdade. O que está jogando no teclado? Exatamente. Eu ia jogar no controle, mas aí a... A mira estava indo lá para os quiabos. Aí eu falei, não, 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 deixa... Já ajeitei aqui a mira para onde é que deveria ir mesmo. Chiruba disse por isso os reflexos de uma velha com Parkinson. Não, não, não. O SBR quer só contar esse SB. Aqui é o SBR. A gente disse que era um truque para ficar fluente em espanhol. A gente disse que é só falar segurando a língua. Tem um puzzle aqui que... Meu Deus! Puta que pariu! Do nada! Os caras aqui. Puta que pariu. Ah, é os caras que jogam pedra. Para explicar. Estar a rezar! Espera aí. Fazer a boa, né? Cadê a incendiária que a gente precisa? Vamos lá. Ok. Chirubadice Pera. Os caras que jogam pedras não são os espanhóis. Então, deixa quieto. Deixa quieto. Ué! Está de longe, né? Então, né? Já que tem a prescrição... Uma A12 tem a prescrição de um Sniper. A distância mínima para você arrancar a cabeça dos ganado aí é dois metros. Aí é foda. Aqui no Badi se coloca Valote. Valote. Ah, daí é diferente, né? Daí é até cinco metros. Você arra com o Kuroko do cidadão. Aí no jogo é de estilhaço. Deixa eu descer aqui com essa granada. Nossa, para pegar arma nova tem que passar por uns puzzles. Cara, aqui é foda. Chirubadice Balote é literal uma latinha que a escopeta dispara. Ah, por que eu fui pegar a tarminha? Eu estava tão de boa ainda. Olha, isso é tomar uma de perto, fiá. Arioz. Ainda tem mais granada aqui, ó. De novo? Puta, que pariu. Vai cagar sangue por uns três meses. Cara, eu olho para trás, não tem ninguém. Eu viro. Os caras, beleza. Cheguei. É isso que eu falo, andar sempre correndo. Puta, que pariu. Não. Pior que literal. Eu estava atrás. Onde os caras estão? Não tinha ninguém. Aí a musiquinha começa a tocar e os caras... Tum, 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 tum. Ah, eu comecei na live tua. Caraca, comecei, ó. Milagre. Chirubadice Mentos de soja. Mentos de soja. Pau. Mas mentos é feito com soja, cara. Parece que aquele doce vem com açúcar. Sai caro. Soja é mais barato. Vamos cair aqui na laguinha, que parece que é isso que o jogo quer que eu faça. Deixa eu pegar o outro ovo aqui. Oh. Ah, isso aqui foi cagada. Chirubadice Pensei que vinha do leite materno das mães filipinas que vendem de bom grado. Aí é foda. É explicado porque eu não tenho afta. O que é isso? Chirubadice, mas já que tocamos no assunto. É, ainda bem. Mentos de soja. Que porra. Agora vai vir mentos de... Mentos de... Chirubadice comerias um queijinho feito pela sua digníssima. Nossa. Puta que pariu. É uma palmeria, cara. Seria? Nossa. Bem, o fornecimento vai ser alto então. Chirubadice se feito com amor. Que mal queijo. Das mães filipinas. De vez em quando eu faço ela comer meus queijinhos. Pfff. Nossa. Carai. Informações desnecessárias. Ali está! Ali está! Chirubadice te mate information. Te mate information. Quem nunca, né? Não, 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 não. A SBR já provou. Direita da fonte. Não, não, não. Ai, cadê o cara? O cara não se afoga, hein? Óbvio, né? É um ganado. Fazer o que? Chirubadice, não atire. Deixe o Palerma detonar a bomba. Sim, mas tem que vir pro lado da bomba, né? A outra bomba já foi. Ali está! Chirubadice, mas literal tem uma corda na frente. Sim, mas já foi. O outro ganado já caiu no bait. Chirubadice, não precisa você detonar ela. Opa! Nossa, aí o que ia fazer? O que? O que? Que agora a Brasília não tem como você apostar nos times, né? Nossa! É. Daí ele acertou dois palpites da Champions, né? Hum. Daí deu dois mil e cem reais. Daí ele foi sacar. E ele falou que ele não podia sacar. Porque ele tinha que pagar um negócio lá pra... Pra ser premium lá da... Da página da Champions lá, pra ele poder sacar. Puta que eu pareço. Ei, ei. Pô, mas logo do Brasil, né? Tanto site, né? Ah, a maioria dos caras tá usando pra fazer as apostas nos times. Como que a Brasília não... Chirubadice dizem que as Las Plagas estão alojadas no reto dos aldeões. Por isso eles crescem em direção à cabeça. Nossa. Qual é o nome daquele... Naquele... Peixe que entra pela uretra? É o Candiru? É. Isso aqui é a La Plague. La Plague é o... É o Candiru, velho. Candiru. Não tinha uma avisada... O pessoal que não tem nada a ver com a Umbrella, pô. É só matar os Candiru. Pô, pior que tá... Um... Uns cara... Não sei quem que ele trouxe, cara. Tem muito Candiru e Vampiro, cara, pra cá. Agora no Paraná. Puts. É muito mesmo, cara. Daí o... Pessoal tão... Tão trazendo predador. Um nativo daqui pra matar. Chirubadice então literal reza Don Tival 4 é no Amazonas. Achou caralho na Espanha, meu amigo? Não. Muito enganado. É no Amazonas. É só uma comunidade ribeirinha... Colonizada pelo... Pelos espanhóis. Peraí, deixa eu... É que é naquela região ali do Acre, tá ligado? Que o Brasil comprou da... Da Bolívia. Ainda tem alguns... Cidadãos, né? Da... Da região mais espanhola. Da América Espanhola. Os caras... Olá. É, pô. Os caras... Detrás de ti, cabrón. Mas que passa, brasileiro? Isso é literal no Acre, véi. Ninguém nunca sacou. Os caras nem é. Vamos tirar foto de... De coisa na Espanha. Mas na Espanha, pô. Isso foi literal no Brasil. O pessoal tava falando que o Stazen acabou de poluir um dos maiores afluentes deles de água, né? É, o... O Edson tava falando lá do... Lá do Lago. De um raio. Um raio. Um raio. Um raio. E o... Parece que os caras que estavam fazendo as... As... As avaliação e a... As coisas pra ver quem... Quem era o culpado do descarrilhamento, né? Parece que os caras morreram, né? No... O avião caiu, né? E fã... Chiruba disse aquilo ali foi uma pica que eles nem tem noção do tamanho do estrago. Sim. Daí... Os carinha sabiam demais, né? Daí... Eles tiveram que ser apagados, né? Ia, pô. Mas isso aí é confirmado? Ou as notícias dos ap2? Não, avião morreu. O avião morreu. Não, avião caiu. Um monte de... Ah... Eram os caras no... Telegram... Coisa, né? Falando sobre isso. E o outro guardinha... De base. Também. Puff. Qual? Não, aqui no... Os dois carinhas. Ah, sim. Pô. É? É? O que é isso pegando fogo é... Completamente natural, né? Então... Vamos, leão. Des... Chiruba disse, é como dizem, para se morrer basta extrair libido. Estar libido. Chiruba disse, vivo asterisco. É, né? Aí tem que voltar e ir para ali. Ok. Melhorei agora... Capacidade de equipamentos. Que suficiente que eu tenho aqui, ó. Não sei por que os caras tá criticando a Tank Hurt, falando que era um FPS... Mais ou menos. É, os caras queriam o quê? Queria com... É, os caras que é jogo... Uau. Revolucionário, uau. Não, isso aqui é um baiô-choque, pô. É um baiô-choque, isso aqui não Call of Duty. Então, cara... É o primeiro... É, é... Primeiro jogo dos caras. É um jogo legal. Ah, mas... Não pode. É uma empresa pequena. É uma empresa pequena que o primeiro jogo que os caras fizeram é um jogo legal. É um jogo... Ok. A maioria do... Pessoal que tá reclamando tem certeza que achou o jogo difícil. Ah... Ah, deve ser jornalista gamer, né? Ah... Eu só vi a carinha... Muito dessojado, cara. Que tem brig... Eu acho que tem brig de até arrumar o corte. Não, cara. Olha... O... Igual aquele outro. É, eu não ganhei o jogo, então vou falar mal. Eles estão criticando porque a MundoFizz não aderiu ao boicote. Ah... Agora, tudo faz sentido. O... O... Tem um artigo de jornalista gamer falando... Ah, o jogo ele é muito difícil mesmo, não faço. Pô... O problema é seu, é? Né, cara... É... Steel issues, né, meu amigo? Steel issues. É... Eu também. Acho vários jogos difíceis aqui. E nem por isso, né? P***. Não, mas tipo... O mínimo... 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 Mi... O ... Xeruba disse nenhum. Eu repito, nenhum jogo da atualidade e 65 ano vai ter melhor otimização no PC. O... É, eu também? Os... Opa! Conseguiu! Conseguiu! Sou algo que o SBratdy pelo menos. Não lembra. É... Caralho! caralho minha live está quadriculando hoje internet novo é um jogo que não é de uma empresa que foi aí e não aqui sempre aqui quando quadricula live é porque sempre é internet que se fosse o que joga no console porque se fosse jogo assim eu vi um em que o cara foi no gol com e dentre as garotas do encontro às cegas e ele caiu junto com a mãe não tá que eu para a não cara esse daí foi o corpo não é possível cara mas já se o cara tá no casamento aí segue a não é eu peraí junto com a mãe mas disse que era o link que era o link tá manda eu não ele tá perguntando se tu que é o link e eu vou procurar na eu acho que eu pedi não sabe muito tempo foi lançado na oficina e por e o atomic heart ou eu só jogo ele porque o meu pc não roda né nem no mínimo cara eu baixei ele e deixei no mínimo e mesmo assim dá umas travadas o que é que eu comprei na black friday e eu tô economizando pra ver se eu comprei uma placa e aí deve ser só o que tá na superfície every break you take sugestionante uma crítica ao Atomic Heart que eu achei interessante. Mas mesmo assim, ele é um jogo... É o primeiro jogo dos caras, ele tá legal, tem potencial, sem o próximo jogo deles eles vão ter que dar uma melhorada, pelo menos. Mas é a princípio. Muito bom para um começo. Não é bom primeiro jogo? Puxa, mais que necessário. É, tipo, é... O negócio, se pra eles deram saldo positivo já tá bom, se deram o que esperavam de retorno, tá bom. E se o Swift for acima disso, tá melhor ainda. Cara, eu acho que com esse negócio aí do Zucran aí, vai acabar dando algum tipo de... pra mesa. Ele já tava incomodando. Vai dar bom pra eles. Pra tá lá. É, tá lá, é... É, NPC paisagem. Não, porque tipo, tem aqueles NPC ainda que tem... que é NPC burro, que fica andando de um lado pro outro, estilo Skyrim e... e o Dark Souls. É, e... 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 o cara... ele... é... e... 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 Esse aqui é bizarro, esse bigode Linho lá Meu Deus, Linho Porra Nossa, tipo, o Volver Se fizeram um novo jogo Ah, esse daí não foi finalizado Ele tá no back É Oh, caceta E tá cheio deles, ó O jogo não foi finalizado Tá mesmo Opa No final de tudo a geladeira tava certa Fuh Opa 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 Não Opa 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 Maravilha Vou só terminar de matar o monstro e eu já vou Desligue Aqui a live Vamos lá, vamos lá Se não me engano O estúdio pessoal Ele trabalhava mais com animação 3D Que são por motivos da A animação do jogo Tá bem bonita Do atleta Oh Calma ainda Eu tenho que passar para o outro Ah Não vai dizer que eu não posso fazer isso aqui Aqui no alto Tá de sacanagem Que образом lustran Incluído O belo que é Fico É uma 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 Ai Leon, meu Deus Só pode tirar no ar que ele vem abrindo a boca Certo Certo Vai, vai, vai Leon, caceta Meu Deus, vai Mira Isso G Não, não é mãe não Certo, tem que lembrar que o Actirio é o cara é adotado É, tem problema É, veja bem E É que falar, irmã, é prima Isso Olha o Leon que eu lendo aí, cara Cacar as costas Vai Leon É, que porra É só levar que esse bicho aí é uma salamandra, cara Cara, vai Leon, Leon Não Nada de Nada de Nada de Vá Leon Leon É foda ser professor de natação, né Então, né Cê ensina, ensina a Nuno E ele nada É foda Foda Vai Leon Vai Leon Pro outro lado Pro outro lado Vai, vai Leon Caceta Novamente Não Seja Veja Vá Leon Não Morra Perda Para A única coisa que rare É Renata Me Verda Alguma coisa que eu não consigo tocar Ei, Renata Aí o cara faz uma cagada, ou um gordo, safado, inventa que o cara faz uma cagada, só a agulha fica dando com o cara pra proteger o cara, sendo que ela gosta de outro cara. Nossa, meu Deus. O Seruba vai pescar alguma coisa na memória, né, Seruba? Ah, porque tem um Renato que eu já li sobre isso. Não, eu não gosto. Se tiver o nome NTR, eu não leio, cara. É só... É só... É só pra apostar raiva, cara. A Ana também não gosta, velho. Ih, rapaz. E se fala que tem NTR, ela fala na... Ih, rapaz. Leão com Ligman, velho. Leão com Ligman. Doencinha. É, eu já acabei de pegar o Ligman aqui. Que isso? Que isso, senhor? Fala aqui, né? Ele tá dentro do reator, ali, fazendo a portavisa. Essa esposa é chatinha, né? É. É o que prende o jogador, porque se fosse, os caras já estão fazendo speedrun desse jogo aí, bugando tudo. Eles pegam a arma mais forte lá, coloca os negócios dela que não nascem lá. Não, pra tu pegar as armas mais fortes, você precisa passar por esses puzzlesinho aqui. Tipo, esse puzzle aqui é totalmente opcional, essa área aqui do jogo. Mas era pra pegar uns pedaços das armas aqui, que eu tive que entrar no puzzle. É, Ligman. É, Ligman. É, Ligman. É, Ligman. Também tem um sugma também. É. Só o pior. Chiruba disse ele maceta a tia que é irmã de meia da mãe dele e ele vem macetando a tia há alguns dias. Só que no dia que ele vai na casa da tia, ela pergunta se a mãe dele cuidou bem do apartamento. Nossa. Ah, mas não tem nem sentido passar por aqui, né? Ou não. Essa daí é foda. Ah, tá ali. Tá ali, tem um puzzle dentro do puzzle. Caralho. Chiruba disse é muito ruim a tafuga no final dele. Que sacanagem. Qual o... 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 O Chiruba aqui. Chiruba disse esse Renato. Ah, sim. Ok. Que sacanagem. O... 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 O!!! Agora sim. O que eu acho chato nesses puzzles aqui é porque é um puzzle em uma área gigante, não é um negócio que tu vai lá e resolve. Ah não, isso aqui é onde tem a lacraia. Vai começar a aparecer os ganados aí que explodem a cabeça. Ué, já chegaram aqui as criancinhas. Meu saco. Opa, baúzinho dourado. É só pra eu confirmar se aqui é o lugar do gigante ou não. O gigante. Que maravilha. Peguei a melhor mamilha do jogo. Já pegou? Qual que é? Aquela que tem os dois discos. Ah, esse aí mesmo. O cara tá, eu vi os caras que não nos pediu, né? Pra pegar essa daí e ruxar os vozes. É forte, hein? Colocar elas no máximo. Arregaço dos bichos. Eu peguei um esquema dela aqui, eu não sei se foi ela que completa. Vai lá dar um oi pra geladora aqui. Eu acho que eu sei o que é que a geladeira tava certa aí. Ah, tem alguma coisa a ver com esse a luva do cara, né? Que a luva meio que se entrega aqui falando, ah, eu projetei não sei o que esse aqui lá. Sim. Tem mais, né? Vendo. Ah, deixa eu... deixa eu nem PC. Pô, PC não. Eu acho que já foi. Peguei os três esquemas aqui. Opa, agora sim, hein? Será que eu tenho pra criar ela ou é só uma parte dela que eu peguei? Não, não tem um esquema total dela. Peguei só um esquema de uma das partes dela. Não, não, não. Aí ó, a geladeira primeiro. Os caras já fizeram arte também. Nossa. Tava demorando. Essa aqui ia causar um dano da porra, era bem. Ficava com ela mesmo. Um bermudeira de uma raposa. Uma outra tá dando perseguindo, né? O quê? Ah, a serra tá dando perseguindo. aqui é lá mais forte só não é que na hora que você bate você pode soltar os bisco feliz me chamo de estar disponível ainda o cheirobe é esse daqui ó que tava falando é uma assistida inteira não sabe porra o problema dessa aqui é o alcance dela muito pequeno ainda é feito pelo melhor estúdio ainda o cara que gosta disso eu não curto o cara quem é que curte a ntr então eu acho que gosta de fazer o estúdio madino não é tão alegre é também depende que qual parte do estúdio que vai animar os meninos que é difícil então os caras são bons então os caras são ruim tem as mulheres que são boas a fazer a edição da extrema as vozes não é nem as vozes tem um tem literal tem um tem um estúdio que ele só é feito por mulheres e mas é muito maravilhoso o negócio o 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